Livro Quebrando as Cadeias da Intimidação, de John Beaver. Diga não sem se sentir culpado. Viva seguro sem a aprovação dos homens. Quando eu estava escrevendo este livro, Deus falou comigo profeticamente, dizendo Muitos dos que são chamados ao meu grande exército de crentes dos últimos dias estão presos pela intimidação. Eles têm corações puros diante de Deus e diante dos homens. No entanto, assim como os de Deão na Antiguidade, estão sendo mantidos cativos pelo temor dos homens. Juízes 6 e 8. Os dons que eu coloquei neles estão adormecidos. Eu ungirei a mensagem deste livro para libertar multidões desses homens. Eles se levantarão e me obedecerão destemidamente. Eles serão guerreiros valorosos e conquistarão grandes vitórias na força do seu Deus. Prefácio Vamos usar os dons que Deus nos deu para alcançar o mundo. Em vez disso, porém, muitos de nós estão recuando por causa de ataques sutis e outros não tão sutis. A palavra de Deus traz muitos exemplos de crentes que foram intimidados e romperam o caminho rumo à vitória. Josué, Gideão, Nemias e Davi. Para citar apenas alguns. A Bíblia diz, toda arma forjada contra ti não prosperará. Isaías 54, verso 17. Através deste livro e do poder do Espírito Santo, todo crente poderá romper as cadeias da intimidação e seguir rumo à vitória. Que Deus possa levantar esta geração, um exército de guerreiros que não recuarão jamais. John Mason, autor do livro, Derrotando um inimigo chamado Mediocridade. Introdução Inúmeros cristãos lutam contra a intimidação. No entanto, a maioria combate os seus efeitos, em vez de lutar contra sua origem. Imagine uma linda casa com móveis caros, mas sem uma parte do telhado. Uma chuva forte vem e inunda toda a casa. Quase tudo é arruinado. São necessários dias para remover todos os móveis, cortinas e tapetes sujos e danificados. Em seguida, o proprietário trabalha com diligência para substituir tudo o que foi destruído. Quando seu trabalho está quase completo, outra tempestade destrói toda a restauração que ele fez no interior da casa. É apenas uma questão de tempo, até que a chuva destrua tudo e a cada tempestade sua força e seus recursos se esgotam. Desanimado, ele finalmente interrompe seu trabalho e se contenta com o que acredita ser o seu destino nesta vida. É claro que isto parece absurdo. Você provavelmente está pensando, por que ele não conserta o telhado e depois restaura o que foi perdido? Que tolice! Entretanto, este cenário descreve a forma como muitas pessoas lutam contra a intimidação. Elas se esforçam para corrigir os seus efeitos. O desespero, o desânimo, a confusão, a desesperança e daí por diante, em vez de quebrarem o poder da intimidação. Alguns lutam contra a intimidação procurando conselheiros para aprenderem a lidar com seus medos. Outros se resignam a viver como escravos da timidez, com medo de terem a esperança de serem livres. Nos dois casos, eles se acostumam a viver em uma casa com um furo no telhado e móveis molhados. Outros buscam isolamento. Sem esperança, todos eles acabam abandonando completamente sua encharcada residência. A mensagem deste livro não ensinará você a lidar com o problema. Ela compartilhará o caminho de Deus para a libertação total de todo medo e intimidação. Então, você poderá cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Passei muitas horas em meu computador trabalhando neste livro e pedindo ao Senhor para me guiar enquanto eu escrevia. Certa manhã, enquanto eu estava trabalhando, senti a presença do Senhor entrar no quarto. Levantei-me do computador e comecei a andar e a orar. Enquanto orava, o Espírito do Senhor veio sobre mim para profetizar e foram estas as palavras que saíram dos meus lábios. Filho, muitos dos que são chamados ao meu grande exército de crentes dos últimos dias estão presos pela intimidação. Eles têm corações puros diante de Deus e diante dos homens. No entanto, assim como Gideão, na Antiguidade, estão sendo mantidos cativos pelo temor dos homens. Juízes 6 e 8 Os dons que eu coloquei neles estão adormecidos. Eu ungirei a mensagem deste livro para libertar multidões desses homens. Eles se levantarão e me obedecerão destemidamente. Eles serão guerreiros valorosos e conquistarão grandes vitórias na força do seu Deus. Este não é apenas o ensino teórico. Durante anos, fui cativo da intimidação. O maior obstáculo que enfrentei foi não saber qual era a origem dos meus problemas, até que Deus revelou este inimigo maligno. Desde então, ele tem usado esta mensagem para libertar cristãos em todo o mundo. Um líder exclamou. Esta mensagem precisa estar nas mãos de todos os pastores do mundo. Não é uma mensagem somente para os pastores, mas para todos na igreja. Não creio que este livro esteja em suas mãos por acaso. A medida que você for liberto, por favor, compartilhe esta mensagem com outros que precisem dela. Compartilhar esta mensagem fará com que ela seja fortalecida em você. Eu o encorajo a unir-se a mim em oração, ao iniciar a sua aventura. Abra o seu coração e diga estas palavras na presença de Deus. Pai, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, peço ao Espírito Santo que revele a tua palavra a mim enquanto leio este livro. Por favor, revela e remove todas as inseguranças em minha vida, para que toda raiz de intimidação seja destruída. Que eu possa me aproximar mais de ti e com ousadia testemunhar do meu Senhor Jesus Cristo. A medida que sirvo ao Senhor, percebo cada vez mais que Ele usa circunstâncias e pessoas para nos preparar, para cumprir o seu chamado para as nossas vidas. Em 1983, deixei minha carreira de engenheiro para entrar para o Ministério de Auxílio em tempo integral, em uma igreja muito grande. Na minha posição, eu servia ao pastor, à sua esposa e a todos os ministros convidados que chegavam cuidando de várias tarefas, a fim de poder liberá-los para a obra que Deus os havia chamado a fazer. Depois de quatro anos, Deus me liberou para ser o pastor de jovens de outra grande igreja. Na semana em que eu deveria sair, um homem que também fazia parte da equipe, disse à minha esposa que Deus havia lhe dado uma palavra para mim. Desde então, essa palavra tem ecoado em meus ouvidos como uma advertência, protegendo-me debaixo da sombra de sua sabedoria e força. Como acontece com qualquer palavra que procede realmente de Deus, ela se tornou um leme para o meu coração e um fundamento para me livrar da incerteza. Essa palavra exerceu um impacto imediato em mim. Reconheci como a sabedoria de Deus, mas não tinha o pleno entendimento sobre como aplicá-la. Esse conhecimento só viria ao longo dos anos que se seguiram. Uma experiência transformadora No início de 1990, o Senhor confirmou que o seu chamado para a minha vida naquele tempo era vigiar e ministrar. Depois de estar na estrada por pouco tempo, tive uma experiência transformadora, através da qual finalmente compreendi as palavras de instrução que Deus havia me dado anos antes. Começamos a dirigir algumas reuniões em uma igreja. Em uma quarta-feira à noite, estávamos programados para continuar no domingo. O Espírito de Deus moveu-se de forma poderosa e houve libertações muito fortes, curas e salvação. A presença de Deus nos cultos aumentava a cada noite. Na primeira semana, uma senhora envolvida no movimento Nova Era foi gloriosamente liberta. Essa libertação pareceu ser o catalisador que impulsionou as reuniões. Na semana seguinte, as pessoas começaram a vir de regiões a 150 quilômetros de distância para participar dos cultos. O pastor disse, não podemos encerrar esses encontros, Deus tem mais reservado para nós. Concordei e continuamos por 21 cultos. A palavra de Deus fluía como um rio que corria rapidamente e os dons do Espírito se manifestavam em cada culto. Certa noite, durante a segunda semana de reuniões, estava pregando quando, de repente, virei para trás e encarei os músicos e cantores. Havia cerca de 25 pessoas sobre a plataforma. Então, declarei, há pecado nessa plataforma. Se você não se arrepender, Deus vai trazê-lo à tona. Depois de ouvir isso, pensei, uau, de onde veio isso? Eu estava pregando há tempo suficiente para saber que há momentos em que a unção de Deus vem sobre você de uma forma tão forte que você faz afirmações que seus ouvidos físicos só ouvirão depois de já terem sido ditas. Isso é pregação profética. Quando falamos por inspiração divina. Minha mente começou a questionar o que eu havia dito, mas rapidamente expulsei esses pensamentos, porque sabia que o que havia dito procedia de Deus e eu não havia premeditado aquilo. A unção para pregar permanecia sobre mim de forma intensa. As multidões aumentavam a cada culto. Durante a terceira semana, mais uma vez, enquanto eu pregava, eu me voltei. Apontei o dedo para os que estavam na plataforma e declarei com ousadia através da unção do Espírito Santo. Há pecado nesta plataforma. Se você não se arrepender, Deus irá expor o pecado e você será excluído. Senti um aumento de autoridade e de segurança. Desta vez, não questionei, porque sabia que Deus estava dando início ao processo de retirar o pecado da sua casa. Julgue ou seja julgado. Quando o pecado entra em nossas vidas, o Espírito Santo nos convence e nos instrui. No entanto, se não dermos ouvidos, começaremos a nos tornar frios e cauterizados. Isso continuará até nosso coração não ser mais sensível a ele. Então, para nos alcançar e nos proteger, ou para proteger aqueles que nos cercam, Deus enviará alguém para expor o que está errado. Ele não faz isso com o objetivo de nos constranger, mas sim para nos advertir e proteger. Se continuarmos nos recusando a ouvir, o julgamento virá sobre nós. Deus irá tolerar o pecado durante um período, para nos dar tempo de nos arrependermos, a fim de nos poupar da sua disciplina, e até mesmo durante a sua disciplina. O seu desejo é que não sejamos condenados com o mundo. O filho pródigo caiu em si quando estava no chiqueiro. É melhor cair em si, estando em um chiqueiro, do que continuar em pecado e um dia ouvir o mestre dizer Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Mateus 7, verso 23 Se não nos arrependermos, sofreremos, embora não seja este o desejo de Deus para nós. Referindo-se a isso, Paulo disse Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, estão mortos. 1 Coríntios 11, verso 30 O pecado, ao final, gera a morte espiritual e física. Senti que o Senhor estava disciplinando alguém na plataforma, tentando trazer aquela pessoa ao arrependimento, mas eu não sabia quem era a pessoa e a quem ele estava convencendo do pecado. Um ataque sutil de intimidação. Na noite seguinte, quando o pastor e eu estávamos no gabinete, nos preparando para dar início ao culto, um dos membros do conselho entrou e informou que os ministros de louvor e adoração parecem estar deprimidos e negativos naquela noite. O pastor achou que eles estivessem apenas cansados devido a tantos cultos e disse Diga a eles apenas para saírem e louvarem a Deus e colocarem os seus sentimentos de lado. Olhei para o presbítero e disse Espere um instante, há algo errado? O presbítero respondeu Bem, eles acham que o Senhor está sendo muito duro com eles. Eles acham que o Senhor deveria se dirigir a eles em particular e não em público. Embora eu não estivesse ciente disso naquele instante, aquele foi um momento crucial. A autoridade que Deus havia me dado para servir e proteger estava sendo desafiada. O inimigo não estava satisfeito com o que estava acontecendo naquelas reuniões e queria ir por um fim naquilo. Eu tinha uma opção. Embora naquele instante não estivesse ciente disso, eu poderia ceder a intimidação recuando no que havia dito aos ministros de louvor, perdendo assim a minha posição de autoridade. Ou poderia permanecer na minha posição de autoridade, quebrando o poder da intimidação e mantendo-me firme sobre o que Deus havia me dito. E imediatamente pensei John, por que você deixou aquelas pessoas constrangidas? Por que você não pregou simplesmente a sua mensagem sem virar para trás e apontar o dedo? Agora as pessoas da igreja estão tentando imaginar quem na plataforma está em pecado. E se ninguém estiver? Ou mesmo quem haja pecado? E se ele nunca for exposto? As pessoas continuarão desconfiadas e os que são puros vão sofrer com isso. Isso vai atrapalhar o andamento da igreja. Será que destruir o que foi feito de bom nessa igreja? Se fiz isso, ficarei com uma má reputação e mal comecei o meu ministério itinerante. Esses pensamentos atacavam minha mente sem cessar. Meus temores haviam começado a se concentrar em um pensamento. O que vai acontecer comigo? É assim que a intimidação muda o seu foco. O motivo. A raiz da intimidação é o medo. E o medo faz com que as pessoas se concentrem em si mesmas. O perfeito amor lança fora o medo. Porque o amor coloca o foco em Deus e nos outros. E nega a si mesmo. 1 João 4, verso 18. O pastor não disse nada. Nós três demos as mãos e oramos para que a vontade de Deus fosse feita naquele culto. Dirigimos-nos à plataforma como havíamos feito todas as noites durante as últimas três semanas. Durante o louvor, percebi que a palavra do Senhor não estava enchendo meu coração. Não senti nenhuma direção, mas pensei. Deus é fiel. Saberei o que dizer e fazer quando chegar ao púlpito. O louvor terminou. E enquanto o pastor fazia os anúncios, não movi nada em meu coração. Pensei. Vou me levantar e Deus me dará uma direção quando eu estiver de pé. Não sou do tipo que prepara esboços e tenho sermões prontos antes de pregar. Estudo, oro e depois falo segundo a inspiração em meu coração. Minha preocupação crescia à medida que o tempo passava. Porque eu sabia que não tinha nada a dizer se Deus não me desse a sua direção. Então, o pastor me chamou. Subi ao púlpito e, como não tinha direção, disse. Vamos orar. Enquanto orávamos, continuei a não receber nenhuma direção. Orei durante vários minutos. Para piorar a situação, as minhas orações não tinham vida. Era como se minhas palavras estivessem saindo de minha boca apenas para caírem aos meus pés. Pensei. O que vou fazer? Decidi pregar uma mensagem baseada em salmos, que eu já havia pregado antes. Enquanto pregava, não senti nenhuma vida, nenhuma unção na mensagem. Eu me esforçava para manter meus pensamentos em ordem. Parecia que Deus não estava em lugar algum onde eu pudesse encontrá-lo. Eu pensava. Por que eu disse isso? Ou aonde eu quero chegar com isso? Foi como se eu estivesse sendo guiado por uma confusão e não pelo Espírito Santo. Eu me consolava com o pensamento de que Deus iria se manifestar e me salvar daquele caos onde havia me metido. No entanto, as coisas só pioraram. Finalmente, encerrei a mensagem. E o culto depois, cerca de 30 minutos, também se afindou. Desnorteado, voltei ao lugar onde estava hospedado. Deus, por que o Senhor não se manifestou? Perguntei. Todos os cultos foram maravilhosos e poderosos, mas este culto não teve vida. Se eu fosse aquele povo, eu não voltaria. Na verdade, não quero voltar. Naquela noite, fui para a cama me sentindo como se tivesse engolido um saco de areia. Na manhã seguinte, acordei me sentindo como se o saco de areia tivesse crescido e se transformado em uma duna. Perguntei novamente a Deus, por que o Senhor não se manifestou? Não houve respostas. Não houve respostas. Eu pequei? Eu magoei? Silêncio. Orei por uma hora e cada minuto era uma luta. Coloquei um CD de louvor e comecei a cantar junto com a música. Raciocinei. Deus nos dá espírito de louvor em vez de espírito angustiado. Preciso me livrar desse sentimento. Entretanto, tudo o que experimentei foi meia hora de um canto sem vida. Fiquei mais frustrado ainda. O que eu fiz? Por que o Senhor não me responde? Depois do almoço, saí e fui até um campo gramado que ficava perto de onde eu estava hospedado. Pensei, vou amarrar o diabo e isso vai resolver. Mas eu era a única pessoa que estava se sentindo amarrada. Fiquei lá fora orando e gritando com o diabo durante três horas e quase perdi a voz. Eu precisava entrar e me preparar para o culto. Tentei me consolar. Com toda essa resistência, esta noite Deus vai se mostrar de forma poderosa. John, simplesmente, ande por fé. Passamos pelo louvor, adoração, anúncios e ofertas naquela noite. E eu sentia o mesmo mau pressentimento que havia tido na noite anterior. Mais uma vez raciocinei. Deus se manifestará assim que eu subir ao púlpito. Fui chamado e outra vez, nada aconteceu. Orei pedindo direção e só houve silêncio. Comecei a pregar outra mensagem que havia ministrado antes e fui tomado por uma grande confusão. Não havia vida, direção ou unção. Depois de cinco minutos neste caos eu disse, irmãos, precisamos orar. Alguma coisa não está certa. Toda a congregação se levantou e todos começamos a orar fervorosamente. A intimidação é revelada. De repente, ouvi a voz de Deus falar comigo pela primeira vez em mais de vinte e quatro horas. Ele disse, John, você está intimidado pelas pessoas que estão na plataforma atrás de você. Você foi destituído da sua posição de autoridade e o dom de Deus em você foi apagado. Com esta repreensão suave, uma explosão de luz inundou o meu espírito. Enquanto todos oravam durante os cinco minutos que se seguiram, o Espírito de Deus me levou a percorrer a Bíblia, mostrando-me diversos incidentes em que homens e mulheres ficaram intimidados e como isto fez com que o dom de Deus neles ficasse adormecido. Pude ver como eles abriram mão de sua autoridade e perderam sua eficácia no espírito. Então, ele me levou a percorrer os últimos anos e me mostrou como eu havia feito a mesma coisa. E imediatamente eu comecei a quebrar o poder da intimidação sobre mim, mesmo através da oração. Há um exemplo deste tipo de oração no epílogo deste livro. Durante os setenta e cinco minutos que se seguiram, preguei com base nas passagens que Deus havia me mostrado de forma inflamada. Quando terminei, dois terços da congregação vieram à frente para receber libertação da intimidação. Aquele foi o maior culto de todo o congresso de avivamento. Menos de uma semana depois, Deus começou a expor o pecado que havia no meio da equipe de louvor. Descobriu-se que o baixista estava saindo após os cultos e se embriagando. Além disso, um dos cantores estava dormindo com uma jovem da congregação. Ambos foram removidos de suas posições ministeriais. Pouco tempo depois, a líder de louvor e alguns outros causaram uma divisão na igreja. Um quarto da igreja partiu com ela. Como se constatou mais tarde, ela estava envolvida em adultério e dentro de um ano divorciou-se de seu marido. A última notícia que tive foi a de que ela estava vivendo com outro homem. Das famílias que lideraram a divisão, apenas um casal continua casado. Estas eram as pessoas que haviam reclamado que eu estava sendo muito duro com elas. Deus estava advertindo essas pessoas. Como teria sido melhor se elas tivessem recebido aquela advertência em seus corações? Voltei à igreja duas vezes e descobri que havia unidade e força como nunca antes. O pastor explicou, Deus purificou nossa igreja através daquelas situações e com isso nos tornamos mais fortes. O nosso louvor e adoração nunca foram tão livres. Ele também disse que muito da competição e rivalidade que havia antes já não existia mais. Glória a Deus! O que Deus compartilhou comigo durante aqueles curtos cinco minutos de oração, naquele culto expandiu-se para se tornar a mensagem que você está prestes a ler. Ele me levou a pregar essa mensagem em todo o mundo. Como resultado, vi inúmeros homens e mulheres serem libertos do cativeiro da intimidação. Uma mensagem para todos. Embora essa mensagem tenha sido revelada enquanto eu buscava Deus em meio a um conflito ministerial, não pense que esta lição está limitada aos que ficam atrás de um púlpito. Inúmeros cristãos lutam contra a intimidação. Geralmente, aqueles que são intimidados não percebem contra o que estão lutando. Como acontece com a maioria dos artifícios de Satanás, a intimidação é disfarçada e sutil. Sentimos os seus efeitos, depressão, confusão, falta de fé, sem saber qual é a sua raiz. Se eu tivesse percebido que estava sendo intimidado, não teria tido uma luta como a que ocorreu naquela igreja. Mas agradeço a Deus pela lição que essa situação me ensinou. A maioria de nós sente-se frustrada com a intimidação e tenta lidar com as suas consequências e frutos, em vez de lutar contra a intimidação em si e contra a sua raiz. Assim podemos sentir um alívio temporário, mas não vencemos a luta. Você pode recolher todos os frutos de uma árvore, mas se as suas raízes estiverem intactas, os frutos acabarão crescendo outra vez. Este ciclo pode ser desanimador, porque ficamos com a sensação de que simplesmente não conseguimos nos livrar desses obstáculos. Começamos a perder a esperança e a nos contentar em viver muito abaixo do que Deus nos chamou para viver. As verdades contidas neste livro o ajudarão não apenas a identificar a intimidação, mas também irão equipá-lo com o conhecimento que você precisa para quebrar a influência da intimidação sobre a sua vida. Oro para que à medida que ler este livro e andar nessas verdades, talvez você seja liberto para cumprir o seu chamado como servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você não esteja ansioso para confrontar a intimidação em sua vida de forma direta. Muitas vezes quando identificamos algo em nossas vidas que nos oprime, queremos ter alívio imediato. Mas geralmente esse alívio imediato tem um alto preço. Ele não é permanente. Quero desenvolver essa mensagem cuidadosamente, como ela foi revelada a mim. Nos próximos três capítulos, vamos estabelecer um fundamento crucial, começando com o entendimento da nossa posição e da nossa autoridade espiritual. Capítulo 2 Posição Espiritual e Autoridade Espiritual Satanás procura nos deslocar da nossa posição, a fim de recuperar a autoridade da qual Jesus o destituiu. Vamos começar refletindo sobre a palavra que me foi dada. Se você não andar na autoridade que Deus lhe deu, alguém vai tirá-la de você e usá-la contra você. Em primeiro lugar, é importante entender que existe um lugar ou posição no Espírito que nós ocupamos como crentes em Jesus. Juntamente com essa posição vem a autoridade. Esta autoridade é que o inimigo deseja, se ele puder fazer com que entreguemos a autoridade que nos foi dada por Deus, ele a tomará e a usará contra nós. Isso não apenas nos afeta, como também afeta aqueles que foram entregues aos nossos cuidados. Há diversas passagens bíblicas que falam sobre o nosso lugar de autoridade no Espírito. Vamos examinar alguma delas. Salmo 91, verso 1 Salmo 91, verso 1 Os crentes literalmente ocupam um lugar no Espírito. É fundamental que você, como crente, não apenas conheça esse lugar, como também trabalhe a partir dele. Se você não conhece a sua posição, você não pode trabalhar adequadamente no corpo de Cristo. Essa posição e a autoridade que ela traz podem ser perdidas ou roubadas. Um exemplo bíblico claro é o de Judas Iscariotes. Depois que Jesus ascendeu ao céu, os discípulos se reuniram para orar. Naquela ocasião, Pedro explicou o que havia acontecido com Judas. Porque está escrito no livro dos Salmos, Judas perdeu permanentemente o seu lugar no Espírito por causa da transgressão. Esta é a principal maneira pela qual o inimigo destitui as pessoas de sua autoridade espiritual. Foi assim que ele fez com que Adão e Eva caíssem, consequentemente, deslocando-os e ganhando senhorio sobre eles. e sobre tudo o que eles governavam. Adão e Eva detinham a mais alta posição de autoridade sobre a terra. Todo ser vivo e toda a natureza estavam sob a autoridade deles. Deus disse, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, verso 26 Nada nesta terra, na esfera espiritual ou natural, estava acima da autoridade da humanidade, somente o próprio Deus. Quando Adão detinha a sua posição de autoridade, não havia enfermidade, terremotos, fome ou pobreza. Enquanto Adão andava em comunhão com Deus e governava por meio da autoridade e do poder que Deus lhe havia delegado, havia o domínio do céu sobre esta terra. Mas com o pecado de Adão, o direito de tudo que estava debaixo de sua autoridade foi transferido. Por meio da transgressão, ele cedeu seu lugar no Espírito ao inimigo de Deus. As Escrituras testificam essa verdade ao mostrarem a ostentação de Satanás quando ele tentou Jesus no deserto. Satanás levou-o a uma alta montanha para mostrar-lhes todos os reinos do mundo e declarou, Darte-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Lucas 4, verso 6 Deus havia dado autoridade a Adão, e Adão, por sua vez, perdeu-a para Satanás. Adão perdeu mais do que apenas sua posição. Tudo o que Deus havia colocado sob os seus cuidados foi afetado. Um declínio gradual de toda a harmonia e ordem existente esteve início. Um exemplo desse declínio é o reino animal. No jardim, sob o domínio de Deus e de Adão, os leões não devoravam os outros animais. Isaías 65, verso 25 As cobras não tinham mordidas venenosas. Isaías 65, verso 25 Os cordeiros não tinham motivo para temer os lobos ou os outros predadores. Contudo, imediatamente, após a queda, vemos um animal inocente ser sacrificado para vestir o homem nu. Gênesis 3, verso 21 Mais tarde, vemos a inimizade e o medo colocarem-se entre o homem e os animais que um dia ele governara. Outra área afetada foi a própria terra. O solo foi amaldiçoado, trabalhando contra o homem em vez de trabalhar para ele, enquanto ele se esforçava para fazer nascer o fruto que um dia havia sido fornecido abundantemente. Gênesis 3, versos 17 e 19 Romanos 8, verso 20 diz Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. Nada na terra, seja natural ou espiritual, escapou dos efeitos da desobediência. A iniquidade, a morte, a doença, a pobreza, os terremotos, a fome, pestilência e muitos outros males entraram na terra. Houve uma perda da ordem divina e da autoridade divina. O primogênito de Adão aprendeu a odiar, invejar e assassinar. O inimigo tomara a autoridade que Deus havia dado para proteção e provisão e a voltara contra toda a criação, usando-a agora para destruição e morte. A autoridade restaurada Um homem perdera sua posição de autoridade, portanto, somente um homem poderia restaurá-la. Milhares de anos mais tarde, Jesus nasceu. Sua mãe era uma filha do povo que tinha uma aliança com Deus. Seu pai, o Espírito Santo de Deus. Ele não era parte homem e parte Deus. Ele era Emmanuel, Deus revelado em um homem. Mateus 1, verso 23. O fato de ser humano dava a Jesus o direito legal de recuperar o que havia sido perdido. Por ser o filho de Deus, ele estava livre do senhorio que o inimigo havia adquirido sobre o homem. Ele revelou a vontade de Deus em tudo o que fazia e dizia. Os pecados eram perdoados, porque na sua presença o pecado não tinha domínio. A enfermidade e a doença se curvavam diante da sua autoridade e poder. Lucas 5, versos 20 e 24. A própria natureza estava sujeita ao seu comando. Marcos 4, verso 41. Ele andava na autoridade da qual Adão havia abdicado. Jesus, através da obediência e do sacrifício, restaurou a autoridade dada por Deus que Adão havia perdido. E, portanto, o nosso relacionamento com Deus. Antes de voltar ao Pai, Jesus declarou. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versos 18 a 20. Esta passagem mostra claramente que Jesus recuperou o que Adão havia perdido e muito mais. Satanás e Adão só tinham domínio sobre a terra. Mas o domínio de Jesus incluiu não apenas a terra, mas também o céu. Jesus elevou-se acima do lugar de autoridade que Satanás desapropriou. Depois de revelar sua posição e autoridade, Jesus nos disse, portanto, ide. Por que Jesus estabeleceu esta relação entre a sua autoridade e o nosso chamado? Encontramos a resposta nos escritos do apóstolo Paulo. Posições de autoridade Paulo orou para que soubéssemos qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios 1, versos 19 e 20. Observe que não se trata de um único lugar celestial, pois Paulo diz claramente lugares. A razão pela qual Paulo diz lugares se encontra em alguns versículos posteriores, nos quais lemos, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esses lugares são onde os seus filhos redimidos devem habitar. Agora surge a pergunta, onde estão esses lugares de habitação? E que posição eles têm? A resposta encontra-se em Efésios 1, verso 21. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O homem redimido oculto em Cristo agora recebe uma posição no Espírito que está acima do diabo. Jesus declarou com ousadia, Eis aí, vos dei voz de autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Lucas 10, verso 19. Agora entendemos a ordem, Jesus entendia a autoridade que estava dando aos crentes. Os direitos adquiridos em nosso novo nascimento nos colocaram nesses lugares celestiais, muito acima da autoridade e do poder do inimigo. Assim como fez com Adam, o jardim do Éden, Satanás agora procura nos deslocar no Espírito, a fim de recuperar a autoridade que Jesus tirou dele. Se Satanás puder roubar esta posição de autoridade ou fazer com que os indivíduos renunciem a ela, ele terá novamente autoridade para agir. Paulo diz isso claramente, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, verso 27. Nós, crentes, não devemos perder o nosso lugar no Espírito. Posição no reino. Precisamos entender que o reino de Deus é simplesmente isto, um reino. Os reinos são estruturados de acordo com níveis de graduação e autoridade. O domínio do céu não é exceção. Quanto maior a graduação, mais influência e autoridade. No jardim, Satanás não estava atrás do elefante ou até mesmo do leão. Ele entendia a questão da autoridade, por isso, foi atrás do homem de Deus. Ele sabia que se tivesse o homem, possuiria tudo o que o homem governava e cuidava. Portanto, quando o inimigo tem como alvo uma igreja, o seu alvo principal é a liderança. Recentemente, o pastor de uma grande congregação decidiu divorciar-se de sua esposa. Não havia base bíblica para isso e aquela atitude destruiu sua mulher e seus filhos. Quando a liderança, que estava debaixo da autoridade dele, questionou seus motivos, ele lhes disse que, se não estivessem gostando, podia ir embora. Ele transgrediu deliberadamente o mandamento de Deus, liberando um espírito de divórcio e engano no meio de toda a congregação. Depois disso, houve um aumento nos divórcios naquela igreja, até mesmo entre a liderança. Outros ficaram desanimados. Chocados, eles passaram de igreja em igreja, perguntando-se em quem podiam confiar. Quando Satanás tira aquele que guarda a casa de sua posição, todos os que estão sob seus cuidados ficam vulneráveis. Tenho observado, pais e mães, que deliberadamente transgridem os mandamentos de Deus, e é só questão de tempo, até que seus filhos sigam seu exemplo. Você pode chamar isso de maldição, mas por que acontece? Através do pecado, os pais perderam a sua posição de autoridade no Espírito, deixando seus filhos vulneráveis ao inimigo, dando ocasião aos inimigos do Senhor. Este princípio está ilustrado na vida de Davi, em 2 Samuel 8 a 18. O reino era forte e seguro sob sua liderança. Deus o havia abençoado com vários filhos e filhas, então Davi tomou para si o que Deus não lhe havia dado a cometer adultério com Bate-seba. Ela engravidou, e para complicar as coisas, seu marido estava fora de casa, na guerra, defendendo o reino de Davi. Davi mandou chamar seu marido Urias, esperando encorajá-lo a dormir com Bate-seba, e assim parecer que havia gerado o bebê. No entanto, Urias, em devoção a Davi ao seu reino, não quis desfrutar da intimidade com sua mulher, enquanto seus companheiros soldados estavam em combate. Ele sabia que seria apenas questão de tempo até que Urias soubesse que sua mulher estava grávida. Finalmente, todos saberiam que Davi era o pai. Assim, Davi planejou o assassinato de Urias, enviando-o de volta para a batalha, levando em suas mãos sua própria garantia de morte. Urias foi colocado em meio à batalha mais acirrada. Então, quando estava cercado pelo inimigo, os que lutavam ao seu lado receberam ordens de recuar. Urias caiu pela mão do inimigo. Um único ato de adultério de Davi levou ao engano, à mentira e ao assassinato. Em pouco tempo, o profeta Natan foi até Davi para expor esse pecado. Davi confessou. Pequei contra o Senhor. Então, Natan lhe disse, Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Segundo Samuel 12, verso 13. Davi arrependeu-se e foi perdoado. Deus apagou a sua transgressão. Isaías 43, versos 25 e 26. Mas Natan prossegue advertindo Davi. Com isto, deste ocasião aos inimigos do Senhor. Segundo Samuel 12, verso 14. Davi foi perdoado, mas tornou a sua vida e a vida de sua família vulneráveis aos inimigos de Deus. Não apenas aos inimigos naturais, mas também aos espirituais. Sua família e a nação de Israel sofreram grandes consequências. O primeiro filho de Davi com Batisseba morreu. O filho mais velho de Davi, Amnon, herdeiro do trono, violentou sua meia-irmã Tamar. Absalão, filho de Davi e irmão de Tamar, vingou-se e matou seu meia-irmão Amnon. Absalão fez com que o coração de muitos dos homens de Israel se voltasse contra Davi e tomou seu trono. Ele desonrou o leito de seu pai, deitando-se com suas concumbinas e enviou os homens de Israel para caçar e matar Davi. O plano falhou e Absalão foi morto. Três filhos de Davi morreram porque ele havia exposto sua família aos inimigos de Deus através da sua transgressão. Já vi filhos de pastores que se envolveram com drogas, tornaram-se hostis à igreja e outros que se envolveram com prostituição ou homossexualismo porque seus pais perderam sua posição no espírito através da transgressão. Precisamos levar a Bíblia a sério quando ela diz Tiago 3, verso 1 O motivo pelo qual os mestres, os pastores são julgados com maior rigor é por causa do grande impacto de sua desobediência. Eles não ferem apenas a si mesmos, mas também a todos aqueles que foram colocados debaixo da guarda deles. Deus os perdoa assim como perdoou Davi. Entretanto, mesmo assim, eles irão colher o que semearam. Foi dado lugar ao inimigo. Entendo que essas palavras são duras. Por isso, apelo a você com toda a humildade e escrevo essas palavras com temor e tremor. Já vimos muitas tragédias, principalmente em ministérios. Não devemos julgar ou condenar. Ao contrário, precisamos perdoar e estender a mão aqueles que fracassaram. Se eles se arrependerem, serão perdoados por Deus, mas escrevo essas palavras como instrução e advertência àqueles que o inimigo terá como alvo. Todos nós devemos andar em humildade e restauração. Tenho quatro filhos. Passei a entender a tremenda responsabilidade que tenho sobre a vida deles e o quanto preciso prestar contas por essas vidas. Eles pertencem a Deus. Eu sou apenas um mordomo que foi colocado para cuidar deles. Jamais quero ver a vida deles destruídas porque dei lugar ao diabo. Quando estava no ministério de serviço, cuidava de coisas secundárias para que aqueles a quem eu servia pudessem cumprir o chamado de Deus sobre suas vidas. Eu cuidava da lavagem a seco das roupas, pegava crianças na escola, lavava o carro deles e daí por diante. Um dia, Deus me disse algo que me deu uma séria visão do ministério. Ele disse, filho, se você falhar nesta posição, as coisas podem ser corrigidas facilmente porque você está lidando com coisas naturais. Mas quando eu colocar em uma posição ministerial, você estará sobre pessoas e vidas estarão em jogo. Abdicando da autoridade. O propósito deste capítulo foi lhe dar um entendimento sobre a posição e a autoridade espiritual. Vimos exemplos de várias pessoas que perderam ou abriram mão de sua autoridade para o inimigo de Deus. Satanás tentará descaradamente roubar a sua autoridade, trazendo o pecado para dentro de sua vida. Se você estiver determinado a servir a Deus de todo o seu coração, ele também tentará derrubar você da sua posição em Cristo através da intimidação. O primeiro passo para quebrar a intimidação é confrontar as questões em seu próprio coração. No próximo capítulo, descreverei como você pode fazer isso. Capítulo 3 Dois extremos A revelação não tem valor algum sem a sabedoria e o caráter para vivê-la. Em apenas alguns instantes, o Espírito de Deus pode derramar discernimento em abundância em seu espírito. Mas essa revelação não tem valor algum sem a sabedoria e o caráter para vivê-la. Quando o Espírito Santo me conduziu através das Escrituras com relação a confrontar a intimidação, ele me mostrou dois extremos que podem desequilibrar a vida do crente. O primeiro extremo é a busca pelo poder. O segundo é a falsa humildade. O equilíbrio adequado encontra-se no livro de Timóteo um jovem que cultivava o caráter piedoso em vez da falsa humildade e que usava o seu dom em vez de buscar o poder. Um coração puro. Foi em listra que o apóstolo Paulo conheceu Timóteo, um jovem cuja mãe era uma judia cristã e cujo pai era grego. Paulo queria que Timóteo acompanhasse juntamente com Silas como assistentes de viagem dele. Ele seria responsável por cuidar das necessidades de Paulo. Atos 19 verso 22 Com o passar do tempo a fidelidade de Timóteo como servo foi provada. Ele foi promovido e foi-lhe confiado o cargo de ministro do evangelho finalmente vindo a pastorear a igreja de Éfeso. Em sua segunda carta a Timóteo Paulo escreveu Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide em tua mãe Eunice e eu estou certo de que também em ti. Por esta razão pois te admoesto que reavives o dom de Deus. Segundo Timóteo 1 versos 5 a 6 Observe que Paulo faz referência ao fato de que a fé de Timóteo era genuína. O coração deste jovem era puro. Ele não era um charlatão. Em outra carta Paulo recomenda Espero porém no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses pois todos eles buscam o que é seu próprio não o que é de Cristo Jesus e conheceis o seu caráter provado pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ou pai Filipenses 2 versos 19 a 22 Fica claro que o caráter de Timóteo estava fora de questão na qualidade de cristão o caráter deve ser a nossa prioridade máxima e a nossa busca maior o que nosso pai procura não é poder mas caráter é triste saber que muitos na igreja buscam o poder e a unção do espírito enquanto deixam de lado a busca por um caráter devoto o versículo de 1 Coríntios 14 verso 1 nos instrui buscai o amor e desejai com zelo os dons espirituais entretanto nós pervertemos esse mandamento nós buscamos os dons e a unção e apenas desejamos os frutos de amor em nossas vidas Deus é amor e até que andemos em amor não atingiremos a natureza de Deus um extremo buscando o poder e não o caráter alguns cristãos viajarão grandes distâncias centenas de quilômetros para irem a um culto de milagres profecia e unção mas não estão dispostos a tratar com ira a falta de perdão ou a amargura em seus corações isto é evidência de que a ênfase deles está no poder e não no caráter as manifestações espirituais nesses cultos podem ser de Deus mas precisamos tratar com o homem interior também esta ausência de disposição para tratar com o interior abriu as portas para o engano na vida de muitas pessoas embora a igreja esteja passando por um período de refrigério neste tempo o pecado precisa ser tratado é maravilhoso ver que as pessoas estão tão famintas pelo poder de Deus mas não devemos negligenciar a pureza de coração vimos muitos pastores caírem mas eles não caíram quando cometeram seu primeiro ato de imoralidade na verdade eles começaram a cair antes no dia em que o sucesso no ministério se tornou mais importante do que o relacionamento íntimo deles com Deus não vimos isto acontecer apenas entre os pastores mas também dentro de suas congregações Jesus disse bem-aventurados limpos de coração porque verão a Deus Mateus 5 verso 8 ele não disse bem-aventurados que tenham ministério de sucesso ele disse que sem um coração puro você não verá Deus naturalmente Jesus é o único que pode nos dar um coração puro não é algo que possamos conquistar é algo que não tem preço e que é gratuito não tem preço pelo fato de que exigiu a morte do filho de Deus e é gratuito pelo fato de ser dado sem custo a todos os que o buscam eu costumava orar Deus usa-me para ganhar os perdidos usa-me para curar multidões e para libertar as massas eu orava assim por vezes seguidas e esta era a medida da minha busca por Deus o meu maior alvo era ser um pastor de sucesso então um dia Jesus me mostrou que a minha ênfase estava fora de foco ele me chocou quando disse John Judas expulsava demônios curava enfermos e pregava o evangelho ele deixou o seu negócio para se tornar meu discípulo mas onde ele está hoje isso me atingiu como uma tonelada de tijolos e o senhor prosseguiu o alvo do alto chamado do cristianismo não é o poder de Deus ou o ministério é conhecer a mim ver Filipenses 3 versos 10 a 15 mais tarde quando minha esposa orava para ser usada dessa mesma forma Jesus interrogou-a Lisa você já foi usada por uma amiga sim respondeu ela como você se sentiu ela respondeu eu me senti traída ele prosseguiu Lisa eu não uso as pessoas eu coloco nelas a minha unção as curo as transformo e as moldo a minha imagem mas não as uso como você descreveria o relacionamento de uma mulher casada cuja única ambição fosse gerar filhos para o seu marido ela só teria intimidade com ele quando isso produzisse a descendência que ela queria ela não teria interesse algum em conhecer seu marido pessoalmente sei que isto parece absurdo porém qual é a diferença de clamarmos a Deus para que ele nos use para salvar pessoas quando nós mesmos não buscamos o relacionamento e a comunhão com ele quando tivermos intimidade com Deus reproduziremos assim como ele deseja o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte realizará grandes proezas Daniel 11 verso 32 a única ambição de Paulo era conhecer Deus Filipenses 3 verso 8 a 10 Moisés disse rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça Êxodos 33 verso 13 Davi clamou uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo Salmos 27 verso 4 e novamente Minha alma tem sede de ti meu corpo te almeja Salmos 63 verso 1 Os homens e mulheres da Bíblia que desejavam conhecer Deus mais do que qualquer outra coisa permaneceram fiéis a Ele completando a carreira que Ele havia colocado diante deles eles aprenderam o segredo da integridade com poder buscando a Deus ardentemente e eles puderam ter um vislumbre do seu coração algumas pessoas medem a sua maturidade espiritual pela sua capacidade de profetizar ou de fluir nos dons mas lembre-se que os dons são dados e não conquistados uma mula falou e enxergou o mundo espiritual um galo cantou três vezes e convenceu Pedro será que isto torna esses animais espirituais Jesus disse que muitos o chamariam Senhor e esperariam entrar no seu reino mas seriam impedidos eles terão feito milagres expulsado demônios e profetizado em seu nome mas ele responderá apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade Mateus 7 verso 23 a unção de Deus não significa a aprovação de Deus Saúl profetizou depois de Deus tê-lo rejeitado 1 Samuel 19 versos 23 e 24 Caifás profetizou embora o seu único objetivo fosse matar o filho de Deus João 11 verso 49 a 51 precisamos ter o coração de Deus para obedecer a sua vontade sem isto andaremos apenas na sombra da sua unção preocupados com legalismo ou a sensualidade Balaão profetizou e as suas profecias provaram ser verdadeiras entretanto ele teve a morte de um adivinho golpeado a fio de espada quando Israel invadiu a terra prometida Paulo mediu as virtudes de Timóteo pela pureza do seu coração e pela fidelidade do seu serviço também precisamos estabelecer este padrão diante de nós e permitir que o Espírito Santo nos meça com precisão não se pode deixar de enfatizar este pré-requisito de extrema importância ao combatermos o espírito de intimidação sem este embasamento a verdade desta mensagem não libertará e provavelmente poderá lhe fazer mais mal do que bem pois não são as palavras em si que detêm o poder de libertar mas sim o espírito e a substância que estão por trás delas para explicar isto vamos trazer à memória a advertência de Pedro como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles segundo a Pedro 3 versos 15 e 16 é mais importante buscarmos um relacionamento correto com Deus do que uma fórmula para nos movermos no seu poder com base nessa afirmação examine as primeiras palavras de Paulo em 2 Timóteo depois de deixar clara a pureza de coração de Timóteo Paulo escreveu por esta razão pois te admoesto que reavives o dom de Deus segundo Timóteo 1 verso 6 preste atenção nas palavras por esta razão as instruções de Paulo a Timóteo com relação a liberação do dom de Deus em sua vida não seriam válidas se a sua fé não fosse genuína agora vamos continuar o outro extremo a falsa humildade pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento a mesma que primeiramente habitou em tua volóide e em tua manionice eu estou certo de que também em ti por esta razão pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos segundo Timóteo 1 versos 5 a 6 por esta razão pois te admoesto Paulo estava se referindo a sua primeira carta a Timóteo onde ele exortava não te faças negligente para com o dom que há em ti o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério Paulo enfatizou a Timóteo a importância de não negligenciar o dom de Deus escrevendo sobre isso uma segunda vez sendo esta uma das primeiras coisas que mencionou em sua carta para entendermos o que significa não negligenciar o dom vamos dar uma olhada em alguns antônimos o contrário de negligenciar é cumprir realizar agir cuidar ocupar-se com concluir completar considerar consumar todas essas palavras estão relacionadas a ação e a autoridade a maioria das palavras tem uma forma verbal e uma forma nominal elas são positivas e decisivas para entendermos corretamente a palavra de Deus vamos examinar também o que significa negligenciar romper desprezar despedir desconsiderar descontar ignorar subestimar fazer vista grossa desvalorizar desdenhar não fazer caso de todas essas palavras negativas que significam ausência de ação determinação e autoridade é algo sério e grave negligenciarmos o que nos foi confiado quando negligenciamos sofremos perda o extremo oposto de simplesmente buscarmos o poder é viver naquilo que descrevo como um estado de falsa humildade as pessoas que vivem nesse estado reconhecem a importância de buscar o caráter de Deus mas param por aí elas nunca se aventuram a desenvolver os dons de Deus que estão sobre suas vidas porque tem medo elas evitam qualquer coisa que envolva o confronto interpretando isso como falta de amor ou de caráter cristão refiro-me a essas pessoas como pessoas de boa paz a primeira vista manter a paz pode parecer atraente mas Jesus nunca disse bem-aventurados que mantêm a paz em vez disso ele disse bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus Mateus 5 verso 9 os que mantêm a paz evitam o confronto a qualquer preço eles farão tudo o que puderem para preservar uma falsa sensação de segurança para si que entendem erroneamente como sendo paz o pacificador por outro lado confrontará com ousadia independente do que isso possa lhe custar porque ele não se preocupa consigo mesmo o pacificador é motivado pelo seu amor a Deus e a verdade somente sob essas circunstâncias é que a verdadeira paz pode florescer há paz no reino de Deus Romanos 14 verso 17 entretanto esta paz não vem pela ausência de confronto como Jesus mencionou o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele Mateus 11 verso 12 existe uma oposição violenta ao avanço do reino de Deus nós frequentemente pensamos vou simplesmente ignorar isto e logo passará mas precisamos acordar e entender que aquilo que não confrontarmos não mudará é por isso que Judas encoraja os santos dizendo amados quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco exortando-vos a batalhar-des diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos Judas 3 observe que ele disse batalhar des diligentemente ele não disse esperar que o melhor aconteça batalhar significa lutar ou guerrear o cristianismo não é um estilo de vida fácil a oposição e resistência constantes a nossa busca por Deus tanto na esfera natural quanto na espiritual Paulo fortaleceu Timóteo dizendo receba a sua porção de sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo como eu faço e como soldado de Cristo não se deixe prender pelos negócios deste mundo segundo Timóteo 2 versos 3 a 4 estamos envolvidos em uma guerra devemos ter a atitude de um soldado não devemos recuar diante do mal mas devemos vencer o mal com o bem pela graça de Deus Romanos 12 verso 21 as cartas de Paulo eram ordens para Timóteo marchar enquanto ele pastoreava a igreja de Éfeso Timóteo enfrentou desafios havia doutrinas falsas que deviam ser expostas conflitos e competições que deviam ser paralisados além disso líderes deviam ser levantados para que uma igreja forte e madura pudesse se desenvolver e estas eram apenas algumas das responsabilidades mais óbvias que ele deve ter enfrentado estou certo de que houve muitas oportunidades para o confronto tenho certeza de que acusações e calúnias foram lançadas contra ele por homens imaturos ou maus que estavam no meio da igreja além de tudo isto ele tinha outro obstáculo a vencer a sua idade ele era um jovem em uma igreja onde havia muitas pessoas mais velhas e isso por si só poderia abrir uma porta para a intimidação mas diante de tudo isto Paulo instruiu a Timóteo a permanecer forte sem se esquecer do que ele havia sido transmitido Paulo lembrava constantemente a Timóteo para permanecer na autoridade que lhe havia sido dada por Deus talvez Timóteo tenha recuado alguma vez por isso Paulo o instruiu ordena e ensina estas coisas 1 Timóteo 4 verso 11 prescreve pois estas coisas para que sejam irrepreensíveis 1 Timóteo 5 verso 7 tu pois filho meu fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus segundo Timóteo 2 verso 1 talvez Timóteo fosse como tantos outros hoje em dia que amam a Deus mas evitam o confronto o medo do confronto torna você cativo da intimidação se você identifica este medo em sua vida então esta mensagem está sendo compartilhada para lhe dar coragem e libertação Deus quer você livre para fazer e ser aquilo que ele lhe pedir não importa o que seja quando você está intimidado não existe alegria e sem alegria não existe força onde há medo não há paz mas à medida que romper com aquilo que o tem mantido aquado você encontrará alegria e paz em abundância capítulo 4 dons transmitidos como isto se aplica a mim até este ponto tratamos da intimidação e seus efeitos apenas sobre a liderança da igreja mas é bem possível que muitos de vocês que estão lendo este livro não estejam no ministério em tempo integral vocês podem estar se perguntando como isto se aplica a mim Deus dá um lugar ou posição no espírito a cada crente lembre-se Paulo explicou que Deus juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Efésios 2 verso 6 é neste lugar que os filhos de Deus redimidos devem habitar este lugar fica acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o Deus o Senhor Jesus a igreja o qual é o seu corpo Efésios 1 versos 21 a 23 a igreja é o corpo de Cristo assim como nossos corpos físicos contém muitas partes que diferem em função e capacidade também os membros do corpo de Cristo funcionam em diferentes chamados e dons Deus determina o propósito e a função deles cada um é importante e nenhum deles é independente dos outros Paulo declarou que todos os espíritos demoníacos foram colocados debaixo dos pés de Jesus isto ilustra claramente que nenhum demônio deve exercer autoridade sobre um crente se você é o pé do corpo de Cristo os demônios ainda estão debaixo de você Jesus disse eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente nada vos causará dano Lucas 10 verso 19 entretanto se não exercitarmos ou andarmos na autoridade que nos foi dada por Deus alguém a tomará de nós e a usará contra nós o inimigo está atrás da nossa posição no espírito revestidos com dons para operar vamos prosseguir com o nosso estudo da carta de Paulo a Timóteo por essa razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos segundo Timóteo 1 verso 6 a palavra grega para dom é charisma a concordância de Strong define essa palavra como um dom espiritual outra definição adaptada do dicionário Vine seria o dom da graça derramado sobre os crentes pela operação do Espírito Santo assim a palavra charisma define essas habilidades espirituais com as quais Deus equipa os crentes nada na esfera do espírito é realizado sem esse charisma ou habilidade sobrenatural de Deus não devemos pregar cantar profetizar dirigir ou mesmo servir sem ele nenhuma vida é produzida sem esta graça a religião sem vida nasce da tentativa do homem de servir a Deus do seu próprio jeito na sua própria capacidade quando ministramos aos outros sem o dom de Deus nós nos esforçamos em vão observe que este dom já estava habitando dentro de Timóteo quando o Senhor planta o seu dom ele não fica entrando e saindo mas permanece dentro de você porque os dons charisma e a vocação de Deus são irrevogáveis este dom ou poder é o equipamento necessário para cumprirmos o chamado que Deus coloca em cada um de nós operar nesses dons deve ser algo natural e confortável para nós assim como os papéis e funções das nossas áreas individuais não variam nem entram e saem o mesmo acontece com os dons que Deus derrama Paulo escreveu aos crentes de Roma porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom charisma espiritual para que sejais confirmados Romanos 1 verso 11 a igreja não será confirmada sem esses dons o equipamento espiritual que capacita os filhos de Deus a realizar a sua vontade leia com atenção o versículo abaixo servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus 1 Pedro 4 verso 10 examinaremos três pontos neste versículo primeiro todos recebem um dom segundo o dom não é nosso somos meramente mordomos dele terceiro o dom é uma porção da multiforme graça de Deus primeiro todos recebem um dom observe que o versículo diz servi uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu Pedro não disse conforme o dom que uns poucos escolhidos receberam se você nasceu de novo e foi cheio com o espírito recebeu o dom de Deus para operar no seu corpo não existem partes aleijadas ou inúteis neste corpo Paulo diz em Efésios 4 verso 7 e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo e novamente em 1 Coríntios 7 verso 7 quero que todos os homens sejam tais como eu também eu sou no entanto cada um tem de Deus o seu próprio dom um na verdade de um modo outro de outro se formos ignorantes a esse respeito permaneceremos incapazes ou inaptos para o serviço assim o nosso chamado não se realiza não se cumpre assim como os bebês aprendem a usar as partes do seu corpo precisamos desenvolver e exercitar esses dons para o serviço no corpo de Cristo nenhuma parte do corpo funciona fora desta capacitação sobrenatural segundo o dom não é nosso somos meramente mordomos dele se partimos do princípio de que não possuímos então este dom não deve ser negligenciado ou utilizado para proveito próprio ele não nos pertence para agirmos como bem entendermos em relação a ele ele é dado para que possamos servir aos outros somos responsáveis por cuidar dele lembra-se da parábola dos talentos o senhor a um deu cinco talentos a outro dois e a outro um a cada um segundo a sua própria capacidade Mateus 25 verso 15 então ele saiu em uma jornada os dois primeiros homens usaram seus talentos sabiamente gerando aumento enquanto o terceiro homem enterrou dele quando o senhor voltou os dois primeiros prestaram contas do que havia sido feito com os talentos que eles haviam sido confiados o senhor elogiou cada um deles muito bem servo bom e fiel então o terceiro homem veio para prestar contas com medo ele havia escondido seu talento ele via seu senhor como um homem injusto como alguém que esperava demais então esse servo achou que sua negligência seu egoísmo e sua falta de cuidado eram justificáveis resumindo ele disse ao seu senhor veja eis aqui o que lhe pertence quando o senhor viu como aquele servo havia desprezado o que ele havia entregado aos cuidados dele chamou-o de servo mau e preguiçoso o seu único talento foi tirado e dado ao homem que havia duplicado seu então o servo inútil foi lançado fora Mateus 25 dos versos 16 ao 30 nós prestaremos contas dos dons que nos foram confiados assim como todos os mordomos prestam contas de sua mordomia outra palavra para dom é habilidade definida como capacidade faculdade gênio ou poder em outras palavras talento a partir dessa parábola vemos uma clara ilustração sobre a importância de alimentarmos e desenvolvermos o dom a habilidade ou o talento que Deus nos confiou foi confiado a Paulo um ministério de ensino e apostolado ele disse foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder observe a importância que ele dava a necessidade de ser fiel ao dom se anuncio o evangelho não tenho de que me gloriar pois sobre mim pesa esta obrigação porque ai de mim se não pregar o evangelho se o faço de livre vontade tenho galardão mas se constrangido é então a responsabilidade de dispenser o que me está confiada primeiro corintios nove versos dezesseis e dezessete Paulo diz ai de mim observe que ai é uma palavra muito forte Jesus usou para advertir sobre o julgamento iminente de certos indivíduos ou cidades ele disse ai sobre Corazin e Betsaida cidades que não existem mais em Mateus 11 nos versos 21 e 22 ele também disse ai sobre os escribas e fariseus em Mateus 23 e sobre Judas Mateus 26 no verso 24 o termo ai é usado por Judas para descrever o julgamento dos homens maus da igreja no livro de Apocalipse esta palavra é usada com referência aos habitantes da terra sob o julgamento de Deus em Apocalipse 8 no verso 13 quando usou a palavra ai Paulo indicou a tremenda responsabilidade da fidelidade para com o dom de Deus um cristão acabará por se desviar se não agir de acordo com o dom ou chamado assim como um músculo se atrofia pela falta de uso um crente ocioso se isola e se torna presa fácil do inimigo ao estudar a vida de grandes homens e mulheres de Deus descobri que aqueles que caíram haviam se tornado ociosos ou negligentes em relação ao seu chamado talvez eles ainda estivessem ministrando mas faziam isso debaixo do ímpeto natural conquistados pelos seus anos anteriores no ministério eles começaram a usar o dom de Deus em benefício próprio e não para proteger e servir aos outros o rei Davi caiu em picado no momento em que deveria estar na batalha decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e setearam Rabá porém Davi ficou em Jerusalém segundo Samuel 11 verso 1 Davi era rei Deus o havia feito rei para pastorear e proteger Israel era tempo dele guerrear e não de ficar em casa em Jerusalém desfrutando das recompensas das vitórias passadas ele estava relaxando desfrutando dos benefícios de seus esforços anteriores e entediado ele estava observando seus domínios da varanda quando viu Batseba banhando-se e o final da história todos nós conhecemos a questão aqui é uma só não estamos aqui para tirar férias nossas vidas nem sequer nos pertencem pois até mesmo elas foram compradas e nos foram devolvidas para administrar somos residentes temporários e não habitantes permanentes muitas pessoas agem como se esta vida fosse o seu destino final Jesus disse a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra João 4 verso 34 esta também deveria ser a nossa dieta Jesus sabia o que era necessário para manter a sua força a nossa força vem da comida tanto física quanto espiritual se deixamos de fazer a vontade de Deus usando as próprias provisões de Deus em benefício próprio ficamos esgotados e perdemos as forças assim como aconteceria se parássemos de comer quando perdemos a força achamos mais fácil caminhar com este mundo e não contra ele nós nos tornamos obstinados egocêntricos autoconscientes e egoístas temos uma grande responsabilidade não devemos ser pessoas que simplesmente vão à igreja não aplicam nada em suas vidas e engordam com a palavra de Deus o Senhor nos adverte em Ezequiel 34 verso 20 eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras quem são as ovelhas gordas aquelas que se servem das coisas boas de Deus negligenciando as outras pessoas veja como Deus descreve a ovelha gorda acaso não vos basta a boa pastagem a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto e não vos basta o ter desbebido com águas claras a vez de turvar o resto com os pés visto que com o lado e com o ombro das empurrões e com os chifres impeliz as fracas e até as espalhardes fora eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas Ezequiel 34 os versos 18 e do 21 ao 22 os dons de Deus não estão à nossa disposição para cometermos excesso Deus nos testará com a sua bondade devemos usar a capacidade de Deus em nossa vida para servir aqueles que são fracos jovens ou incapazes para que o corpo possa ser completo não me interprete mal está certo que desfrutemos dos frutos do nosso trabalho Deus nos dá descanso e refrigério mas quando o nosso foco gira em torno de nós mesmos nos tornamos gordos e descuidados os dons e talentos usados somente para servir a nós mesmos não são multiplicados cada parte do seu corpo é responsável pelas outras partes se as suas pernas se recusassem a trabalhar todo o seu corpo sofreria se os seus pulmões ou o seu coração decidissem parar os seus outros membros pereceriam se Satanás conseguir fazer com que coloquemos o foco em nós mesmos em vez de servirmos aos outros então todo o corpo sofrerá terceiro o dom é uma porção da multiforme graça de Deus a palavra-chave aqui é multiforme ou de muitas formas Pedro divide os dons em duas categorias principais a primeira é o oráculo ou o dom de falar a segunda o ministério ou o dom de servir se alguém fala fale de acordo com os oráculos de Deus se alguém serve faça-o na força que Deus supre em 1 Pedro 4 verso 11 Paulo divide ainda mais essas duas categorias veja esta passagem do livro de Romanos porque assim como num só corpo temos muitos membros mas nem todos os membros tem a mesma função assim também nós conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada se profecia seja segundo a proporção da fé se ministério dediquemo-nos ao ministério ou o que ensina esmere-se no fazê-lo ou o que exorta faça-o com dedicação o que contribui com liberalidade e o que preside com diligência quem exerce misericórdia com alegria Romanos 12 versos 4 a 8 sob a categoria dos oráculos temos a profecia o ensino a exortação e a liderança sob a categoria do serviço estão o ministério de servir a contribuição e a misericórdia deixe-me interromper este ponto você não deve estar em uma posição de oráculo ou de liderança até que tenha provado ser fiel em servir alguém que está nessa posição muitos querem liderar e pregar mas não renderam suas vidas para servir não importa o quanto sejam talentosos fazer isso é um desserviço um prejuízo tanto para eles quanto para os que estão sob os seus cuidados se o caráter deles não for desenvolvido pelo serviço eles usarão sua posição de liderança para dominar sobre as pessoas já vi dois extremos resultantes da falta de entendimento o primeiro está relacionado àqueles que tem a si mesmo em mais alta consideração do que deveriam interpretando erroneamente que o oráculo é o único dom eles pensam que esse é o ponto mais alto do ministério e não acreditam que haja nenhuma outra forma de servir a Deus isso está incorreto porque também o corpo não é um só membro mas muitos se todo o corpo fosse olho onde estaria o ouvido se todo o corpo fosse ouvido onde estaria o olfato todos querem ser a boca mas cada parte é importante sem o ministério de ajuda o ministério de oráculo será limitado as pessoas tentam se mover no dom que desejam em vez de agirem de acordo com o dom que possuem no outro extremo estão aqueles que pensam que o ministério está limitado aos pregadores ou a equipe ministerial esta mentalidade aleija o corpo fazendo com que ele funcione de forma deficiente Paulo explica pelo contrário os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários e os que nos parecem menos dignos no corpo a estes damos muito maior honra também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra 1 Coríntios 12 versos 22 e 23 isto eleva a importância dos que não são percebidos Deus fez com que aqueles que não são vistos sejam ainda mais importantes do que aqueles que são vistos sem eles não haveria função de andar ou falar o livro de atos demonstra como a igreja primitiva lidava com a questão dos dons os cristãos primitivos percebiam que havia muito mais envolvido no ministério do que pregar curar libertar e profetizar atos 6 menciona que algumas viúvas da igreja de Jerusalém eram negligenciadas elas precisavam de alimentos e de ajuda com outras necessidades diárias quando isto chamou a atenção da liderança eles reagiram mas irmãos escolhi dentre vós homens de boa reputação cheios do espírito e de sabedoria aos quais encarregaremos deste serviço eles encontraram homens que atendiam a estas qualificações e os levaram à presença dos apóstolos e estes orando impuseram-lhe as mãos crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos atos 6 versos 6 e 7 o que aconteceu quando os apóstolos impuseram as mãos sobre eles o dom de servir foi transmitido e o resultado foi que a palavra de Deus se espalhou e os discípulos se multiplicaram aqueles homens estavam operando no dom que lhes havia sido dado que fato impressionante os homens servindo viúvas fizeram com que a palavra de Deus se espalhasse e os discípulos se multiplicassem grandemente creio que um dos grandes motivos pelo qual as nossas igrejas não estão crescendo e se multiplicando é porque nem todas as pessoas congregações e líderes estão se movendo nos seus dons o livro de atos demonstra ainda como um líder que está operando nos dons pode trazer um número limitado de pessoas a salvação mas quando toda a igreja se envolve os resultados são muito maiores logo após o dia de Pentecostes quando Pedro pregou houve um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas quando Pedro andava pelas ruas de Jerusalém sob a unção de cura crescia mais e mais a multidão de crentes tanto homens como mulheres agregados ao Senhor mas quando os crentes começaram a ensinar todos os dias em cada casa então a igreja começou a se multiplicar o próximo passo foi os crentes começarem a servir o que foi iniciado com o ministério às viúvas depois desse ponto a igreja se multiplicava grandemente atualmente os pastores praticamente imploram por voluntários que triste não se vê os líderes no livro de atos pedindo voluntários eles levavam essas posições de serviço tão a sério que procuravam homens qualificados para servirem às mesas qualificados quanto ao caráter e não quanto ao talento então eles eram indicados quanta importância eles davam a algo que hoje consideramos trivial a responsabilidade de ser fiel o que aconteceria se todos os crentes operassem no seu lugar que coisas tremendas veríamos o avivamento não é para os pregadores mas para todo o corpo quando cada pessoa assumir a sua posição lembre-se o dom é a habilidade que Deus nos dá não somos responsáveis por aquilo que não nos foi confiado a perna não é responsável pela vista ainda assim a vontade de Deus só pode ser realizada pela capacitação do espírito não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário a nossa suficiência vem de Deus segundo Coríntios 3 verso 5 é a operação conjunta desses dons que o inimigo quer paralisar quando ele tem êxito nisso pode impedir o nosso crescimento ele sabe que não pode impedir Deus de nos dar esses dons assim ele visa atacar a nossa liberdade de exercê-los a intimidação é a principal forma pela qual ele faz isso parte 2 revelando a intimidação capítulo 5 dons adormecidos por que tantos de nós são ineficazes já definimos que todo crente possui uma posição de autoridade que vem com talentos ou dons dados por Deus está oculto em Cristo Jesus acima de toda autoridade demoníaca então por que tantos de nós são ineficazes para responder isto vamos ler novamente o lembrete de Paulo Timóteo por esta razão pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos segundo Timóteo 1 verso 6 a palavra grega para reavivar é anasopoeiro que significa acender de novo ou manter a chama acesa se Paulo teve de encorajar este jovem para reavivar ou acender o dom charisma é porque ele havia ficado adormecido o dom não opera automaticamente como um fogo ele precisa ser reavivado e mantido aceso há pessoas que tem um coração puro e intenções sinceras e que acreditam que se Deus quer que alguma coisa aconteça ela simplesmente acontecerá mas isso não é verdade em 1795 Edmund Burke escreveu a única coisa necessária para que o mal triunfe é que os homens bons nada façam Timóteo tinha um coração puro você se lembra de como Paulo exaltou o seu caráter porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses pois todos eles buscam o que é seu próprio não o que é de Cristo Jesus e conheceis o seu caráter provado Filipenses 2 versos 20 a 22 no entanto foi Paulo quem o advertiu por duas vezes a não negligenciar o dom de Deus fazendo com que ele ficasse adormecido então há duas perguntas que precisamos responder o que faz com que o dom fique adormecido e como podemos avivá-lo responderei a segunda pergunta em um capítulo posterior mas agora vamos dar uma olhada na primeira o que faz com que o dom de Deus fique adormecido a resposta está no versículo a seguir por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos porque Deus não nos deu espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação segundo Timóteos 1 versos 6 e 7 a palavra grega para temor é Deilia esta palavra implica timidez e covardia e nunca é usada em um bom sentido nas escrituras olhando novamente versículo 7 na versão da sociedade bíblica britânica vemos pois Deus não nos deu o espírito de timidez os tradutores dessa versão concluíram que timidez é a palavra mais precisa para este versículo e eu também de acordo com essa versão Paulo está dizendo a Timóteo o seu dom de Deus está adormecido por causa da timidez sem alterar o significado eu poderia dizer Timóteo o dom de Deus em você está adormecido por causa da intimidação os crentes que estão intimidados perdem a sua autoridade no espírito por omissão consequentemente o dom deles a habilidade de Deus neles fica adormente e inativo embora esteja presente não está em operação quando aquele presbítero me disse que os líderes de louvor e adoração acharam que eu estava sendo muito duro com eles fiquei intimidado de repente o dom de Deus ficou inoperante e eu não preguei debaixo da unção como havia feito nos 18 cultos anteriores a vida de Deus pareceu ter ido embora a confusão se instalou perdi meu poder de decisão já não queria encarar as pessoas por quê? porque fiquei intimidado e assim renunciei a autoridade que me havia sido dada por Deus definindo a intimidação agora vamos ver as definições de intimidar e intimidação o dicionário Oxford English define intimidar da seguinte forma primeiro tornar tímido segundo inspirar medo terceiro aterrorizar amedrontar o dicionário Merriam Webster define intimidar como desencorajar coagir ou suprimir por ameaça o dicionário Oxford English define intimidação como o ato de intimidar ou amedrontar o fato ou condição de ser intimidado o uso de ameaça ou violência para forçar ou impedir uma ação o objetivo da intimidação é impedir você de agir coagi-lo ou forçá-lo a se submeter a intimidação quer subjugar você com um sentimento de inferioridade de medo quando você se recua e se submete seja consciente ou inconscientemente passa a ser escravo do intimidador você já não é mais livre para realizar a vontade de Deus mas está condenado aos desejos do intimidador que o capturou consequentemente o dom de Deus a habilidade espiritual de Deus que opera em você torna-se inoperante agora a sua autoridade foi arrancada de você para ser usada contra você e contra aqueles que estão na sua esfera de influência a origem da intimidação é o medo que tem suas raízes no nosso adversário o diabo ele é o gerador de todo medo e timidez ele nos atacará através de pensamentos imaginações e visões ou usar as circunstâncias e aqueles que estão sob a sua influência para nos intimidar em qualquer dessas hipóteses ele tem um único objetivo controlar nos e limitar nos Elias intimidado o profeta Elias operava com um poder tremendo ele compareceu com ousadia diante de um rei maligno que não tinha temor a Deus e declarou nem orvalho nem chuva haverá nestes anos segundo a minha palavra 1ª reis 17 verso 1 ele não teve medo deste reímpio ele passou os anos que se seguiram vivendo milagrosamente primeiro foi alimentado por corvos depois foi sustentado por uma viúva cujo alimento e cujo azeite não se acabavam embora a fome e a inanição cercassem a todos o filho dessa viúva morreu de repente e Deus ouviu a oração de Elias ressuscitando o menino dos mortos este era um homem que tinha um ministério poderoso depois de um longo período Elias compareceu novamente perante o rei o rei o culpou pelas dificuldades e sofrimentos decorrentes da seca e saudou-o dizendo és tu ó perturbador de Israel 1ª reis 18 verso 17 Elias respondeu com ousadia eu não tenho perturbado a Israel mas tu e a casa de teu pai porque deixaste os mandamentos do senhor e seguiste os balaíns então ele ordenou que o rei reunisse os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Ázera e os levasse ao monte Carmelo juntamente com toda a nação de Israel no dia do confronto todo Israel se reuniu para ver quem era o verdadeiro Deus Elias desafiou com ousadia os profetas de Baal e Ázera para oferecerem um sacrifício aos seus deuses ao mesmo tempo em que ele oferecia um sacrifício ao senhor e o Deus que responder por fogo esse é que é Deus declarou Elias em 1ª reis 18 no verso 24 o senhor Deus respondeu com fogo e o povo de Israel se prostrou sob seus rostos e se voltou para Deus então sob as ordens de Elias eles mataram todos os 850 falsos profetas em seguida Elias proclamou que iria chover orando ardentemente e chamando isto a resistência quando não havia sinal de chuva dentro de minutos o céu ficou negro e caiu uma forte chuva enquanto Acabe fugia para o seu palácio a mão de Deus veio sobre Elias e ele ultrapassou a carruagem de Acabe este foi apenas um dia na vida de Elias a nação mudou de atitude os maus foram mortos a longa seca terminou Elias pôde ouvir claramente a voz de Deus agir de acordo com ela e ver grandes milagres confrontado pela esposa do rei nesse mesmo dia contudo a mulher de Acabe Jezabel ouviu o que havia sido feito aos seus profetas e enviou uma mensagem a Elias façam-me os deuses como lhes aprover se amanhã a estas horas não fizerei a tua vida como fizeste a cada um deles ela estava furiosa porque com ele porque aqueles eram os seus profetas que pregavam a sua mensagem agora veja a reação de Elias temendo pois Elias levantou-se para salvar a sua vida se foi e chegou a Berceba que pertence a Judá e ali deixou seu moço ele mesmo porém se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse basta toma agora o senhor a minha alma pois não sou melhor do que meus pais 1ª reis 19 versos 3 e 4 no mesmo dia em que venceu uma batalha tão grande Elias fugiu para salvar sua vida ele ficou tão intimidado e desanimado por causa de Jezabel que desejou morrer o propósito da intimidação dela era impedir que Elias concluísse o propósito de Deus ela queria reverter a sua influência sobre a nação ela queria vê-lo destruído e fora do caminho embora não pudesse matá-lo ainda assim ela realizou um de seus objetivos aterrorizando para que fugisse e desejasse a morte inconscientemente ele estava cooperando com o plano dela se Elias tivesse visto as coisas com mais clareza jamais teria fugido os sintomas da intimidação o espírito de intimidação desencadeia a confusão o desânimo e a frustração o seu objetivo é fazer com que você perca a perspectiva apropriada tudo parecerá avassalador difícil ou mesmo impossível quanto mais forte a intimidação maior o desânimo e a falta de esperança se a intimidação não for confrontada imediatamente ela fará com que você faça as coisas que jamais faria se não tivesse sob a sua influência este é exatamente o objetivo da intimidação examinando situações em que fui atacado por um espírito de intimidação posso me identificar com o que Elias deve ter sentido antes de entender como a intimidação funcionava eu me sentava em meu quarto de hotel sentindo-me desanimado e sem esperança eu me perguntava de que adianta tudo isto? quem você pensa que é? algumas vezes eu tinha esses pensamentos até na manhã seguinte após um grande culto lembro-me de uma vez em especial em que não consegui fazer absolutamente nada o dia todo eu não conseguia tirar aquele peso de cima de mim orava mas parecia que Deus não estava em lugar nenhum assim como aconteceu com Elias o meu foco havia se voltado para mim e unicamente para mim eu me sentia ineficaz e considerava meu ministério inútil foi por isso que Elias disse basta toma agora ó Senhor a minha alma pois não sou melhor do que meus pais no fim deste dia especialmente desanimador Deus me mostrou como Elias havia sido intimidado por Jezabel finalmente reconheci que meu comportamento era exatamente o que este espírito de intimidação e desânimo queria que eu tivesse ele queria que eu abrisse mão do que Deus havia me enviado para fazer havia pessoas na igreja que não gostavam da mensagem de arrependimento e santidade que Deus me havia dado para entregar imediatamente eu pude ver a raiz dos sintomas contra os quais havia lutado durante todo o dia e o espírito de intimidação libertei-me com ousadia e me senti livre da confusão e da frustração tivemos um culto poderoso naquela noite mais tarde explicarei como confrontar o espírito de intimidação mas agora vamos dar mais uma olhada na vida de Elias para ver como reconhecê-lo o que você está fazendo aqui Elias foi destituído de sua autoridade quando não confrontou a intimidação de Jezabel de frente como resultado o seu dom ministerial para a nação foi suprimido e ele seguiu em uma direção que não era da vontade de Deus estou certo de que ele parecia um homem inteiramente diferente enquanto fugia do confronto para o qual havia ocorrido mais cedo ele se dirigiu para a direção oposta deixando seu servo e correndo por 40 dias e noites até o monte Oreb a primeira coisa que ele ouviu Deus dizer ao chegar foi o que você está fazendo aqui Elias 1ª reis 19 verso 9 você pode imaginar ele está desanimado até a morte exausto por correr 40 dias em um estado de depressão e Deus pergunta por que você está aqui? será que Deus estava dizendo por que você fugiu do seu posto e se escondeu aqui? você pode estar pensando bem Deus enviou o anjo que deu a Elias os dois bolos para que ele pudesse correr 40 dias e 40 noites por que Deus perguntaria o que você está fazendo aqui? Deus sabia que Elias estava determinado a correr quando um homem tem em seu coração a decisão de fazer alguma coisa muitas vezes Deus deixará que ele a faça mesmo que não seja sua vontade perfeita Deus fez o mesmo com Balaão quando Balaque rei de Moab pediu-lhe para amaldiçoar Israel o Senhor disse a Balaão para não ir mas Balaão voltou e perguntou a Deus pela segunda vez e pareceu que Deus havia mudado de opinião ele disse a Balaão para ir na manhã seguinte Balaão colocou a cela sobre sua mula para partir e a Bíblia diz acendeu-se a ilha de Deus porque ele se foi números 22 verso 22 o anjo de Deus veio para matá-lo porque Deus lhe disse para ir e depois ficou zangado quando ele foi Deus deixou Balaão ir porque conhecia o seu coração ele sabia que Balaão queria a honra e o dinheiro que Balaque estava oferecendo mais do que queria obedecer a Deus quando um homem dispõe o seu coração para fazer algo Deus não o impedirá mesmo que esta não seja a sua vontade perfeita este foi o caso de Elias Deus desejava que ele voltasse e confrontasse Jezabel como havia feito com os profetas de Baal isto completaria o que havia sido iniciado no monte Carmelo mas Elias não queria enfrentá-la ele queria sair da pressão que estava sobre ele então Deus enviou um anjo até ele para lhe dar o alimento necessário para sua jornada Deus esperaria e trataria com a intimidação de Elias quando ele chegasse ao monte Oreb aquele que está por trás de tudo o trabalho que Deus havia começado através de Elias não podia ser concluído até que Jezabel fosse confrontada ela estava exatamente na raiz do problema de Israel a Bíblia diz ninguém ouve pois como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor porque Jezabel sua mulher o instigava 1 Reis 21 verso 25 o Senhor teria sido com Elias se ele não tivesse fugido ainda assim como havia sido com ele no Monte Carmelo mas ele ficou intimidado por Jezabel e foi destituído de sua autoridade o dom para completar a tarefa estava adormecido agora veja o que Deus diz a Elias depois de perguntar duas vezes porque ele estava ali disse-lhe o Senhor vai volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá unge a Azael rei sobre a Síria a Jeú filho de Nince um gerás rei sobre Israel e também Eliseu filho de Safate de Abel Meloá um gerás profeta em teu lugar quem escapar a espada de Azael Jeú o matará quem escapar a espada de Jeú Eliseu o matará 1ª reis 19 versos 15 a 17 observe que ele disse a Elias para ungir Eliseu profeta em seu lugar e para ungir Jeú rei sobre Israel Deus tinha dois outros homens que não fugiriam de Jezabel eles completariam a sua tarefa a obra que Elias havia começado foi colocada em compasso de espera enquanto ele fugia da intimidação de Jezabel lembre-se Jezabel era a influência motivadora por trás da maldade que havia se infiltrado em Israel se a má influência de um líder não for confrontada e não for dado um fim nela é apenas questão de tempo até que a maldade se infiltre até alcançar o que estão sob sua autoridade Jesus ensinou este princípio ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então ele saqueará a casa Marcos 3 verso 27 o valente é o líder a casa é o seu domínio ou o território de influência os seus bens são o fruto ou o resultado da sua influência agora aplicando estas interpretações leia novamente o que Jesus disse ninguém pode entrar no território de um líder e saquear os resultados da sua influência a não ser que paralise o líder e então poderá saquear o seu território você diz mas Acabe era o líder e Elias não teve medo dele sim e não Acabe ostentava o título de líder mas ele havia entregado sua autoridade à esposa portanto na esfera espiritual ela era o valente sobre a idolatria em Israel a instigadora da adoração a Baal foi a influência dela que fez com que toda a nação de Israel com exceção dos sete mil que eram fiéis a Deus afastassem-se da adoração ao único Deus verdadeiro como ela não foi confrontada diretamente sua influência permaneceu vi isto acontecer muitas vezes são estes os que detêm o título de pastor ou líder mas são controlados pela manipulação e intimidação dos outros geralmente das pessoas que deveriam estar fortalecendo como esposas sócios membros de diretoria diáconos intercessores e daí por diante eles dirigem o show por trás da cena controlando a pessoa que detém o título de líder isso também acontece nos lares pais são intimidados por seus filhos maridos são intimidados pelas esposas eles não são o chefe da casa é importante um líder levar em consideração o conselho dos que o cercam quer seja em sua casa ou em seu ministério porém é mais importante que ele permaneça na sua autoridade para poder servir e proteger sua família ou ministério usando o dom que Deus lhe deu se continuar a ler o relato do que aconteceu depois que Elias fugiu para salvar sua vida descobrirá que a obra que ele iniciou havia definhado Acabe continuava oprimir o povo com a sua maldade a influência de Jezabel sobre seu marido e sobre o reino aumentou a adoração a Baal foi restaurada embora Elias tivesse confrontado os profetas de Baal e toda a nação tivesse testemunhado o poder de Deus quando fugiu de Jezabel Elias levou consigo a coragem do povo Acabe morreu mas seus dois filhos que reinaram após ele continuaram a desencaminhar a nação aprofundando-a na idolatria 1ª reis 22 verso 51 e 2ª reis verso 9 perdão capítulo 9 dois homens que não abriam mão de sua autoridade Elias fugiu da fonte de toda esta perversão e corrupção por este motivo o Senhor o instruiu a ungir dois homens para tratar com esta mulher maligna foi Jeú que finalmente matou Jezabel quando ela tentou controlá-lo ele se recusou a se submeter a sua intimidação uma vez confrontada e destruída sua esfera de influência também caiu Jeú e seus homens então mataram todos os 70 filhos de Acabe ele chamou todos os adoradores de Baal juntos e os matou a fio de espada ele entrou no templo de Baal e queimou os artigos sagrados seus homens quebraram a coluna de Baal e derrubaram o templo transformando em um depósito de lixo agora veja o que a Bíblia diz sobre Jeú assim Jeú exterminou de Israel a Baal segundo a reis 10 verso 28 Deus disse a Elias claramente quem escapar a espada de Jeú Eliseu matará agora seriam necessários dois homens para concluir o que Elias originalmente havia sido enviado para fazer quando Deus disse a Elias para ungir Eliseu profeta em seu lugar foi porque Elias havia entregado seu lugar de autoridade por causa da intimidação Jeú e Eliseu no entanto não entregaram a autoridade que lhes foi dada por Deus a ninguém da casa de Acabe por isso o dom de Deus não estava adormecido e a nação foi liberta da adoração a Baal quando ficamos intimidados abrimos mão da nossa posição de autoridade consequentemente o dom de Deus para servir e proteger permanece adormecido terminamos inconscientemente apoiando a causa daquele que está nos intimidando há muitos relatos no antigo testamento do povo de Deus recuando quando deveria estar avançando como Paulo escreveu estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos tem chegado 1 Coríntios 10 verso 11 e mais uma vez aos romanos pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito Romanos 15 verso 4 citarei muitos relatos do antigo e do novo testamento neste livro pois não podemos entender plenamente as aplicações do novo testamento sem os exemplos do antigo no próximo capítulo veremos como a intimidação impede a obra de Deus não apenas na vida de um líder mas também na vida do povo a quem ele serve capítulo 6 paralisado pela intimidação uma pessoa intimidada honra aquilo que teme mais do que a Deus a intimidação nos paralisa na esfera do espírito ela faz com que comprometamos o que sabemos ser certo ela faz com que permitamos ou toleremos aquilo que sob outras circunstâncias não apoiaríamos um exemplo encontra-se na história de Eli e seus filhos antes de Israel se tornar uma monarquia era governada por juízes que Deus levantava em momentos críticos da história da nação de acordo com a bíblia de que Eli era o 15º juiz de Israel ele não apenas julgava como também era o sétimo sumo sacerdote ele julgou Israel por 40 anos seus dois filhos Ofni e Phineas também eram sacerdotes agora vamos dar uma olhada na atmosfera espiritual sob a liderança de Eli naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara as visões não eram frequentes 1 Samuel 3 verso 1 a palavra do Senhor mencionada aqui não são as escrituras escritas pois os israelitas tinham a Torá este versículo se refere ao discernimento inspirado por Deus acerca dos seus caminhos e planos permanecia apenas uma lembrança distante de Deus falando abertamente ao seu povo o autor do livro agora estava em silêncio a sua voz raramente era ouvida então por que Deus estava tão quieto encontramos a nossa resposta no capítulo 2 era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam e todo Israel e de como deitavam com as mulheres que serviam a porta da tenda da congregação ófine e finéias os filhos de Eli eram maus eles não apenas estavam fornicando com as mulheres de Israel como eram ousados a ponto de fornicarem com as mulheres que iam servir no tabernáculo onde a presença de Deus deveria habitar onde estava o temor de Deus naqueles homens a maldade deles porém não se limitava a desobediência na área sexual eles também tomavam a força as ofertas de carne crua levada pelo povo esta prática era contrária à lei e roubava dos adoradores e do Senhor a carne que lhes pertencia isto fazia com que o povo de Israel desprezasse a oferta do Senhor ófine e finéias eram pedras de tropeço para o povo de Israel o comportamento deles fez com que o povo se ressentisse contra as coisas de Deus ele sabia o que seus filhos estavam fazendo no entanto ele não os retirou de seus cargos e só os corrigiu com uma repreensão fraca por que fazeis tais coisas pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento não filhos meus porque não é boa fama esta que ouço estáis fazendo transgredir o povo do Senhor 1 Samuel 2 versos 23 e 24 seus filhos mereciam mais do que esta leve correção eles deveriam ter sido retirados de suas posições como sacerdotes e do tabernáculo em geral uma vez que não tinham um coração arrependido um profeta de Deus foi até ele e disse por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada e tu por que honras a teus filhos mais do que a mim porque aos que me honram honrarei porém os que me desprezam serão desmerecidos honrar significa considerar estimar ou respeitar quando ele se recusou a confrontar e disciplinar seus filhos ele demonstrou que os estimava mais do que a Deus uma pessoa intimidada honra aquilo que teme mais do que honra a Deus percebendo isso ou não ela se submete ao que a intimida se ele não tivesse ficado intimidado ele teria tratado com seus filhos de forma diferente mais tarde Deus fala com Samuel a respeito de Eli porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu a palavra do Senhor era rara e a iniquidade reinava sem restrições porque o juiz e sumo sacerdote tinha medo de seus filhos ele havia perdido seu lugar de autoridade e a sua capacidade de julgar retamente e de ministrar sobre Israel se fora o propósito de Deus havia sido frustrado os inimigos de Israel se fortaleciam por todos os lados enquanto a corrupção reinava no interior da nação quando os líderes abdicam de sua autoridade todos os que estão debaixo dos seus cuidados sofrem isto lhe soa familiar? é lamentável mas muitos pais são intimidados por seus próprios filhos como pastor de jovens tive a oportunidade de ouvir famílias cristãs que estavam desesperadas em busca de ajuda vi adolescentes que desprezavam seus pais e falavam com eles sem respeito algum parecia que seus pais os irritavam perplexo eu corrigia esses jovens bem diante de seus pais porque estes ficavam constrangidos e tinham medo de corrigi-los esses lares eram caóticos e a anarquia reinava os pais haviam abdicado de sua autoridade entregando-a a seus filhos o dom ou o poder de Deus nos pais para estabelecer a ordem no lar e criar os filhos tementes ao senhor estava adormecido este problema não se limita aos nossos lares mas está evidente em nossas igrejas também estive em centenas de igrejas fico alarmado ao ver como líderes são intimidados pelo seu próprio povo a atmosfera nessas igrejas não é diferente da de Israel sob o sacerdócio de Eli a voz de Deus é rara estes líderes abriram mão de sua posição de autoridade e o poder de Deus está adormecido os pastores pregam em todos os cultos e a louvor e a adoração mas há pouca ou nenhuma evidência da presença de Deus esses pastores preparam a mensagem cuidadosamente para não ofender ou confrontar aqueles que estão em desobediência quando não fazem isso criticam abertamente o povo frustrados batendo nas ovelhas para encobrir a sua intimidação por causa de alguns poucos mas em tudo isso há pouca ou nenhuma vida espiritual rara é a descrição bíblica da presença de Deus pode haver um jorro de vida aqui ou ali mas a presença de Deus não permanece e a sua palavra não é livre para fluir como uma fonte de águas vivas a igreja dos mortos vivos em 1990 ministrei em uma igreja do evangelho pleno as pessoas da igreja acreditavam que estavam vivas e se movendo com Deus quando preguei no domingo pela manhã senti como se minhas palavras estivessem sendo arremessadas de volta em meu rosto era como pregar face a face com um muro de tijolos havia uma pesada atmosfera de rebelião eu não conseguia entender o pastor e sua esposa eram as duas pessoas mais doces que eu já havia conhecido o filho deles dirigia o louvor e era um jovem maravilhoso fiquei confuso até que fui almoçar com eles após o culto o pastor disse John tenho uma pergunta a lhe fazer há um casal em minha igreja que se divorciou ambos continuam a vir sentando-se em lados opostos da igreja então o homem que é o líder dos introdutores conheceu uma mulher mais jovem na própria igreja e começou a namorá-la depois de algum tempo ela foi morar com ele agora estão vivendo juntos o que faço? eu não conseguia acreditar que ele precisava me perguntar isso perplexo perguntei você quer dizer que não o excluiu da igreja? não respondeu ele mas eu pedi que ele deixasse o cargo de líder dos introdutores comecei a pregar para o pastor e sua esposa por uma hora disse a eles como Paulo lidava com os presbíteros na igreja de Corinto um homem estava vivendo em imoralidade ali também Paulo repreendeu-os e contudo andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou 1 Corinto 5 verso 2 Paulo disse que o homem deveria ser excluído da igreja e explicou o porquê não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa o fermento penetra lentamente na farinha e se espalha por toda a massa fazendo com que todo o pão adquira capacidade para crescer Paulo compara o pecado não tratado flagrante e voluntário em nossas igrejas ao fermento no pão advertir aquele pastor você está permitindo que o pecado se espalhe sem ser tratado em toda a sua igreja Deus o responsabilizará pelo efeito sobre as outras ovelhas prosseguir um pastor não apenas alimenta as ovelhas mas também as protege você gosta de alimentá-las mas tem medo de protegê-las porque não gosta do confronto mas ambos são importantes você precisa confrontar este homem de uma maneira firme e amorosa e se ele não se arrepender imediatamente exclua-o da igreja se não alimentarmos as ovelhas elas morrerão mas se não as protegermos elas serão devoradas ele e sua esposa ficaram brancos ela disse não sei se quero continuar no ministério tudo o que quero fazer é amar as pessoas respondi se você não proteger essas pessoas isto é um amor conveniente e não verdadeiro amor eles admitiram que estavam se sentindo intimidados por algumas pessoas da igreja eles se abriram e me contaram sobre outros problemas na equipe de louvor havia alguns músicos que eram desrespeitosos eu disse a eles o quanto havia me sentido frustrado durante o culto e que agora eu sabia o porquê naquela noite no meio da minha pregação um homem interrompeu-me para entregar uma mensagem em línguas pedi que ele parasse explicando que Deus não interrompe a si mesmo o homem entendeu e parou de falar mas quando ele o fez o guitarrista se levantou gritando comigo não vou mais tolerar a pregação de alguém que não permite que o Espírito Santo se mova estou fora daqui ele agarrou sua esposa e gritou com o baixista para que ele o seguisse o baixista sua esposa e mais outra pessoa saíram violentamente a atmosfera ficou densa com desconforto a congregação ficou desnorteada imediatamente perguntei ao Espírito Santo o que fazer ele disse ensine-os sobre a autoridade enquanto eu ensinava a paz de Deus entrou na igreja à medida que a sua ordem era estabelecida quando terminei o Senhor me instruiu diga ao homem que você interrompeu para entregar as línguas e a interpretação agora um pouco hesitante disse ao homem que havia corrigido Senhor se possível creio que Deus deseja que o Senhor entregue a mensagem agora ele entregou a mensagem em línguas e também deu a interpretação começava assim assim diz o Senhor tenho visto a infestação do pecado nesta igreja mostrei ao meu servo apenas parte dela deem ouvidos as suas palavras pois elas são as minhas palavras comecei a chorar por causa do pecado e da rebelião que permeavam aquela igreja o pastor estava chocado o pecado crescia desenfreadamente porque os líderes estavam sendo intimidados exatamente por aqueles dos quais Deus queria que eles cuidassem alegrei-me estávamos tendo cultos maravilhosos com evidências de arrependimento cura e libertação a igreja havia experimentado uma reviravolta em suas finanças a frequência aumentou mas na terça-feira à noite antes do culto o pastor começou a chorar qual é o problema? perguntei John não estou com ciúmes de você apenas não entendo porque nunca vejo Deus se mover sou cheia do Espírito Santo mas nenhum dos dons do Espírito opera nos meus cultos ninguém é curado ou liberto e tudo parece ser tão difícil então comecei a fazer perguntas descobri que havia dois casais que faziam parte da diretoria e ambos haviam sido cheios do Espírito Santo há mais tempo do que ele por causa disso eles lhe diziam o que fazer e como dirigir a igreja expliquei você está intimidado pela sua própria diretoria precisa reassumir a autoridade que lhe foi dada por Deus e dizer a eles que você é o pastor e não eles no dia seguinte ele falou com eles os dois casais ficaram contrariados e terminaram deixando a igreja as reuniões se prolongaram e na última noite um grupo de pessoas veio à frente para receber oração mas o senhor disse você não deve orar por essas pessoas é o pastor quem deve orar por elas olhei para o pastor e pude ver o poder de Deus sobre ele pastor disse eu Deus está dizendo que você deve orar por essas pessoas ele começou a correr em meio aquele grupo de pessoas ele apenas as tocava e elas caíam sob o poder de Deus algumas caíam antes mesmo que ele as tocasse o poder de Deus era tão forte que elas eram atingidas antes mesmo que ele chegasse até elas uma menina estava possuída por demônios foi gloriosamente liberta depois de alguns minutos todos naquele grupo de pessoas estavam no chão sendo ministrados pelo Espírito Santo o pastor voltou-se olhou para mim e caiu de costas no chão sua esposa teve de encerrar o culto meia hora mais tarde dois homens o levantaram do chão aquela igreja nunca mais foi a mesma o poder de Deus no pastor estava inoperante por causa da intimidação o resultado foi que a presença e o poder de Deus eram raros naquela igreja depois de quebrar o poder desta intimidação o dom de Deus foi liberado mesma história cenário diferente testemunhei provas de que este princípio é verdadeiro em inúmeras igrejas assim como na vida de pessoas eu estava ministrando em uma igreja em outro país onde pude ver claramente pela forma como os pastores e outros líderes agiam que eles tinham problemas de intimidação preguei durante toda a semana incentivando-os a permanecerem fortes no espírito e avançarem em direção ao seu alto chamado em Deus quatro meses após a minha partida o tamanho da igreja havia triplicado eles passaram de um prédio de quatrocentos lugares para um auditório com dois mil lugares quando retornei após um tempo àquela nação o pastor me disse que ele e sua igreja não foram mais os mesmos desde que quebraram as cadeias da intimidação fui convidado para ministrar durante três dias em Atlanta na última noite preguei sobre quebrar o poder da intimidação o pastor foi gloriosamente liberto da intimidação que sofria pelo seu próprio povo ele disse você precisa voltar imediatamente e ficar por uma semana então voltei três semanas depois e realizamos nove cultos o poder e a presença de Deus eram tão fortes que algumas pessoas tiveram de ser carregadas para suas casas depois da meia-noite as pessoas ligavam para o pastor em sua casa no meio da noite perguntando o que deveriam fazer porque ainda estavam sendo tocadas pela presença e pelo poder de Deus elas nunca haviam visto Deus se mover de forma tão poderosa esta igreja teve reuniões de avivamento todas as semanas durante nove meses depois desses acontecimentos o pastor me ligava para dizer o quanto os cultos em sua igreja haviam sido poderosos e para contar quantas coisas maravilhosas estavam acontecendo na vida dos membros ele disse que não havia duas reuniões iguais a igreja aumentou de 400 para 700 membros ele me disse em diversas ocasiões que a noite em que eu preguei sobre quebrar o poder da intimidação foi um momento decisivo em sua vida e ministério estive em outra igreja avivada o louvor e a adoração eram capazes de fazer você dormir o pastor se levantou fez alguns anúncios e ensinou sobre as ofertas era tudo tão monótono como jamais havia visto em minha vida enquanto comíamos depois do culto o pastor só falava sobre futebol e outras coisas sem importância é desnecessário dizer que o almoço foi um tédio na manhã seguinte Deus quis que eu pregasse sobre quebrar o poder da intimidação no meio da mensagem o pastor caiu ao chão falando sobre as fraquezas que havia tolerado em sua vida e em seu ministério eu sabia que Deus estava fazendo uma obra em sua vida mas não imaginava a que ponto no dia seguinte ele me ligou John minha mulher só dormiu por uma hora e eu nem sequer fui para a cama disse ele ficamos acordados a noite toda nos arrependendo e chorando e depois rindo então começávamos tudo de novo arrependimento choro e depois riso naquele dia ele convocou a diretoria e se arrependeu diante deles pedindo perdão por não ser o líder que Deus o havia chamado para ser alguns membros da diretoria acabaram deixando a igreja quando perceberam que não podiam mais controlá-lo o restante de sua equipe porém uniu-se a ele e apoiou o seu crescimento a igreja e este homem nunca mais foram os mesmos agora quatro anos depois o louvor e a adoração estão vivos eles têm tido reuniões de avivamento todos os finais de semana durante os últimos dois anos quando o pastor me telefona o único assunto dele é o que Deus está fazendo e falando através dele e o que está acontecendo na sua igreja voltei lá várias vezes e cada vez a coisa fica melhor ele também me disse várias vezes que esta mensagem foi um momento decisivo em sua vida e ministério esta liberação não é apenas para pastores e líderes mas também para todos os crentes recebemos muitos testemunhos de pessoas que foram libertas em cada área de suas vidas por terem quebrado as cadeias da intimidação uma mulher estava presente em um culto no qual preguei sobre quebrar o poder da intimidação após o culto ela disse que sentiu as garras do medo e da intimidação serem soltas de sua vida algumas noites depois ela e sua filha foram atacadas e ficaram sob a mira de um revólver na entrada de sua garagem três jovens as atacaram agarraram a bolsa da mulher e cercaram nas rapidamente uma grande ousadia se levantou dentro dela e ela começou a falar em línguas o mais alto que podia o jovem que estava segurando a arma gritou pare com isso ela não parou o jovem ficou tão confuso que a filha dela conseguiu correr para dentro de casa e ligar para a polícia os homens fugiram levando apenas a bolsa no dia seguinte um homem cristão decidiu andar até a casa de sua mãe por um caminho diferente do que costumava fazer ele encontrou a bolsa da mulher em um bosque ligou para ela os dois se alegraram juntos só estava faltando uma pequena quantia em dinheiro e todos os seus documentos ainda estavam na bolsa ela disse a minha esposa que acreditava que esta mensagem havia liberado a coragem que salvou sua vida no passado ela ficava intimidada com tanta facilidade que teria ficado oprimida pelo medo em um confronto como aquele ela estava muito entusiasmada por estar livre dou toda a glória a Deus por esses testemunhos eu também fui cativo da intimidação mas por sua graça agora sou livre esta liberação de sabedoria e poder para libertar os cativos veio dele nós identificamos o medo e a intimidação e a capacidade que eles têm para impedir o poder e o dom de Deus e até mesmo paralisá-lo como acontece na maioria dos casos entretanto o nosso propósito é ir além da simples identificação e seguir em frente para quebrar as suas garras mortais capítulo 7 o espírito de intimidação resistência espiritual requer auxílio espiritual a fim de reconhecer a intimidação e lidar com ela precisamos estar esclarecidos sobre dois pontos em primeiro lugar o medo ou timidez é um espírito e em segundo lugar ele não provém de Deus porque Deus não nos deu espírito de timidez segundo Timóteo 1 verso 7 a palavra grega para espírito nesta passagem é pneuma que é a mesma palavra usada para espírito santo ou o espírito do homem ou um demônio de acordo com a concordância de Strong assim a intimidação não é uma atitude ou uma disposição é um espírito por se tratar de um espírito a intimidação não pode ser combatida no nível do nosso intelecto ou vontade ter uma atitude mental positiva não vencerá a intimidação resistência espiritual requer auxílio espiritual ela precisa ser tratada na esfera do espírito pense nisto porque as pessoas que são inteligentes e fisicamente fortes têm dificuldades com a intimidação geralmente por parte de alguém ou de algo mais fraco tanto no corpo quanto na mente talvez tudo esteja bem mas elas vivem com um temor constante de que as circunstâncias mudem para pior elas gastam todo o seu tempo e energia se preocupando e tentando se proteger contra o que talvez nunca venha acontecer é impossível desfrutarem do presente porque sentem um enorme medo do futuro isto não faz sentido mas não importa o quanto você racionalize com elas o medo delas persiste elas têm um espírito de timidez ou de medo elas não estão lutando contra a fraqueza natural mas contra a fraqueza espiritual em seguida pense nos homens e mulheres que parecem que sempre conseguem o que querem a estatura ou o grau de educação deles não importa pode ser que eles não ocupem nenhuma posição de autoridade no entanto aqueles que os cercam recuam e cedem a eles por quê? é simples eles controlam os outros por meio de um espírito de intimidação eles aprenderam a usar a intimidação em vantagem própria certa vez tomei café da manhã com um homem que tinha um negócio muito próspero ele me contou que havia vivido e administrado o negócio antes de ser salvo ele explicou eu conseguia tudo o que queria para o meu negócio intimidando as pessoas literalmente conseguia sentir esse poder sobre mim quando entrava na prefeitura eu adorava saber que as pessoas tinham medo de mim eu conseguia tudo o que queria até mesmo na câmara municipal ele tinha um espírito de intimidação os líderes da cidade embora ocupassem posições de autoridade acima dele não ousavam opor-se a ele um espírito controlador Elias não teve medo da nação de Israel quando os israelitas haviam se entregado à adoração a Baal que coragem tremenda um homem contra uma nação ele também não se assustou com os oitocentos e cinquenta falsos profetas que determinação um profeta contra quase mil líderes religiosos ele também não estava nem um pouco preocupado com a ira do rei de Israel tudo isto seria mais do que a maioria das pessoas poderia suportar entretanto ele permitiu que uma mulher o intimidasse a fugir e querer morrer não faz sentido os psicólogos diriam que ele tinha medo de mulheres mas este seria um argumento no mínimo fraco porque a nação de Israel era formada por homens mas também por mulheres na verdade este era um conflito espiritual de tamanha magnitude que a nação o rei e os falsos profetas pareceriam quase nada se comparados a ele Elias enfrentou em Jezabel um forte e controlador espírito de intimidação que o rei e os falsos profetas não tinham vamos descobrir o que as escrituras revelam sobre a natureza desse espírito veja esta troca de palavras entre Jeú e o filho de Jezabel Jorão sucedeu que vendo Jorão a Jeú perguntou a paz Jeú ele respondeu que paz enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias segundo a reis 9 verso 22 não tropece na palavra feitiçaria não cometa o erro de pensar em uma mulher com uma verruga no nariz voando em uma vassoura lançando maldições e usando poções mágicas uma pessoa exerce feitiçaria quando procura ter o controle sim há uma forma de feitiçaria que conjura espíritos demoníacos entretanto a feitiçaria não se limita a isto Paulo repreendeu a igreja dos gálatas gálatas insensatos quem foi o feiticeiro que o sugestionou e pôs em vocês esse encantamento ruinoso gálatas 3 verso 1 esse encantamento não provinha de poções ou mágicas Paulo estava se referindo aos mestres que os haviam persuadido a desobedecer ao que Deus havia claramente revelado a eles esses mestres não eram mestres do ocultismo mas tinham um espírito controlador e ele havia afetado toda a igreja Jezabel tinha tamanho espírito de controle e intimidação que o rei os líderes e todo o povo de Israel se submeteram a ela até Elias se submeteu a esse espírito e fugiu para salvar a sua vida quando você permite que o medo entre em seu coração estas são algumas das coisas que você se posiciona para perder a paz a confiança a coragem a tolerância o heroísmo a determinação e a segurança e a lista continua observei pessoas tentarem se livrar do tormento do medo através do pensamento positivo elas não conseguem escapar pois estão lidando com os efeitos do medo e não com a sua origem você pode colher todos os frutos de uma árvore e durante algum tempo parecerá que ela não tem nenhum fruto mas ao final os frutos crescerão novamente a árvore continuará a dar frutos até que as raízes sejam cortadas assim para quebrar o poder da intimidação você precisa buscar a força espiritual que está por trás dela os espíritos de controle e a intimidação na igreja em nossas igrejas existem aqueles cujos corações não estão retos diante de Deus eles intimidam a liderança para conseguir o que querem eles fingem ser submissos até que as coisas não saiam do jeito deles quando a liderança é fraca são eles que governam a igreja à medida que viajava para diferentes igrejas muitas vezes enfrentava a intimidação e não sabia porque estava combatendo contra ela ou de onde ela estava vindo o motivo para isso é que a intimidação é um espírito que ganha expressão através de qualquer pessoa que ceda ele até mesmo através de um crente a bíblia alerta os crentes a não darem lugar ao diabo Efésios 4 verso 27 estou prestes a compartilhar algumas experiências mas farei isso correndo risco de ser rotulado de super espiritual ou de paranoico em relação a demônios entendo que algumas pessoas procuram um demônio em cada problema que enfrentam porque se você puder culpar um demônio não precisará assumir a responsabilidade por suas ações essa abordagem põe o foco mais nos demônios do que em Jesus no entanto a bíblia nos instrui a mantermos os nossos olhos em Jesus e não nos demônios ele é o autor e consumador da nossa fé a meu ver devemos viver com foco em Jesus e se um demônio atravessar o nosso caminho ao fazermos isto devemos dinamitá-lo com a palavra de Deus e continuar a nossa busca por Jesus aleluia no entanto para quebrar a intimidação com eficácia precisamos saber que ela é um espírito e que não sairá se for ignorado o que ocorre é exatamente o oposto um ataque vou contar um dos muitos incidentes que confirmam que a intimidação é um espírito estava pregando uma série de cultos em uma igreja do sul do país a primeira reunião foi em um domingo pela manhã e foi poderosa durante anos utilizamos a fita desse culto em uma de nossas séries de palestras gravadas em áudio depois do culto ninguém dizia nada de negativo ou intimidador na verdade o povo que me cercava era muito positivo porém mais tarde eu me vi lutando contra o desânimo e a confusão sabia que algo estava errado mas não sabia de onde vinha eu havia reconhecido esses sintomas como sendo os mesmos contra os quais lutava quando me deparava com a intimidação flagrante naquela noite o senhor me instruiu a pregar sobre a autoridade na igreja e muitos foram ministrados depois do culto o pastor me levou até o seu gabinete você não sabe o quanto estava no alvo nesta noite enquanto pregava disse ele então começou a me dizer como uma mulher que era membro de sua igreja havia ligado para ele naquela tarde e dito pastor sei que o senhor não concorda com o que este homem está pregando ele está sendo muito duro com o povo sei que o senhor vai encerrar as reuniões depois desta noite porque o senhor não é como ele então esta noite não vou comparecer vou ficar em casa e orar contra este homem agora eu sabia exatamente de onde estava vindo todo aquele desânimo perguntei ao pastor se ele havia corrigido ele é um homem muito misericordioso e me disse que não havia feito isso ele disse que havia dito ela para deixar tudo nas mãos de Deus se esse pastor tivesse corrigido aquela mulher e permanecido na sua autoridade estou certo de que eu teria tido uma tarde diferente aquilo que não confrontarmos não mudará se o mal for ignorado ele se tornará mais forte ambos aprendemos com aquele incidente o senhor usou esta experiência para me mostrar como permanecer na minha autoridade espiritual e não me curvar ao espírito de intimidação graças a Deus pelo Espírito Santo que sabia o que estava acontecendo e me fez confrontar aquele espírito a partir do púlpito embora eu não soubesse o que estava acontecendo o pastor sabia e aí aquilo abriu os olhos dele aquelas reuniões foram as mais poderosas de todo o ano voltei àquela igreja e o pastor e eu somos agora bons amigos outro encontro com um espírito de intimidação e controle em outra em outra ocasião fui convidado para pregar em um retiro fora do país onde quase mil pessoas estavam inscritas tínhamos duas reuniões por dia e uma noite os dois primeiros cultos foram muito fortes preguei sobre santidade e arrependimento mas em cada culto eu podia sentir a resistência na atmosfera depois do segundo culto eu passei toda a tarde em meu quarto lutando contra o peso e o desânimo eu sabia que era um espírito de intimidação e controle mas ninguém havia dito nada contra mim aquela altura porém eu já havia aprendido que não estava lutando contra a carne e o sangue mas contra espíritos malignos os crentes precisam aprender a viver no espírito o espírito de Deus revelará contra o que você está lutando sem discernimento concentraremos a nossa atenção nos efeitos colaterais se eu não tivesse reconhecido com o que estava lidando teria começado a me perguntar por que estou sentindo depressão será que eu deveria ter vindo por que deixei minha mulher e meus filhos será que já não tenho mais este chamado será que deveria deixar de viajar se tivesse continuado com esta linha de raciocínio não teria sido capaz de ministrar e era exatamente isto que aquele espírito de intimidação e controle queria o meu foco estaria colocado em mim e não no que Deus tinha para aquelas pessoas lutei durante toda a tarde quando foram me buscar para o culto daquela noite mencionei ao meu intérprete que eu havia lutado contra a intimidação a tarde toda meu intérprete exclamou eu também descobrimos que havíamos sentido os mesmos sintomas naquela noite preguei sobre o espírito de intimidação e muitos foram libertos na manhã seguinte quando subi ao púlpito não havia um são Deus parecia estar em silêncio permaneci na plataforma por vários minutos esperando para ouvir a palavra do Senhor orei e fiz com que o povo orasse mas ainda não havia qualquer direção unção ou impressão para fazer nada no fundo do meu coração sabia que estava em uma guerra percebi que o foco total desse ataque era contra mim sabia que tinha de quebrar as palavras que haviam sido ditas diretamente contra a minha pessoa a palavra de Deus diz toda arma forjada contra ti não prosperará toda língua que ousar contra ti em juízo tu a condenarás esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede diz o Senhor Isaías 54 verso 17 comecei a quebrar aquele ataque de intimidação ordenei que toda palavra proferida contra mim fosse condenada eu não me importava com que as pessoas estivessem pensando aprendi que é melhor ouvir meu coração onde o Espírito fala comigo imediatamente a palavra do Senhor veio a mim como uma metralhadora Deus me disse exatamente o que as pessoas deveriam fazer o poder de Deus desceu em menos de três minutos as pessoas estavam sendo tão cheias com o Espírito Santo que começaram a rir incontrolavelmente o mover do Espírito de Deus foi tão forte que eu nem sequer preguei houve relatos de pessoas que ainda estavam no templo às três da manhã foi uma grande reviravolta e meu coração se alegrou se eu não tivesse confrontado aquele Espírito aquilo não teria acontecido mais tarde soube através do intérprete que nas reuniões havia uma mulher que ministrava e que depois que o programa havia sido decidido procurou o líder do retiro e disse por que as pessoas têm de ouvir John Bevere pregar durante todos os cultos do retiro precisamos que outros ministros preguem ela queria ministrar tais como administrar colírios e esfregar vinho na pele ela nunca havia sido confrontada na verdade o líder permitiu que ela ministrasse de forma limitada durante o retiro é triste dizer que os líderes geralmente optam por fazer concessões em vez de confrontar porque acham que assim será mais fácil mas fazer concessões nunca é fácil e geralmente o preço é muito alto depois das reuniões falei com o líder perguntei a ele se os relatos que eu havia ouvido sobre aquela mulher eram verdadeiros ele disse que sim compartilhei com ele minha preocupação quanto ao fato dela questionar a escolha dos preletores depois dele já ter determinado a direção de Deus para o retiro disse a ele que aquilo demonstrava que ela queria controlá-lo ela não era uma líder ou membro daquela igreja perguntei a ele por que o senhor permitiu que esta mulher ministrasse no retiro ele disse John eu disse a ela que não poderia usar aquelas práticas expliquei o senhor pode impedi-la de utilizar práticas antibíblicas mas o espírito que está por trás dela ainda está ali o estado do coração dela não mudou como líder o senhor quis manter a paz e consequentemente colocou uma pessoa com espírito de controle e intimidação em uma posição ministerial e de autoridade aquilo deu ao espírito de intimidação direito legal para lutar contra mim e contra qualquer outra pessoa que não concordasse com o que ele queria para ajudá-lo a compreender o que havia acontecido compartilhei com ele sobre um incidente ocorrido em minha vida em uma determinada noite quando eu era pastor em um seminário havíamos acabado de ter um momento poderoso de louvor e adoração lágrimas desciam pelo rosto de muitos jovens a paz e a presença de Deus enchiam a sala estávamos adorando havia quase 40 minutos naquele instante todos estavam em silêncio com exceção dos que choravam baixinho de repente um jovem que eu nunca havia visto antes começou a falar em uma língua desconhecida quando ele fez isso uma sensação estranha e perturbadora pairou sobre a sala então a jovem que estava ao lado dele que eu também nunca havia visto antes entregou uma interpretação estranha ao ser apanhado de surpresa enquanto desfrutava da presença de Deus durante aquele nosso momento de louvor e adoração eu não disse nada quando ela terminou a atmosfera havia mudado a presença do Senhor havia desaparecido completamente calculei que era tarde demais para dizer qualquer coisa o dano realmente havia sido feito então pedi a todos que se sentassem fiz os anúncios da semana e recolhi as ofertas depois comecei a pregar enquanto pregava pensei onde está a vida em que direção estou indo por que eu disse isso não havia um são para pregar e senti como se algo estivesse lutando contra mim não entendia porque o dom de Deus estava adormecido então pedi que as pessoas orassem o Senhor disse quero que você confronte aquele homem e aquela mulher pensei já se passaram 20 minutos não posso fazer isso então deixei de lado o que Deus havia me dito e pensei vou apenas orar um pouco mais continuamos orando e lutando contra a oposição espiritual vários minutos depois desesperado eu disse Deus o que está acontecendo ouve novamente meu espírito quero que você os confronte naquele momento havia passado mais tempo ainda pensei de jeito nenhum as pessoas vão me achar estranho oramos por mais 10 minutos e não houve nenhuma mudança desanimado e encerrei o culto fui para casa naquela noite com o coração pesado não queria nem mesmo perguntar a Deus o que havia acontecido simplesmente fui me deitar na manhã seguinte acordei sentindo um peso ainda maior em meu espírito e fui orar Deus o que aconteceu ontem à noite perguntei ele respondeu John eu lhe disse para confrontar aquele homem e aquela mulher ele prosseguiu quando eu ponho você em uma posição de liderança em um culto ou qualquer outra circunstância você é responsável por manter a ordem e a autoridade sobre aquele culto eu não farei isso porque confiei essa autoridade a você quando coloquei Adão no jardim disse a ele para guardá-lo quando o diabo foi destruí-lo embora eu soubesse quais eram as graves consequências não apenas para Adão mas também para toda a raça humana não desci e tirei o fruto da mão dele eu não retiro o que entreguei e havia entregado a ele essa responsabilidade o homem e a mulher que eu lhe disse para confrontar tinha um espírito de rebelião quando você não os confrontou aquele espírito teve permissão para dirigir o culto quando isso aconteceu o meu espírito se foi porque você abriu mão da sua autoridade arrependi-me imediatamente decidindo-me a jamais permitir que aquilo acontecesse novamente depois que contei essa história aquele pastor estrangeiro ele entendeu porque precisava confrontar aquela ministra rebelde o seu rosto se elevou à medida que a luz do entendimento de Deus entrava em seu coração eu o incentivei como pastor deste povo o senhor foi chamado não apenas para alimentá-los mas também para protegê-los proteção nesse caso significa confronto perguntei a ele o senhor se vê em situações nas quais as pessoas lhe pedem algo e o senhor sabe em seu coração que deveria dizer não mas para manter a paz acaba dizendo sim ele respondeu sim John eu faço isto então ele pensou por um instante e me olhou pensativo isso é hipocrisia não é? concordei o senhor disse bem e essa hipocrisia ou concessão é fruto da intimidação eu disse ele se arrependeu por ter um espírito de timidez e saiu imediatamente para consertar as coisas com aqueles que eu havia intimidado quando o encontrei novamente havia um grande sorriso em seu rosto quando ele exclamou estou livre entenda que estes exemplos de confrontos desconfortáveis representam algumas situações extremas já preguei literalmente em centenas de cultos onde não houve qualquer resistência mas uma grande liberdade a liberdade é a norma a resistência a exceção mas achei necessário apresentar alguns exemplos em maiores detalhes para o seu benefício embora estes incidentes digam respeito à área ministerial os princípios se aplicam a todas as áreas da vida a intimidação é um espírito e precisa ser tratado como tal se tentarmos lutar as batalhas espirituais com armas carnais na melhor das hipóteses ficaremos frustrados e na pior delas sairemos feridos e derrotados porque embora andando na carne não militamos segundo a carne porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo segundo Coríntios 10 versos 3 a 5 o inimigo chamado intimidação ataca nossa alma e ele não é derrotado através da psicologia ou do pensamento positivo a nossa arma contra a intimidação é a espada do espírito permanecendo firmes na palavra de Deus como veremos no próximo capítulo confrontar a intimidação despertará o dom de Deus dentro de você parte 3 quebrando as cadeias da intimidação capítulo 8 reavive o dom que me poderá fazer o homem o objetivo da intimidação é fazer com que renunciemos a nossa autoridade tornando deste modo os nossos dons inoperantes assim ficamos reduzidos a operar na nossa própria força e capacidade limitadas e isto geralmente muda a nossa posição que de ofensiva passa para ser defensiva então cientes de que somos vulneráveis recuamos ainda mais para uma posição confortável e segura desperte o dom portanto se a intimidação embala o sono do dom o que o faz despertar a resposta é ousadia a intimidação faz com que a pessoa recue ao passo de que a ousadia arremessa para a frente mesmo diante da oposição como uma pessoa intimidada pode tomar posse da ousadia porque Deus não nos tem dado espírito de temor mas de poder de amor e de moderação segundo Timóteo 1 verso 7 a ousadia é fruto das virtudes do poder do amor e da moderação a ousadia não é uma virtude em si todos nós conhecemos pessoas que são destemidas e ousadas mas a verdadeira ousadia vem de Deus e é alimentada pela virtude piedosa a ousadia que é alimentada pelo caráter de Deus desperta os dons em nossa vida algumas pessoas não tem virtude alguma por trás de sua ousadia elas sabem as coisas certas a dizer e agem com confiança quando enfrentam pouca ou nenhuma oposição porém a força delas não é profunda mas superficial o semblante de ousadia que elas mostram é na verdade uma máscara de arrogância ou ignorância as suas raízes são rasas e uma tempestade forte o bastante as deixará expostas quando o tempo está bom você não consegue ver a profundidade das raízes de uma árvore mas sob os ventos da adversidade ela será desarraigada ou se mostrará forte quem é mais forte? David disse o Senhor é a fortaleza da minha vida a quem temerei? Salmo 27 verso 1 Davi declarou que o Senhor era a sua fonte de força e poder sabendo que não existe ninguém maior do que Deus ele podia declarar destemidamente eu não temo a ninguém ele não apenas declarava com ousadia sua confiança como também a vivia Davi conhecia o poder de Deus porque ele conhecia Deus esta ousadia capacitou a cumprir o seu destino e a governar com justiça vamos dar uma olhada nos anos de sua juventude Davi era o oitavo filho de Gessé de Belém seus três irmãos mais velhos serviam no exército do rei Saúl os filisteus haviam reunido seu exército contra Israel diariamente o campeão deles Golias desafiava os soldados israelitas escolhei dentre vós um homem que desça contra mim se ele puder pelejar comigo e me ferir seremos vossos servos porém se eu o vencer e o ferir então sereis nossos servos e nos servireis 1 Samuel 17 versos 8 e 9 de um modo geral os israelitas poderiam ter considerado esta opção em lugar de optarem por guerrear mas Golias não era um soldado comum de acordo com alguns relatos ele tinha 3 metros de altura para que você possa ter uma perspectiva de sua altura imagine uma cesta de basquete a cabeça dele ficaria alguns centímetros acima do aro ele não era apenas grande mas também era um guerreiro experiente a ponta de sua lança sozinha pesava 6 quilos e 800 gramas o peso combinado de sua armadura lança e escudo é estimado em cerca de 90 quilos provavelmente mais do que Davi pesava na época é desnecessário dizer que Golias era intimidador a bíblia diz que ouvindo Saúl e todo Israel estas palavras do Filisteu espantaram-se e temeram muito ora Davi que pastoreava ovelhas havia sido enviado por seu pai para levar suprimentos para seus três irmãos mais velhos e para ver como eles estavam indo depois de dar o alimento que ao que guardava os suprimentos ele correu para encontrar seus irmãos logo o campeão Golias saiu para provocar os israelitas pelo quadragésimo dia Davi ficou impressionado com o que viu não com o tamanho de Golias mas com a reação de seus irmãos e de seus conterrâneos todos os israelitas vendo aquele homem fugiam de diante dele e temiam grandemente Davi deve ter pensado será que eles esqueceram quem está do nosso lado ele não está nos desafiando ele está desafiando a Deus então Davi perguntou com ousadia quem é pois este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo o ar estava denso por causa do confronto seus irmãos mais velhos se sentiram luz quando Davi revelou a intimidação deles eles não queriam ouvir o seu irmão mais moço fazer uma declaração como aquela aquilo trouxe à tona as fraquezas deles que até aquele momento eles não haviam tido que encarar eles haviam ficado em silêncio por acordo mútuo com base no comprometimento de seus princípios eles atacaram Davi verbalmente sabendo que se pudessem fazer com que ele ficasse desacreditado isto cobriria a vergonha deles o irmão mais velho que estava intimidado por Golias tentou intimidar seu irmão mais novo quando Eliabe o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados ficou muito irritado com ele e perguntou por que você veio até aqui com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau você veio só para ver a batalha 1 Samuel 17 verso 28 Eliabe agora estava sendo ousado ousado de raiva ele atacou o caráter de Davi e não o problema que Israel estava enfrentando quando uma pessoa fica intimidada ela procura um meio de escapar uma liberação da pressão se for fraca dará desculpas se for forte atacará aqueles que o confrontaram colocando algum tipo de culpa sobre eles observe que Eliabe acusou Davi de arrogância e maldade por pensar apenas em si mesmo Eliabe supôs que Davi era igual a ele mas Davi não era ele era um homem segundo o coração de Deus ele não era orgulhoso mas humilde perante o Senhor as pessoas que tem uma personalidade forte usarão a intimidação para fazer com que uma mentira pareça verdade é preciso permanecer no espírito para vencer a força desses ataques talvez Eliabe estivesse com ciúmes Samuel ungiu Davi rei embora Eliabe fosse mais velho ele parecia ter as características de um grande líder e guerreiro até Samuel ao ver Eliabe pensou certamente está diante de mim um ungido do Senhor mas Deus usou isto para ensinar uma lição a Samuel não atentes para sua aparência nem para sua altura porque eu rejeitei porque o Senhor não vê como vê o homem o homem vê o exterior porém o Senhor vê o coração primeiro Samuel 16 verso 7 então o coração de quem era orgulhoso Deus revelou a Samuel que ele não escolheria Eliabe com base na sua estrutura ou na sua aparência nem o rejeitaria por esses fatores Deus julga o coração quando Deus encontra orgulho em um coração ele resiste a essa pessoa Tiago 4 verso 6 Deus rejeitou Eliabe porque ele era orgulhoso em seu coração portanto Eliabe possuía exatamente aquilo de que ele estava acusando Davi orgulho geralmente a intimidação acusará você exatamente das fraquezas que ela procura ocultar aqueles que agem de forma pura exteriormente mas tem o seu interior um coração impuro sempre atacarão os puros de coração lembre-se que Timóteo um jovem de coração puro ficou intimidado estou certo de que havia homens e mulheres na igreja de Éfeso cujos corações eram tão corruptos quanto o de Eliabe Jesus enfrentava a intimidação constantemente os fariseus e escribas impuros tentavam desacreditá-lo ou pegá-lo em alguma contradição em suas palavras se eles conseguissem intimidá-lo poderiam então controlá-lo assim eles disseram que ele era um traidor um glutão um beberrão e um pecador possuído por demônios que eram exatamente as características que muitos deles possuíam recusando-se a se colocar debaixo do controle deles Jesus expôs o que havia em seus corações porque os impuros tentam intimidar os puros para sentirem alívio da convicção do pecado e manterem o controle se tiverem êxito eles não terão de examinar seus corações e se arrepender Eliabe sabia que o seu ataque de descrédito e intimidação colocaria seu irmão Davi em submissão a ele e desviaria a pressão de si mesmo as mesas haviam sido viradas Davi era aquele que estava sendo confrontado ele estava sob ataque e seu irmão mais velho era muito maior do que ele lembre-se que os irmãos mais velhos podem tornar as coisas muito desconfortáveis para os menores se Davi não fizesse o que Eliabe queria ele poderia ter muitos problemas em casa mais tarde ele poderia ter de pagar muitas vezes mais por sustentar a verdade será que valia a pena? aquela não era a única pressão contra ele todos estavam apoiando Eliabe eles também não queriam que o seu medo fosse exposto por um garoto ruivo teria sido mais fácil para Davi recuar e não seguir em frente com aquilo era exatamente isso que Eliabe o intimidador e outros queriam Davi escolheu ficar ao lado de Deus quebrando o poder da intimidação lançada contra ele ele perguntou a Eliabe que fiz eu agora? fiz somente uma pergunta 1 Samuel 17 verso 29 na verdade ele estava dizendo o que eu disse não é verdade onde está sua coragem? eu não tenho medo é óbvio que já que todos vocês estão atemorizados há 40 dias Deus teria de encontrar alguém que não se deixasse intimidar e que lutaria contra este felisteu incircunciso há um motivo para que eu esteja aqui então ele foi levado perante o rei Saúl que também estava intimidado por Golias racionalizou com Davi contra o felisteu não poderás ir para pelejar com ele pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade embora este argumento não fosse tão afiado quanto a declaração de seu irmão mais velho ainda assim era um comentário depreciativo feito ao jovem pelo rei intimidado Davi respondeu ao rei de forma diferente do que havia respondido aos seus irmãos mais velhos ele disse teu servo apacenta as ovelhas de teu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca levantando-se ele contra mim agarrei-o pela barba e o feri e o matei o teu servo matou tanto o leão como o urso este incircunciso filisteu será como um deles porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo disse mais Davi o senhor me livrou das garras do leão e das do urso ele me livrará das mãos deste filisteu 1 Samuel 17 34 37 com seus irmãos e os soldados ele foi muito usado e confrontou os no entanto quando falou ao rei ele sabia que estava se dirigindo a alguém que estava em posição de autoridade sobre ele ele suplicou ao rei como um filho suplicaria ao seu pai ele apresentou a sua experiência e citou o senhor como seu libertador acreditando que o rei veria com clareza a responsabilidade por esta decisão estava sobre o rei se a batalha fosse perdida uma nação iria para o cativeiro Davi sabia que se tivesse de lutar Deus mudaria o coração do rei é importante que nos comportemos assim com os que estão em posição de autoridade sobre nós depois depois da fala de Davi saúl concordou em deixá-lo lutar vai vai te disse ele e o senhor seja contigo Davi recusou a proteção da armadura de saúl colocando-se sob a proteção do senhor que era o escudo e a armadura de Davi ele pegou seu cajado com uma mão e sua funda com a outra e foi até o riacho para pegar cinco pedras pequenas quando o filisteu se aproximou Davi enfrentou seu maior desafio ao vencer a intimidação desta vez se ele ficasse intimidado aquilo faria não apenas com que o dom de Deus ficasse adormecido mas lhe custaria a vida e levaria o seu povo para o cativeiro olhando o filisteu e vendo Davi o desprezou porquanto era moço ruivo e de boa aparência disse o filisteu a Davi sou eu algum cão para veres a mim com paus? e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi disse mais o filisteu a Davi venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo Golias tentou intimidar Davi não apenas com o seu tamanho mas também com as suas palavras depois de amaldiçoar Davi este gigante pintou um retrato vívido do que pretendia fazer com ele claramente sobrepujado por ele Davi nunca duvidou da fonte de sua força ou de suas armas de defesa Davi porém disse ao filisteu tu vens contra mim com espada e com lance e com escudo eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos ferir-te-ei tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos 1 Samuel 17, versos 45 a 47 Davi declara com ousadia a fidelidade de Deus os homens de Israel só haviam visto o quanto o gigante era grande mas Davi viu o quanto Deus era grande os homens de Israel observaram enquanto Davi corria em direção ao inimigo de Deus confiante não apenas em palavras mas também em ação Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra a ousadia de Davi foi contagiante e a esperança de Israel foi restaurada Deus estava do lado deles enquanto os filisteus tinham apenas um campeão morto os israelitas atacaram e perseguiram os filisteus derrotando-os Davi enfrentou a intimidação por três vezes durante este evento primeiro seus irmãos e seus companheiros soldados tentaram fazer o máximo para depreciá-lo ultrajá-lo e desanimá-lo se ele tivesse se deixado intimidar teria recuado na sua decisão de perseguir o que Deus havia colocado em seu coração ele teria dado meia volta e voltado para casa e o dom de Deus teria ficado adormecido os resultados teriam sido muito diferentes o gigante não teria sido morto por Davi ele teria continuado a oprimir a nação e Deus teria de encontrar outro homem para fazer a sua obra em segundo lugar ele enfrentou as afirmações desanimadoras e depreciativas do rei se Davi tivesse recuado o dom de Deus teria ficado adormecido mas ele se recusou a se deixar intimidar até mesmo pelo rei ele manteve o respeito pelo líder de sua nação mas pôde persuadi-lo a permitir que ele lutasse em terceiro lugar ele enfrentou a intimidação do gigante filisteu o seu tamanho não era apenas avassalador aos olhos naturais como também aquele homem era muito confiante ele tentou fazer com que Davi se sentisse insignificante e mais fraco do que um pequeno animal se tivesse se deixado intimidar por Golias o dom de Deus em Davi teria ficado adormecido e isto lhe custaria a vida Davi era tão confiante no poder de Deus que foi capaz de colocar a sua própria vida em risco esta ousadia despertou o dom de Deus nele e ele derrotou o gigante que havia intimidado e oprimido todo o exército por 40 dias o poder da nova aliança na carta de Paulo à igreja de Corinto ele comparou a glória do ministério da morte a velha aliança com a glória do ministério do espírito a nova aliança segundo Coríntios 3 verso 7 e 8 ele raciocinou que se o poder da velha aliança era tão glorioso que os filhos de Israel não podiam olhar diretamente para o rosto de Moisés então muito mais poderoso seria o ministério da nova aliança que dá vida Paulo descreveu a nova aliança como este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós eis aqui outro homem que conhecia o seu Deus e que tornou real uma força ou poder que não eram dele mesmo Paulo continuou porque se o que se desvanecia teve sua glória muito mais glória tem o que é permanente tendo pois tal esperança servimo-nos de muita ousadia no falar segundo Coríntios 3 verso 11 e 12 este poder gera ousadia encontramos uma grande ousadia nos crentes que não confiam na sua própria força eles não se deixam intimidar pelas circunstâncias pelas pessoas ou pelo diabo porque Deus também não se intimida com essas coisas esta é a nossa promessa em Hebreus 13 versos 5 e 6 porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei assim afirmemos confiantemente o Senhor é o meu auxílio não temerei que me poderá fazer o homem precisamos declarar com ousadia o que me poderá fazer o homem esta mesma confiança está disponível para todo crente porque somos chamados crentes e não cremos cremos em que? cremos em Deus nenhum homem ou demônio tem o direito de intimidar um verdadeiro crente por quê? por causa de Jesus nenhum nome é mais elevado nenhum poder é maior nas suas palavras eis aí vos dei autoridade e poder sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente nada vos causará dano Lucas 10 verso 19 não poderia estar mais claro ele deu ao seu povo poder sobre tudo o que o inimigo possui a intimidação é um inimigo ela mente para você e diz tenho mais autoridade ou poder que você é melhor você recuar e fazer o que eu digo senão você pagará as consequências se dermos ouvidos a estas mentiras intimidadoras o dom de Deus ficará adormecido e viveremos oprimidos mas quando conhecemos aquele que prometeu ser fiel podemos descansar no poder que está acima de todos os outros poderes e como Davi enfrentar o nosso gigante da intimidação com grande ousadia a sua fé é tão complexa que você não consegue crer essas verdades não são difíceis de entender na verdade elas são simples o verdadeiro evangelho não é complicado as pessoas não alcançam o alvo por causa da incredulidade pergunte a si mesmo e responda sinceramente a sua confiança está no que Deus disse ou no que você vê e nas suas experiências se você mede tudo pelo que aconteceu no seu passado nunca crescerá além dele você baseia a sua fé no que vê acontecer com os outros o seu nível de confiança é avaliado com base na fidelidade dos outros se você respondeu sim a essas perguntas vá mais fundo você tem complicado as coisas ao tentar explicar fracassos passados seus ou de outras pessoas a fé complexa não mata gigantes ela nos aprisiona na terra de fantasia onde tentamos entender o que não podemos mudar e hesitamos em fazer qualquer movimento porque nós crentes não podemos simplesmente crer porque permitimos que as nossas inseguranças compliquem o evangelho quero compartilhar com você algo que nunca esquecerei foi no ano de 1980 eu era um estudante que vivia na carolina do norte acordei as quatro da manhã de um sono profundo com o som de minha própria voz gritando estou procurando alguém que creia aquilo me sacudiu a cama estava molhada de suor eu sabia que Deus havia falado comigo de uma forma inusitada e sobrenatural naquele instante pensei que óbvio porque Deus não me deu algo profundo é claro que eu sabia que ele precisa de pessoas que creiam na manhã seguinte aquelas palavras pairavam na minha mente eu ouvia sem cessar aquele sussurro estou procurando alguém que creia só estou procurando alguém que creia à medida que ouvi aquelas palavras novamente percebi que ele não havia me mostrado algo trivial mas a chave para andarmos com Deus debrucei-me sobre os evangelhos para estudá-los e observei que Jesus sofria e ficava frustrado com a incredulidade das pessoas quando seus discípulos não conseguiam expulsar o demônio de um jovem Jesus os repreendeu severamente por isso Jesus exclamou ó geração incrédula e perversa até quando estarei convosco até quando vos sofrerei trazei-me aqui o menino Mateus 17 verso 17 que coisa para dizer aos seus próprios discípulos Jesus não era um fracote como muitos líderes de hoje ele deixou bem claro para eles que o dom de Deus permaneceria adormecido neles se não pudessem crer ele queria que ficasse claro que ele estava triste com eles também percebi o que agradava Jesus aqueles que acreditam sem questionar um soldado romano gentil recebeu mais atenção por sua fé do que todos os outros em Israel esse romano disse a Jesus que ele nem sequer precisava ir até a sua casa e que se ele apenas dissesse uma palavra o seu servo ficaria curado ouvindo isto admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta queremos que Jesus venha nossa casa mas iremos duvidar quando ele chegar nós tornamos a fé tão difícil então o que é a fé crer que Deus fará o que ele disse que fará Jesus disse que ele nos deu poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo tudo que precisamos fazer é crer nele e depois andar nesse poder e autoridade não precisamos complicar a nossa caminhada com medo dúvida ou lembretes dos nossos fracassos e falhas do passado se fizermos isso seremos roubados da nossa ousadia e nos tornaremos incapazes de agir na capacidade de Deus o dom de Deus em nós ficará adormecido antes de sairmos confiantemente do nosso barco para as águas tempestuosas da vida precisamos conhecer as motivações do nosso coração para não afundarmos o próximo capítulo lhe mostrará a diferença entre a motivação que o ajudará a ficar de pé e aquela que o fará afundar capítulo 9 a raiz de intimidação é fácil é fácil ser confiante desde que Deus esteja fazendo o que esperamos que ele faça viver livre da intimidação não tem nada a ver com ser uma pessoa extrovertida algumas das pessoas mais extrovertidas que conheci lutaram contra a intimidação na verdade às vezes a exuberância delas não passa de uma capa para a timidez que enfrentam dentro de si mesmas fechar-se em si mesmo não é o único sintoma de alguém que está intimidado no caso de algumas pessoas quanto mais desconfortáveis elas se sentem mais falam ser vulnerável a intimidação também não tem nada a ver com o nível da sua unção conheci homens que eram poderosos no ministério e que tinham problemas com a intimidação quando a unção repousava sobre eles eles ficavam destemidos e a fraqueza deles ficava oculta pela unção de Deus mas se levantássemos o manto da unção tudo o que restava era um homem lutando contra o medo e a insegurança nas situações de âmbito particular a timidez deles de uma forma chocante como sei que isto é verdade porque eu fui um deles você pode ser extrovertido forte ousado e até ungido e ainda ter problemas com a intimidação quando a pressão se torna forte o suficiente a sua verdadeira essência vem à tona ter um espírito de timidez não tem nada a ver com uma deficiência de personalidade força física ou unção então o que faz com que as pessoas fiquem vulneráveis à intimidação a aparência e verdade para responder a essa pergunta vamos observar Simão Pedro ele era extrovertido e nunca tinha vergonha de expor a sua opinião ele era ousado tudo indica que Pedro era um homem que tinha força de vontade e era destemido parecia que nada podia intimidar Pedro mas uma coisa o intimidou o seu medo da morte fez com que ele negasse Jesus três vezes então a capacidade para andar livre da intimidação não é conquistada através de uma personalidade forte do contrário Simão teria sido aquele com menores probabilidades de negar Jesus e o mais capacitado a permanecer fiel alguns tem a tendência de repudiar Simão Pedro como um fanfarrão essas pessoas dizem que na hora de agir ele realmente era medroso para responder a isto pergunto quantos medrosos ousariam se levantar diante de um grupo de guardas totalmente armados e desferir um ataque ofensivo Pedro fez isso com ousadia em João 18 verso 3 relata tendo pois Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas chegou a este lugar com lanternas tochas e armas então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita esta não me parece a atitude de um medroso então por que Simão Pedro desafiaria os soldados para depois se acovardar diante de uma serva uma menina sim isto mesmo aquela que o intimidou era uma menina ora estava Pedro assentado fora do pátio e aproximando-se uma menina uma criada disse-lhe também tu estavas com Jesus o Galileu mas ele o negou qual o motivo desta mudança para responder vamos voltar alguns momentos antes naquela noite todos os discípulos estavam juntos celebrando a páscoa Jesus advertiu-os esta noite todos vós vos escandalizareis comigo mas Pedro declarou que ele seria uma exceção e afirmou com ousadia ainda que venhas a ser um tropeço para todos nunca o serás para mim que valiosa demonstração de coragem parecia que Jesus havia se enganado quando incluiu Pedro entre os demais mas Jesus olhou diretamente na alma de Pedro e corrigiu em verdade te digo que nessa mesma noite antes que o galo cante tu me negarás três vezes que golpe na autoconfiança de Pedro Jesus disse a Pedro que ele não só se escandalizaria como também o negaria um homem de personalidade ou vontade fraca teria recuado neste ponto será que o mestre havia se enganado mas Pedro defendeu sua posição ainda mais ainda que me seja necessário morrer contigo de nenhum modo te negarei na verdade esta declaração ousada inspirou os outros a concordarem e todos os discípulos disseram o mesmo os motivos podem ser diferentes do que parecem ser superficialmente parecia que aqueles homens tinham uma grande coragem e motivações puras examinando mais de perto porém descobrimos algo que os motivava além do amor a Deus antes de adverti-los Jesus compartilhou com eles todavia a mão do traidor está comigo à mesa que horrível que terrível pensar que um deles poderia trair Jesus alguém que havia vivido e andado com ele aquele tempo todo alguém com quem ele havia se importado agora levantaria o calcanhar contra ele o Messias embora Jesus soubesse e tivesse sabido desde o princípio quem era o traidor e o que ele faria esta era a primeira vez que seus discípulos ouviam falar daquilo você pode imaginar o temor e a suspeita que pairou sobre aquela sala depois deste anúncio então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto eles ficaram confusos incrédulos ao imaginar que um deles fosse capaz de um ato de maldade tão inimaginável então qual era o motivo deles para esta investigação com certeza deve ter sido a preocupação deles com Jesus mas foi mesmo a conversa deles os denunciou veja o versículo seguinte suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior como podemos ver claramente o motivo daquela investigação para saber quem seria o traidor foi o egoísmo e o orgulho Jesus disse a eles que estava para ser entregue aos principais dos sacerdotes para ser condenado a morte e os discípulos começaram a competir por poder e posição que egoísmo podemos imaginar quem liderou a competição provavelmente foi Simão Pedro agindo de acordo com as suas demonstrações passadas de liderança e com a sua personalidade dominante talvez ele tenha rapidamente lembrado aos outros como ele havia sido o único com coragem suficiente para andar sobre as águas ou talvez ele tenha refrescado a memória deles com relação ao fato dele ter percebido quem Jesus realmente era culminando com uma repetição da sua experiência no monte da transfiguração com Jesus Moisés e Elias provavelmente ele estava muito confiante de que havia provado ser o maior dos doze mas será que essa confiança estava enraizada no amor estou certo de que Pedro pensava que sim naquele momento porém mais tarde as coisas se mostrariam diferentes a sua confiança estava firmada no orgulho e no egoísmo tendo isto em mente vamos seguir em frente a prensa de azeite em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar a palavra Getsemane literalmente significa prensa de azeite a prensa de azeite extrai o azeite da azeitona a azeitona não libera o seu óleo espontaneamente somente quando se aplica pressão extrema é que o azeite sai de dentro de si Getsemane é o lugar onde esta pressão é exercida geralmente para a surpresa nossa em outras palavras as motivações do nosso coração são testadas e expostas quando as provações ou as pressões vem quando Jesus foi ao Getsemane com Pedro Tiago e João as escrituras dizem que ele começou a entristecer e a angustiar-se a alma de Jesus estava extremamente triste porque ele estava na prensa de azeite ele estava combatendo a sua maior batalha a tentação de cumprir a vontade do Pai de outra forma e assim salvar a si mesmo algumas pessoas não acreditam que Jesus fosse capaz de pecar precisamos nos lembrar de que Jesus foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado Hebreus 4 verso 15 ser tentado significa que tinha de lutar contra alguma coisa Jesus não era automaticamente imune às lutas ele apenas sempre triunfava sobre elas por quê? porque ele não exercia sua própria vontade se fosse impossível Jesus pecar seria impossível ele ser tentado isto não diminui a sua glória mas ilustra ainda mais o quanto ele é digno porque ele não pecou aleluia este foi o pedido de Jesus no jardim pai se possível passe de mim este cálice todavia não seja como eu quero e sim como tu queres Mateus 26 verso 39 esta é a primeira vez que vemos a vontade do pai e a vontade do filho em conflito na vida de Jesus até o jardim eles estavam tão interligadas que só víamos a vontade do pai manifesta através da vontade de Jesus mas a pressão avassaladora desta batalha percorria sua alma ela expôs a única coisa que poderia fazê-lo recuar optar por cumprir a vontade do pai de outra forma assim salvando a si mesmo anteriormente Jesus havia dito aos fariseus que a sua vida lhe pertencia para que ele pudesse entregá-la Deus não o obrigou a fazer isso foi por isso que ele lutou sozinho ele sabia que essa luta estava diante dele muito antes antes de se ajoelhar no jardim ele havia compartilhado isso com seus discípulos três vezes antes deles irem a Jerusalém ele lhes disse que era a vontade do seu pai que ele sofresse morresse e ressuscitasse dos mortos alguns dias depois ele confidenciou aos seus discípulos agora está angustiada a minha alma e que direi eu pai salva-me desta hora mas precisamente com este propósito vim para esta hora pai glorifica o teu nome Jesus estava disposto a entregar a sua vida aos pés da morte para que o nome do pai fosse glorificado ele havia acabado de compartilhar este princípio com seus discípulos quem ama a sua vida perde-a mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna João 12 verso 25 este versículo contém duas respostas porque Pedro não podia cumprir com o que ele havia votado e porque Jesus podia Jesus amava seu pai mais do que a sua própria vida e assim ele pôde entregar a sua vida Pedro pensou que amasse Jesus mais do que a sua própria vida mas a prensa de azeite do Getsemane revelou as motivações dele no jardim não bastava que Jesus conhecesse a vontade do pai ele agora tinha de transformar-se nessa vontade isto era tão difícil que ele perguntou a seu pai se havia algum outro caminho em oração ele lutou ardentemente contra a tentação de se autopreservar e resistiu a ponto de suar sangue o poder de Jesus para resistir a tentação tinha suas raízes naquilo que ele amava e não amava ele se perdeu no amor por seu pai este amor venceria o que nenhum homem havia conquistado antes o amor ao ego o azeite brotou provando seu amor por seu pai não apenas em palavras mas também em sacrifício e obediência agora veja como a prensa ou a pressão afetou Pedro e os outros discípulos espírito pronto carne fraca depois de lutar contra a sua vontade por uma hora Jesus se levantou e foi em direção aos seus discípulos apenas para encontrá-los dormindo de tristeza os discípulos não estavam mais discutindo quem era o maior eles estavam com o coração pesado por causa da dor e da tristeza Jesus não era o único que estava sob pressão os discípulos também estavam na prensa de azeite eles estavam enfrentando a tentação de salvarem a si mesmos mas eles não tinham forças as quais pudessem recorrer porque o foco deles estava na sua própria vontade e não na vontade do pai diferentemente de Jesus eles não tinham o desejo de colocar o foco novamente na vontade do pai se prezarmos a nossa própria vida não lutaremos apenas com o objetivo de sermos capazes de entregá-la pense nisso enquanto Jesus lutava para perder sua vida os discípulos evitavam a luta ao dormirem Jesus falou especificamente a Pedro então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca Mateus 26 versos 40 e 41 ali estava Pedro esse homem de promessas ousadas dormindo em vez de orar ele ainda não havia aprendido a extrair uma força que não era sua e assim protegeu o que pensava ser a sua força dormindo o nosso espírito o nosso coração pode estar pronto mas a nossa carne sempre procurará se proteger consequentemente se a nossa carne não for crucificada daremos a ela o que ela quer Pedro queria ser fiel a Jesus mas não conseguiu porque a sua carne o venceu ele amava sua própria vida mais do que desejava a vontade de Deus ele não reconheceu o verdadeiro estado do seu coração ele falava sério sobre o que disse e realmente acreditava que sacrificaria sua vida por Jesus entretanto o que saiu da prensa foi o que havia sido pronunciado na última ceia egoísmo e orgulho dois resultados diferentes depois que Jesus encontrou os discípulos dormindo ele voltou pela segunda vez para orar quando voltou encontrou-os dormindo novamente pois seus olhos estavam pesados Mateus 26 verso 43 mesmo depois que Jesus os advertiu eles não conseguiram despertar deixando-os novamente foi orar pela terceira vez dizendo as mesmas palavras então voltou para os discípulos e lhes disse ainda dormis e repousais eis que é chegada a hora Jesus orou por três horas até saber que a sua batalha estava ganha a sua vontade era totalmente uma com a vontade do pai ele agora estava pronto para enfrentar a intimidação do inimigo nas mãos dos líderes judeus e dos soldados romanos a capacidade de Jesus de permanecer firme mesmo no calor da perseguição impressionou o governador romano e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos nada respondeu então lhe perguntou Pilatos não ouves quantas acusações te fazem Jesus não respondeu nenhuma palavra vindo com isto a admirar-se grandemente o governador ousadia não é falar alto nem falar muito a ousadia também se encontra no silêncio silêncio quando acusações falsas são lançadas em seu rosto Jesus permaneceu na sua autoridade quando não reagiu ele sabia que eles não tinham qualquer poder sobre ele reagir seria indicar que tinham eles tentaram controlar Jesus com as suas acusações ameaças e posições de poder responder a eles seria loucura pois eles não tinham qualquer preocupação quanto a verdade Jesus sabia que eles não podiam tirar a sua vida porque ele já havia dado ao pai enquanto Jesus enfrentava seus acusadores Pedro se aquecia junto ao fogo do lado de fora intimidado pelos simples servos destes líderes Pedro negou até mesmo conhecer Jesus embora tenha dito que morreria antes de negá-lo Pedro terminou ficando intimidado e fazendo exatamente o que disse que não faria o motivo ele amava a sua própria vida as palavras de Pedro a Jesus demonstraram um grande amor por ele mas as suas atitudes falaram mais alto este amor por si mesmo era a raiz da sua timidez ela estava bem oculta por trás das declarações ousadas e das declarações e das ações que ele havia tomado anteriormente mas a prensa de azeite revelou seu espírito de timidez a raiz do medo e da intimidação é o amor ao ego o perfeito amor lança fora o medo e nos dá ousadia a ousadia que nasce do amor despedaça as garras da intimidação o amor imperfeito ou o amor por si mesmo abre a porta para a intimidação nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo ora o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor 1 João 4 versos 17 a 18 o medo e a intimidação são ampliados quando colocamos o foco em nós mesmos o tormento clama e eu o que vai acontecer comigo Jesus disse ninguém tem amor maior do que este de dar alguém a sua própria vida João 15 verso 13 quando realmente damos a nossa vida por amor a Jesus já não nos importamos com o que vai acontecer conosco porque sabemos que estamos entregues aos seus cuidados então estamos mortos e escondidos nele não precisamos nos preocupar porque as nossas vidas já não nos pertencem mas pertencem a ele Jesus nos comprou portanto o que quer que aconteça conosco diz respeito somente a ele nós simplesmente amamos e obedecemos o medo não poderá mais nos atormentar porque uma pessoa morta não pode ser atormentada você pode apontar uma arma para um homem dentro de um caixão e ameaçá-lo e ele nem piscará e a quanto a todos os outros e quanto aos demais discípulos eles se uniram a Pedro confessando que morreriam antes de negar Jesus como eles se saíram na prensa de azeite fugiram antes mesmo de Pedro a Bíblia relata que quando viram os soldados levarem Jesus os discípulos todos deixando-o fugiram Mateus 26 verso 56 todos eles temeram por suas vidas eles também haviam dormido em vez de orar na sua última refeição com o mestre haviam discutido sobre quem era o maior entre eles era como se não estivessem ouvindo ou não conseguissem ouvir eles só conseguiam ouvir o que acontecerá comigo o amor deles por si mesmo foi revelado na prensa de azeite seus motivos não eram diferentes dos de Pedro Pedro só estava em uma situação mais difícil porque seguia os soldados até onde eles levaram Jesus nem toda ousadia é motivada pelo amor você ainda pode se perguntar o que aconteceu a Pedro a ousadia para se levantar com a espada na mão diante de um pequeno exército creio que a ousadia dele foi produto da aprovação dos outros ele se esforçava para impressionar os outros pense nisso havia acabado de ocorrer de ocorrer uma discussão sobre quem era o maior esta não era a primeira vez que este assunto era discutido por eles pois os discípulos estavam em constante competição aqui ele estava fresco na mente de Pedro e agora ele tinha a oportunidade de provar a sua grande fidelidade contudo quando ele se sentou diante do fogo com os servos do sumo sacerdote não mais cercado por seus amigos as suas verdadeiras inseguranças vieram à tona o medo normalmente oculto por sua personalidade extrovertida foi revelado os incidentes anteriores também revelaram a ousadia vacilante de Pedro um deles foi quando Pedro andou sobre a água enquanto todos os outros discípulos observavam Pedro gritou se és tu senhor manda-me ir ter contigo por sobre as águas Pedro saiu do barco e andou sobre o mar talvez a sua coragem tenha sido alimentada pelo desejo de impressionar seus companheiros entretanto sozinho no meio de um mar tempestuoso ele clamou para que Jesus o salvasse ao andar sobre as águas ele percebeu que nenhum dos seus competidores estava ao seu lado sob pressão ele clamou para que Jesus o salvasse do perigo é bem provável que Pedro achasse que Jesus o salvaria deste incidente no jardim assim como ele havia feito muitas vezes antes e ele estava certo mas o que Pedro e todos os outros não esperavam era ver Jesus ser preso embora Jesus tivesse lhes dito repetidamente que isto aconteceria eles ainda acreditavam que ele estabeleceria o seu reino na terra naquele momento atos 1 verso 6 É fácil ser confiante desde que Deus esteja fazendo o que esperamos que ele faça mas quando ele nos surpreende podemos vacilar algo acontece em nossas vidas ou ministérios que nos pega de surpresa e perdemos a nossa ousadia geralmente não estamos preparados para sofrer aflições perseguições ou provações como crianças nos sentimos confortáveis com a rotina e com as coisas do nosso jeito quando não temos o que queremos quando queremos e do jeito que queremos o nosso coração é testado quando somos atingidos por provações o nosso coração é pesado podemos parecer confiantes quando Deus nos dá exatamente o que queremos ou quando a vida é previsível mas quando as coisas correm de outro modo as nossas motivações são reveladas Jesus descreve este estado semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria mas eles não tem raiz em si mesmos sendo antes de pouca duração eles chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandalizam marcos 4 versos 16 e 17 observe que o motivo pelo qual eles não perseveraram foi porque não tinham raízes como desenvolvemos raízes para nos mantermos firmes em que devemos estar enraizados efésios 3 verso 17 diz que devemos estar enraizados e fundamentados no nosso amor a Cristo o verdadeiro amor não procura os seus interesses as pessoas cujo amor não tem raízes conseguem se manter firmes somente enquanto é fácil para elas elas não foram crucificadas com Cristo mas vieram a Jesus pelo que podem conseguir e não por quem ele é aqueles que amam verdadeiramente não buscam nada além do seu amado e do que agrada a ele o amor não tem expectativas em vez disso ele dá e esta motivação permanece sem ser afetada mesmo quando as coisas mudam e frustram as expectativas o amor não desanima não perde a coragem por isso ele não se deixa intimidar a ousadia necessária para quebrar o poder da intimidação precisa ser alimentada com o nosso amor por Deus porque Deus não nos deu espírito de temor ou de intimidação mas de poder de amor e de moderação segundo Timóteo 1 verso 7 como já disse vi homens ungidos desistirem sob o peso da intimidação durante momentos de pressão de acordo com o versículo ter moderação uma mente equilibrada não basta havia sido revelado a Pedro pelo Espírito Santo que Jesus era o Messias porém somente quando Pedro foi cheio com o amor de Deus foi que ele realmente entregou a sua vida veremos isso no próximo capítulo capítulo 10 desejar não basta a única maneira de vencer a intimidação é perdendo a sua vida boas intenções não bastam Pedro queria mostrar que podia ser leal mesmo se isso significasse a morte mas a força desse desejo não era suficiente para mantê-lo o medo em seu coração venceu o seu amor pelo mestre Jesus tratou deste assunto diretamente depois de sua ressurreição o capítulo 21 de João nos diz que Jesus apareceu aos seus discípulos e preparou peixe e pão para o café da manhã deles então ele perguntou a Pedro três vezes tu me amas nas duas primeiras vezes Jesus usou a palavra agapo que significa a ação envolvida com amor mas Pedro respondeu todas as vezes com a palavra grega fileo esta palavra limita-se aos afetos ou sentimentos de amor independente de ação Pedro entristeceu-se quando Jesus interrogou pela terceira vez nessa terceira vez Jesus usou a palavra fileo Jesus reduziu o amor em questão ao nível do afeto em lugar da ação frustrado Pedro respondeu Senhor tu sabes todas as coisas tu sabes que eu te amo João 21 verso 17 querendo dizer tu sabes que tenho afeto por ti Jesus começou perguntando essencialmente você me ama o suficiente para renunciar a sua vida isto ilustra o amor descrito pela palavra agapo Pedro respondeu verdadeiramente e humildemente que o amor dele era um amor emocional ou afetivo lembre-se ele havia acabado de negar a Jesus ele reconhecia suas próprias fraquezas o seu amor afetivo somente não era forte o bastante para que ele renunciasse a sua vida finalmente Jesus perguntou a Pedro você me ama afetivamente o motivo Jesus sabia que agora Pedro era um homem quebrantado que ainda não era capaz do amor agapo querendo explicar a Pedro o que ele queria dizer quando o questionou das duas primeiras vezes Jesus disse em verdade em verdade te digo que quando eras mais moço tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias quando porém fores velho estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus depois de assim falar acrescentou-lhe segue-me João 21 versos 18 e 19 creio que Jesus estava dizendo a Pedro você falhou antes na força do amor afetivo mas está vindo o dia em que você enfrentará o seu maior medo e será vitorioso na força do amor aperfeiçoado até aquele ponto Pedro havia amado dentro do máximo da capacidade humana mas aquilo havia falhado desta vez enquanto Pedro seguia Jesus ele seria equipado com o amor ágapo esse tipo de amor não nasce do desejo do homem por ele mas é derramado em nossos corações pelo pai o amor de Deus ágape ou ágapo não tem medo de morrer pelo outro Jesus encorajou Pedro dizendo a ele que quando enfrentasse a prensa novamente ele sairia vitorioso e poderia cumprir o que havia votado anteriormente na sua presunção ele morreria antes de negar Jesus com as garras do medo e da intimidação soltas Pedro seria um homem transformado Deus faz isto em nosso benefício ele nos fortalecerá quando formos intimidados ele permitirá que enfrentemos aquilo que tememos por vezes seguidas até sermos vitoriosos quando chegarmos ao fim da nossa força clamaremos pela força dele nesta força não podemos falhar porque o amor nunca falha Deus não quer que fujamos das nossas áreas de fraqueza ele quer que as enfrentemos destemidamente por favor retire isto Paulo sabia Paulo sabia muito bem disso e para que não me ensorbebesse com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte segundo Coríntios 12 verso 7 a palavra para mensageiro em grego se refere a um ser angélico ver a concordância de Strong creio que esse versículo se refere a um anjo mau que Satanás enviou para esbofetear Paulo esse ser atiçava problemas para Paulo por onde quer que ele fosse segundo Coríntios 11 versos 24 até o 27 relata alguns dos problemas encontrados por Paulo cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um fui três vezes fustigado com varas uma vez apedrejado em naufrágio três vezes uma noite um dia passei na voragem do mar em jornadas muitas vezes em perigos de rios em perigos de salteadores em perigos entre patrícios na cidade em perigos no deserto em perigos no mar em perigos entre falsos irmãos em trabalhos em fadigas em vigílias muitas vezes em fome e sede em jejum muitas vezes em frio e nudez em todos os lugares onde pregava ele sofria intensa perseguição pelo evangelho cadeias e tribulações esperavam por ele em cada cidade ele foi chicoteado espancado com varas apedrejado sofreu naufrágeos foi roubado e muito mais então ele foi falar com Deus a respeito por causa disso três vezes pedia ao Senhor que eu afastasse de mim segundo Coríntios 12 verso 8 é compreensível que ele quisesse estar livre dessa resistência e perseguição e Deus respondeu a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza segundo Coríntios 12 verso 9 na essência o Senhor estava dizendo Paulo não me peça para remover estas coisas mas em vez disso me peça que a minha graça e a minha força o ergam acima das coisas com as quais você não consegue lidar Paulo onde não há obstáculos não há necessidade de poder a vitória só pode acontecer onde há batalha quanto maior a batalha maior a vitória um verdadeiro soldado não foge do conflito mas corre para ele no calor da batalha não é hora de pedir a Deus para nos tirar da guerra é hora de orar pela sua graça para que possamos triunfar nela Deus é glorificado quando enfrentamos algo impossível de vencer na nossa força humana é neste momento que a sua força repousa sobre nós para que todos a vejam a graça de Deus vence todo o medo e obstáculo que enfrentamos anime-se com algumas exortações de Deus graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo segundo Coríntios 2 verso 14 graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo primeiro Coríntios 15 verso 57 quem nos separará do amor de Cristo será tribulação angústia perseguição fome nudez perigo ou espada como está escrito por amor de ti somos entregues a morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou Romanos 8 versos 35 a 37 um conquistador enfrenta a oposição e a vence levantando-se vitorioso em meio a batalha Paulo tomou posse disso e a sua ansiedade foi transformada em esperança ele escreveu portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim por isso por amor de Cristo regozijo-me nas fraquezas nos insultos nas necessidades nas perseguições nas angústias pois quando sou fraco é que sou forte segundo Coríntios 12 versos 9 e 10 observe que ele diz regozijo-me com que frequência vemos as pessoas se regozijando nos insultos nas necessidades nas perseguições e nas angústias só uma pessoa que está escondida em Cristo pode ter prazer em tais coisas ela é alguém que vive para exaltar a Cristo Paulo sabia que podia confiar na graça de Deus para sustentá-lo até que Cristo fosse engrandecido Paulo amava mais a Jesus do que a sua própria vida ele estava preparado para morrer estava mais desejoso de viver para o Senhor veja atentamente a sua carta aos filipenses segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado antes com toda a ousadia como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo quer pela vida quer pela morte filipenses 1 verso 20 não importava para Paulo se ele ia glorificar a Cristo pela vida ou pela morte só importava que Cristo fosse glorificado Paulo não estava se referindo a uma morte nas mãos da enfermidade ou da doença Jesus levou isso por nós na cruz a enfermidade e a doença não glorificam ao Senhor acreditar que glorificamos a Jesus morrendo de enfermidade é tão errôneo quanto crer que Jesus seria glorificado se morrêssemos no cativeiro do pecado ele levou ambos na cruz o salmo 103 versos 2 e 3 diz bendize ó minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades como podemos ver Paulo não está falando de doença ou de enfermidade a nossa atitude deve ser Senhor seja como for que sejas glorificado faz como queres mas o diabo não fará o que ele deseja o amor sem egoísmo de Paulo gerava uma ousadia que nenhuma intimidação podia penetrar veja mesmo sabendo que iria enfrentar perseguição e ameaças em cada cidade ele seguiu em frente ele não temia nenhum homem Paulo compartilhou com os presbíteros de Éfeso e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém não sabendo que ali me acontecerá senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações Atos 20 versos 22 e 23 uau que palavra profética imagino quantas pessoas hoje em dia correriam de um lado para o outro por causa de uma palavra como esta elas não iriam querer ouvir esse tipo de profecia todos nós queremos ouvir coisas boas mas Deus também nos adverte quanto a dificuldades para nos dar esperança e coragem Paulo fortalecia os novos convertidos dizendo a eles através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus imagino como reagiríamos se recebêssemos uma palavra profética dizendo que perseguições e oposições esperam por nós em cada lugar para onde fôssemos naturalmente não estou dizendo que todas as vezes que recebemos uma palavra que procede verdadeiramente de Deus ela deve ser dessa natureza o problema é que muitas das palavras que são dadas encorajam as coisas erradas nas pessoas que as buscam elas são palavras boas e confortáveis sobre como as pessoas prosperarão nos negócios ou no ministério e como tudo irá bem com elas em geral as pessoas terminam buscando e servindo a Deus apenas pelo que ele pode fazer por elas o amor delas ainda não está interessado em engrandecer a Deus seja pela vida ou pela morte observe a resposta de Paulo a palavra profética sobre cadeias e tribulações porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus Atos 20 verso 24 a chave para a ousadia de Paulo é que ele não considerava sua vida preciosa ele também entendia que o plano de Deus para sua vida incluía enfrentar provações e perseguições o amor dele por Jesus era maior do que o amor dele pela própria vida a vida de Paulo aponta para o segredo de se completar a carreira entregue sua vida e tome a vida de Cristo muitas vezes isso significará que entregamos o que é confortável e tomamos o que é desconfortável a cruz você tem certeza de que este evangelho é ocidental sei que isto não se parece com o nosso cristianismo ocidental moderno é muito diferente do que vivemos e pregamos nos anos 80 e 90 serei o primeiro a admitir que deixei muito a desejar passei por situações na prensa de azeite nos últimos 10 anos que revelaram o meu coração assim como Pedro sofri ao ver as minhas promessas vazias e o verdadeiro estado do meu coração clamei ao Senhor em diversas ocasiões pedindo a ele para transformar o meu coração aprendi a ser grato pelo fortalecimento que resulta das provações cheguei a um entendimento mais claro da seguinte escritura ora tendo Cristo sofrido na carne armai-vos também vós do mesmo pensamento pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens mas segundo a vontade de Deus 1 Pedro 4 versos 1 e 2 amadurecemos em meio ao sofrimento não estou falando sobre o conceito religioso de sofrimento aceitar a enfermidade ou a pobreza como se elas nos fizessem conquistar algum crédito junto a Deus nem estou me referindo ao sofrimento decorrente da ignorância e de um comportamento descontrolado ou ímpio Deus não é glorificado com isto os sofrimentos que encontraremos serão aqueles que Cristo experimentou tentado em todas as coisas mas sem pecado o sofrimento que Pedro descreve é a resistência que uma pessoa enfrenta quando a sua própria carne ou aqueles que o cercam a pressionam para seguir por um caminho enquanto a vontade de Deus o dirige para outro em momentos assim a intimidação pode ganhar vantagem se não estivermos arraigados no nosso amor por Jesus assim como Pedro quero seguir Jesus até aquele lugar no qual não vou simplesmente dizer que perderei a minha vida física por ele mas onde aceitarei a morte da minha própria vida e desejos que somente ele seja glorificado isto é feito pela sua graça ele dá a sua graça aos humildes Tiago 4 verso 6 era por isso que Paulo podia dizer diante da perseguição eu me regozijo veja o que o apóstolo João disse sobre os que venceram Satanás eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida Apocalipse 12 verso 11 ouvi este versículo ser citado muitas vezes mas somente parte dele muitas pessoas param muito antes elas deixam a última parte de fora e esta parte que não é popular na nossa cultura ocidental jamais venceremos a batalha sobre a intimidação a não ser que nos recusemos a amar as nossas vidas até a morte se amarmos as nossas vidas procuraremos salvá-las homens e mulheres de Deus agora vocês conhecem a verdade a única maneira de vencer a intimidação é perdendo a sua vida clamem a Deus enquanto leem não recuem mas ousem crer peçam a ele para encher o coração de vocês com este amor o amor dele o tipo de amor que nunca volta atrás peçam a ele por sua graça para vencer os obstáculos que vocês enfrentam peçam a ele para lhes conceder o privilégio de irem aos lugares difíceis orem para estar na linha de frente do que ele está fazendo na terra não peçam uma vida de facilidades em vez disso peçam uma vida que glorifique a Deus e quanto a este vamos voltar ao momento em que Jesus estava preparando o café da manhã para seus discípulos depois da sua ressurreição Jesus não entregou uma profecia abençoadora a Pedro depois do café da manhã mas as palavras de Jesus continham a promessa de que Pedro venceria o seu maior medo deixando de realizar os seus próprios desejos na sua própria força Jesus disse que ele seria martirizado perdendo sua vida por causa de sua lealdade a Jesus Pedro conquistaria o que ele não seria capaz de enfrentar antes Jesus viu o novo Pedro aquele que ele se tornaria ele viu a obra completa Pedro ainda não estava pronto depois de ouvir o que aconteceria ele se voltou e viu o apóstolo João e perguntou a Jesus e quanto a este Pedro ainda estava se comparando aos outros basicamente ele estava dizendo se eu tenho de passar por isso o que ele tem de fazer Jesus respondeu se eu quero que ele permaneça até que eu venha que te importa quanto a ti segue-me em outras palavras não importa não se compare com os outros apenas siga-me tantas pessoas medem suas vidas e ministérios pelo que os outros fazem e dizem você não quer se medir pelo padrão errado há uma grande diferença entre um centímetro e um quilômetro a maioria das pessoas em nossas igrejas vive suas vidas como lhes agrada na facilidade e no conforto quando nos comparamos uns com os outros parecemos estar muito bem e muito mornos é um falso consolo dizer sou tão bom quanto todos os outros o engano desta afirmação é acreditar que se você está bem então eu estou bem no entanto temos um padrão uma unidade de medida comum não usamos como padrão outros pregadores ou outras igrejas nem os nossos irmãos e irmãs o nosso padrão é Jesus ele não disse a Pedro para seguir João ele disse segue-me o caminho que Jesus percorreu foi um caminho de autonegação apenas desejar ou querer seguir Jesus não basta precisamos fazer isto leia a seguinte passagem então convocando a multidão uau desejar as coisas desejar as coisas que este mundo busca mesmo que você nunca as obtenha custará sua vida entretanto leia com atenção o que Jesus diz em seguida e quem perder observe observe que ele não disse quem desejar perder a sua vida por causa de mim desejar não basta Pedro desejava seguir Jesus na noite em que o traiu mas sua motivação não estava sustentada pelo amor de Deus ou pelo seu poder por isso ele foi vencido examine o seu coração enquanto você lê examine os seus motivos você é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo ou deseja segui-lo somente se for dentro dos seus parâmetros você fica dentro dos seus próprios limites longe da fronteira do autossacrifício é possível que esses limites o afastem dos caminhos onde Jesus anda e finalmente venham a desqualificá-lo para decidir se vamos ou não seguir Jesus precisamos primeiramente saber o preço sim é verdade haverá um preço isto requer nada menos do que toda a sua vida ouça Jesus definindo este preço para as multidões que desejavam segui-lo grandes multidões o acompanhavam e ele voltando se lhes disse se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai mãe mulher filhos irmãos irmãs e ainda sua própria vida não pode ser meu discípulo e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo pois qual de vós pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar todos os que a virem zumbem dele dizendo este homem começou a construir e não pode acabar assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo Lucas 14 e versos 25 30 e 33 este é o preço de resistir até o fim acabamos de ler no livro de Apocalipse que aqueles que vencem não amam as suas vidas até a morte infelizmente esta não seria uma descrição precisa da igreja de hoje eu poderia citar muitos exemplos de homens e mulheres cristãos que ainda são donos de suas vidas quando estava pastoreando uma jovem senhora me procurou reclamando pastor John tenho uma péssima autoimagem por favor ore para que eu tenha uma autoimagem melhor olhei para ela e disse este é o seu problema ela ficou desnorteada esperava ter uma longa sessão de aconselhamento com uma oração no final ela esperava que eu fosse bondoso e meigo para que ela se sentisse melhor consigo mesma minha resposta chocou mas é a verdade que nos liberta e não falar dos nossos problemas sem tratar das raízes deles eu a questionei onde você encontra alguma referência na bíblia que apoia autoestima ou uma boa autoimagem Jesus disse que para segui-lo você precisa morrer você já viu uma pessoa morta se sentar em um caixão e dizer ei por que vocês colocaram esta roupa em mim não gosto dela e por que vocês pentearam meu cabelo assim o que as pessoas vão pensar eu queria mostrar a ela que a autoestima e que uma boa autoimagem não se encontram na bíblia sentir-se bem consigo mesmo não é um requisito para amar e seguir a Jesus o foco daquela mulher estava no que é temporário não no que é eterno não podemos servir a Deus somente quando nos sentimos bem com nós mesmos quando estamos empolgados ou quando tudo acontece como esperamos poderíamos chamar as pessoas que se comportam assim de amigos só nos bons momentos ora eles são cristãos só nos bons momentos eles não são sábios finalmente eles terão de enfrentar algo que não vai se encaixar nos parâmetros deles e isso pode acontecer a qualquer momento de sua caminhada se não estiverem preparados desistirão eles podem ir à igreja dar o dízimo e ofertar falar em línguas e dizer as coisas certas mas no coração abriram mão de buscar a Deus o amor de Deus não tem limites se quisermos andar com ele precisamos remover os nossos limites um homem transformado quando lemos para Pedro no livro de Atos é difícil acreditar que ele é o mesmo homem que se acovardou e negou Cristo diante dos servos depois de ser cheio do Espírito Santo ele proclamou Jesus com ousadia e destemidamente como Senhor e Messias por toda Jerusalém ele foi preso e levado perante os líderes os sacerdotes que haviam crucificado Jesus agora não era diante dos servos que ele estava mas diante do mesmo sinédrio que havia condenado Jesus ele olhou para eles e com grande ousadia declarou foram vocês que crucificaram Jesus Cristo o Messias e não há salvação em nenhum outro além dele Atos 4 versos 8 a 12 a ousadia de Pedro e João fez com que os membros do cenédrio ficassem impressionados e eles não poderiam dizer nada contra a obra que Deus havia feito aqueles homens eram mestres que estavam no controle por isso recorreram a intimidação eles disseram entre si mas para que não haja maior divulgação entre o povo ameacêmos-los para que não falem mais este nome a quem quer que seja lembre-se aqueles líderes haviam acabado de crucificar Jesus e Jesus já havia dito a Pedro que ele morreria como Jesus aquelas não eram ameaças sem fundamento mas mesmo diante da possível morte Pedro e João declararam com ousadia julgai-se e é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos exceto por João Pedro estava sozinho diante dos membros do cenédrio não havia ninguém para impressionar ou para apoiá-lo mas agora ele tinha um tipo de ousadia diferente ela era alimentada pelo seu amor por Jesus ele e João foram soltos e se uniram aos discípulos contando o que havia acontecido e as ameaças que eles fizeram agora vejo que estes homens pediram que Deus fizesse agora agora Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda entrepidez a tua palavra enquanto estendes a mão para fazer curas sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus atos 4 versos 29 e 30 aqueles homens pediram a Deus para viverem mais experiências exatamente como aquelas que eles haviam causado problemas eles sabiam que pregar o evangelho colocaria a vida deles em risco mas eles continuaram a pregar e Deus foi fiel para realizar grandes milagres eles não permitiram que o dom de Deus ficasse adormecido por causa da intimidação na verdade o poder de Deus era tão forte que os enfermos eram levados para as ruas de Jerusalém e eram curados quando a sombra de Pedro caia sobre eles atos 5 verso 15 o sumo sacerdote e os membros do cenério cumpriram suas ameaças eles fizeram com que os discípulos fossem presos o sumo sacerdote disse expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina outra vez Pedro respondeu com ousadia antes importa obedecer a Deus do que aos homens o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vós mataste pendurando no madeiro Deus porém com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados ora nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem atos 5 versos 29 a 32 que coragem e ousadia os discípulos não seriam intimidados Pedro já não procurava mais preservar a sua vida estava livre do egoísmo e cheio do Espírito Santo de Deus o amor de Deus era abundante em seu coração assim como Romanos 5 verso 5 diz o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado está claro que o Espírito Santo traz o amor de Deus para as nossas vidas mas também está claro com base em Pedro que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem muitos cristãos querem o amor sem a obediência falar em línguas não garante que o amor de Deus permanece em seu coração ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única de uma só vez não importa o quanto você conhece as escrituras e o quanto você ora em línguas se você não está vivendo uma vida obediente diante de Deus o seu amor se esfriará com cada desobediência esse amor pode diminuir Jesus disse que um sinal dos últimos dias seria que o amor de Deus se esfriaria no coração dos cristãos por causa da iniquidade ou da desobediência o amor a que Jesus se refere é o ágape somente aqueles que receberam Jesus possuem esse amor é possível ser cheio mas não ter o genuíno amor do Espírito a obediência de Pedro e João lhes trouxe uma grande ousadia e encheu o coração deles de amor chamando os apóstolos açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus os soltaram e eles se retiraram do sinedro regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome Atos 5 verso 40 e 41 Pedro e João não foram intimidados pelos líderes na verdade eles estavam cheios de alegria aqueles eram dois discípulos muito diferentes daqueles que ficaram dormindo no jardim eles se alegraram por serem julgados dignos e por terem tido outra chance de demonstrar o seu amor e fidelidade Pedro agora não amava afetuosamente apenas mas também com todo o seu ser o livro dos mártires de John Foxy relata que Pedro foi martirizado como Jesus dissera que seria quando estava para ser crucificado conta-se que Pedro disse não sou digno de morrer da mesma maneira que o meu Senhor morreu então eles o penduraram na cruz de cabeça para baixo Pedro deixou este mundo como um vencedor aleluia capítulo 11 temor de Deus versus temor do homem você serve aquele a quem teme tudo que já lemos e estudamos nos conduz a este elemento extremamente crucial ao lidarmos com a intimidação ele não apenas é importante ao enfrentarmos a intimidação como também em todas as áreas da vida estou falando do temor do Senhor a igreja não entende que este é um elemento significativo para uma vida cristã triunfante Isaías profetizou com relação a Jesus deleitar-te-se-á no temor do Senhor Isaías 11 verso 3 o prazer dele deve ser o nosso o homem que teme a Deus será guiado nos caminhos de Deus esse homem repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o princípio do seu conhecimento ele prolongará os nossos dias somos advertidos de que ninguém verá o Senhor sem santidade e que é aperfeiçoada pelo temor do Senhor e isto é apenas uma amostra do que a Bíblia fala sobre o temor do Senhor a única maneira de andarmos totalmente livres da intimidação é andando no temor do Senhor a Bíblia diz no temor do Senhor tem o homem forte confiança provérbios 14 verso 26 uma forte confiança gera a ousadia de que precisamos para seguir o caminho de Deus e não o caminho do homem vamos examinar as diferenças entre o temor de Deus e o temor do homem definindo o temor de Deus e o temor do homem em primeiro lugar o que é o temor de Deus ele inclui o respeito por Deus mas é mais que isso temer a Deus significa dar a ele lugar de glória honra reverência ações de graças louvor e preeminência que ele merece observe que é o que ele merece não o que nós achamos que ele merece ele detém esta posição em nossas vidas quando o estimamos e estimamos os desejos dele acima dos nossos próprios desejos odiaremos o que ele odeia e amaremos o que ele ama tremendo diante da sua presença e da sua palavra em segundo lugar vamos examinar o temor do homem temer o homem é ficar alarmado ansioso impressionado aterrorizado e desconfiado acovardando-se diante do homem mortal quando somos capturados por este medo vivemos fugindo e nos escondendo da reprovação evitando constantemente a rejeição e o confronto ficamos tão ocupados nos protegendo e servindo aos homens que somos ineficazes em nosso serviço a Deus com medo do que o homem possa nos fazer não damos a Deus o que ele merece a Bíblia nos diz o temor do homem arma ciladas provérbios 29 verso 25 uma cilada é uma armadilha temer o homem rouba a autoridade que lhe foi dada por Deus o dom de Deus então fica adormecido em você você se sente impotente para fazer o que é certo porque o poder de Deus em você está inativo Isaías 51 dos versos 7 a 13 alerta ouvi-me vós que conheceis a justiça vós povo em cujo coração está minha lei não temais o opróbrio dos homens nem vos turbeis por causa das suas injúrias quem pois és tu para que temos o homem que é mortal ou filho do homem que não passa de erva quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou quando agradamos aos homens para nos livrarmos da reprovação deles esquecemos-nos do Senhor nós nos afastamos do serviço dele se agradasse ainda homens não seria servo de Cristo Gálatas 1 verso 10 você servirá e obedecerá quem teme se você teme o homem você o servirá se você teme a Deus você o servirá você não pode temer a Deus se teme o homem porque você não pode servir a dois senhores por outro lado você não pode temer o homem se teme a Deus os crentes do Novo Testamento devem temer a Deus o temor do Senhor não é uma doutrina morta do Antigo Testamento ela é um modo de vida se você ama a Deus temerá somente a Ele o seu temor a Deus absorverá todos os temores menores entristeço-me quando ouço as pessoas falarem de Deus como se Ele fosse o garoto de recados delas uma pessoa que fala de Deus desta maneira não conhece o Senhor realmente até os discípulos mais chegados de Jesus o chamavam de Senhor e Mestre quando tratamos o Senhor como alguém familiar perdemos a perspectiva do lugar que Ele ocupa esse tipo de atitude fará com que nos portemos de forma irreverente vemos a evidência disto tanto na igreja quanto na vida particular dos crentes eles se chamam crentes mas será que o estilo de vida deles demonstra isso muitas vezes me entristeço quando vejo o modo como as pessoas agem na igreja antes do culto elas correm na frente uns dos outros para pegar um lugar ou ficam irritadas se alguém está sentado no lugar delas elas falam e continuam falando durante o culto depois elas se levantam e saem quando acham que o culto está demorando muito ou se não gostam do que estão ouvindo é alarmante ver a falta de respeito aparente que tem por seus pastores elas falam dos servos de Deus como o noticiário fala dos políticos talvez muitos ministros tenham agido mais como políticos do que como servos de Deus mas eles ainda são servos de Deus e cabe a Deus julgar quando tememos a Deus respeitamos as coisas da casa de Deus e os servos que ele levanta Davi não ergueu sua mão contra um ungido de Deus Saú mesmo depois que Saú matou 85 sacerdotes do Senhor Davi temia Deus entristeço-me com as coisas que muitos crentes assistem ouvem e leem em algumas casas me perguntei se havia alguma diferença entre o modo como eles viviam e o modo como o mundo vive na sua busca por serem equilibrados normais e aceitos eles se esqueceram de que Deus não chama de normal o que o mundo chama de normal quando ama Deus realmente e teme somente a ele você vive uma vida de consagração e não de mundanismo Pedro exortou pelo contrário segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento porque escrito está sede santos porque eu sou santo ora se invocais como pai aquele que sem excepção de pessoas julga segundo as obras de cada um portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação 1 Pedro 1 verso 15 a 17 o temor de Deus é uma grande motivação para nos manter longe da impiedade a igreja tem medo em atos 2 os discípulos foram cheios do espírito santo e falaram em línguas e profetizaram eles foram tão cheios que agiram como homens embriagados o riso e a alegria transbordavam nesses novos crentes Deus os estava fortalecendo e renovando Deus tem prazer em fazer isso ele não é um Deus vingativo que tem prazer na tristeza mas ele tem prazer no amor na misericórdia na justiça na paz e na alegria os discípulos viram muitas pessoas salvas nos dias que se seguiram mas alguns desses novos convertidos haviam ido buscar o Senhor por causa das bênçãos e não por quem ele é e isto fez com que eles não dessem a Deus a reverência que ele merece eles foram gradualmente ficando acostumados com o Senhor esta familiaridade fez com que eles tratassem as coisas de Deus como coisas comuns eles não tremiam diante da sua presença ou da sua palavra vemos a evidência disto em Atos no capítulo 5 um homem e sua mulher levaram uma oferta de um pedaço de terra que haviam vendido aquele não era todo o valor que haviam recebido pela venda mas eles queriam que parecesse assim para que ficassem bem aos olhos dos outros crentes eles honravam a aparência acima da verdade e temiam o homem mais do que a Deus eles levaram a oferta e mentiram a maioria das pessoas consideraria esta uma mentirinha leve e caíram mortos eles morreram porque mentiram na presença da glória de Deus eu costumava pensar como com certeza você também pensa há pessoas que fizeram o mesmo na presença de pastores hoje em dia e não caíram mortas por quê? creio que é porque a presença de Deus era mais poderosa no tempo do livro de Atos do que hoje por exemplo o livro de Atos relata que após esse incidente Pedro andava pelas ruas de Jerusalém e os enfermos eram curados quando a sua sombra os tocava não vemos este tipo de milagres hoje em dia creio que à medida que a presença e a glória de Deus aumentarem haverá relatos semelhantes ao de Atos no capítulo 5 observe o que aconteceu depois que eles caíram mortos e sobreveio grande temor à igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos Atos 5 verso 11 o tremendo temor e reverência pelo Senhor foram restaurados eles perceberam que precisavam repensar o seu modo de tratar a presença e a unção de Deus lembre-se Deus disse Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo Levítico 10 verso 3 Quando Deus fica em silêncio nossos corações são revelados Deus reteve a sua glória para nos testar e nos preparar seremos reverentes mesmo quando a sua presença não for manifesta Em muitas maneiras a igreja moderna tem se portado como os filhos de Israel Na verdade Paulo disse que as experiências deles foram escritas como exemplos para nós Os israelitas ficavam entusiasmados quando Deus os abençoava e realizava milagre para eles Quando Deus dividiu o mar vermelho os levou a atravessar por terra seca e depois enterrou os inimigos deles no mar Eles cantaram dançaram e gritaram celebrando a vitória No entanto alguns dias depois quando o grandioso poder de Deus não estava aparente e a comida e a bebida eram escassos eles reclamaram contra Deus Mais tarde Moisés levou o povo ao monte Senai para consagrá-los a Deus O Senhor desceu a montanha aos olhos de todo o seu povo Foi uma experiência tremenda com relâmpagos e trovões e uma grossa nuvem sobre a montanha Então Moisés levou o povo para fora do acampamento para se encontrar com Deus mas o povo observando se estremeceu e ficou de longe Eles recuaram aterrorizados não no temor de Deus mas temendo por suas próprias vidas Quando Deus desceu eles perceberam que amavam suas vidas mais do que amavam a ele Eles disseram a Moisés fala-nos tu e te ouviremos porém não fale Deus conosco para que não morramos respondeu Moisés ao povo Não temais Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós a fim de que não pequeis Observe que o temor de Deus lhe dá o poder sobre o pecado Provérbios 16 verso 6 diz Pelo temor do Senhor os homens evitam o mal O relato prossegue O povo estava longe de pé Moisés porém se chegou a nuvem escura onde Deus estava Moisés disse a Deus o que eles haviam dito e como tinham medo Deus respondeu Em tudo falaram eles bem Quem me dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo tempo todos os meus mandamentos para que eles fossem a eles e a seus filhos para sempre o bem Deuteronômio 5 verso 28 e 29 Observe que o povo recuou enquanto Moisés se aproximou isto revela a diferença entre Moisés e Israel Moisés temia Deus por isso ele não teve medo o povo não temia Deus por isso eles tiveram medo o temor de Deus aproxima você da presença de Deus e não afasta você dele entretanto o temor do homem faz com que você se afaste de Deus e da sua glória quando somos paralisados pelo medo do homem nos sentimos mais confortáveis na presença do homem do que na presença de Deus até mesmo na igreja o motivo disso é que a presença de Deus abre nosso coração e nos traz convicção de pecado não Sinai mas Sião para provar que o temor de Deus é uma realidade do novo testamento vamos ler este relato do livro de Hebreus Ora não tem deschegado a montanha que pode ser tocada e que ardia com fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade e o clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não se falasse mais mas tem deschegado ao monte Sião Hebreus 12 versos 18 a 22 primeiro somos lembrados do que aconteceu no Sinai então nos é dito sobre a montanha a qual chegamos chamada Sião Deus falou na terra daquela montanha no Sinai agora o mesmo Deus fala do céu desta nova montanha Sião tem de cuidado não recuseis ao que fala pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte Hebreus 12 verso 25 observe as palavras muito menos o nosso julgamento é muito mais severo quando não ouvimos e obedecemos a voz de Deus a graça que recebemos sobre o novo testamento não é para que a usemos para viver bem como entendemos porque os israelitas não deram ouvidos a sua voz eles não temiam a Deus tenha isto em mente enquanto continua a ler e você verá claramente que o motivo pelo qual as pessoas não ouvem sobre a nova aliança é o mesmo por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor porque o nosso Deus é fogo consumidor Hebreus 12 versos 28 e 29 observe que a palavra diz reverência e santo temor se o temor de Deus estivesse limitado apenas a reverência o escritor não teria separado o conceito de santo temor do conceito de reverência observe também que o escritor não concluiu com porque o nosso Deus é um Deus de amor mas em vez disso concluiu dizendo o nosso Deus é fogo consumidor esta afirmação sobre Deus corresponde ao motivo pelo qual os filhos de Israel se afastaram da presença do Senhor pois este grande fogo nos consumiria se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor o nosso Deus morreríamos Deuteronômio 5 verso 25 Deus não mudou Ele ainda é santo Ele ainda é fogo consumidor sim Ele é amor mas Ele também é fogo consumidor em nossas igrejas enfatizamos o amor de Deus e ouvimos muito pouco sobre o temor de Deus pelo fato de não termos pregado todo o conselho de Deus a nossa visão de amor está deturpada o amor que temos pregado é um amor fraco Ele não tem o poder para nos conduzir a uma vida consagrada Ele amorteceu o nosso fogo e nos deixou mornos nós nos tornamos como crianças mimadas que não reverenciam o seu Pai se não crescermos no temor do Senhor corremos o risco de nos tornarmos familiarizados com Deus e tratar como comuns as coisas que Ele considera santas observe também este versículo retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor Hebreus 12 verso 28 a graça não é dada meramente para cobrir a nossa irreverência e o nosso pecado ela é dada para nos dar poder para servirmos a Deus de modo aceitável e a maneira aceitável de servirmos a Ele é por amor com reverência e santo temor nesse sentido Paulo também escreveu desenvolveia vossa salvação com temor e tremor onde está o nosso temor e tremor será que nos esquecemos de que Deus é o justo juiz será que nos esquecemos do seu julgamento leia a exortação abaixo com atenção não te ensorbebeças mas teme porque se Deus não poupou os ramos naturais também não te poupará considerai pois a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram a severidade mas para contigo a bondade de Deus se nela permaneceres da outra sorte também serás tu cortado Romanos 11 versos 20 a 22 nós nos tornamos especialistas na bondade de Deus no entanto não é somente a bondade dele que devemos levar em consideração precisamos entender a severidade de Deus também a bondade de Deus nos atrai ao seu coração e a sua severidade nos mantém livres do orgulho e de toda forma de pecado uma pessoa que só considera a bondade deixa de lado o temor que a impedirá de ceder ao orgulho e ao mundanismo do mesmo modo a pessoa que só considera a severidade de Deus é facilmente envolvida pelo legalismo são ambos tanto a fidelidade quanto o temor de Deus que nos mantém no caminho estreito para a vida espero que você entenda que estou enfatizando o temor de Deus propositalmente este temor que tem sido tão negligenciado em nossa igreja moderna amo a Deus de todo o coração e alegro-me muito por ser seu filho e pelo privilégio de servir a ele sei que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento mas também sei que é o temor de Deus e o seu julgamento que nos impedem de pecar deliberadamente porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade já não resta sacrifício pelos pecados pelo contrário certa expectação horrível de juízo e fogo vinha dor prestes a consumir os adversários sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés de quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça ora nós conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo Hebreus 10 versos 26 a 31 uma pessoa é seduzida a picar quando ela considera comum ou familiar o que Deus considera santo frequentemente nós não damos valor as coisas que Deus leva a sério e tratamos com seriedade as coisas as quais Deus não dá valor levamos muito a sério o fato de parecermos respeitáveis aos olhos dos outros mas isto não é tão importante para Deus quanto as motivações do nosso coração conheci homens que estavam enredados no pecado e que ao mesmo tempo diziam eu amo Jesus eles mediam o seu estado espiritual pelo que sentiam por Jesus mas será que eles o amavam o suficiente para morrerem para o pecado que os prendia não eles não tinham temor de Deus quando visitei na prisão um pastor que havia caído em imoralidade sexual e corrupção financeira ele me disse John eu sempre amei Jesus mesmo quando estava enganado ele era meu salvador mas não meu senhor ele havia tomado decisões motivadas pelo temor do homem ele queria agradar as pessoas ele desejava os elogios que vem dos homens essas coisas o levaram a corrupção naquela prisão Deus mostrou a ele o seu amor e misericórdia e ensinou o temor do senhor ele agora teme ao senhor e foi restaurado recusando o convite de Deus voltando a ilustração do monte Senai quero apontar algo que a maioria das pessoas deixa passar Deus instruiu tanto Moisés quanto Arão a subirem a montanha Moisés subiu mas por alguma razão encontramos Arão de volta ao acampamento creio que Arão voltou ao acampamento porque ele se sentia mais confortável na presença dos outros crentes do que na presença de Deus não somos assim em nossas igrejas de hoje nós nos sentimos mais confortáveis indo à igreja tendo comunhão com os outros cristãos e nos mantendo ocupados com obrigações ministeriais do que com o senhor evitamos ficar a sós na sua presença cercando-nos de pessoas e de atividades esperando que isto esconda o nosso vazio Josué por outro lado tinha um coração que buscava Deus ele queria estar tão próximo da presença de Deus quanto possível ele ficou no sopé da montanha por 40 dias enquanto Moisés estava com Deus ele se aproximou tanto quanto possível sem ir até onde Moisés e Arão haviam sido convidados para subirem Josué temia Deus o suficiente para não ser presunçoso enquanto Josué esperava na montanha o povo no acampamento ficou inquieto eles estavam em uma terra estranha o líder deles havia partido havia mais de um mês e Deus ainda não havia se revelado eles começaram a questionar a Deus e a Moisés mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte acercou-se de Arão e lhe disse levanta-te faze-nos deuses que vão adiante de nós porquanto este Moisés o homem que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe terá sucedido Exodos 32 verso 1 aparentemente eles respeitavam e temiam a Deus oh Moisés eles haviam suplicado Deus é grande demais para nós vá você falar com ele e nos diga o que ele disse ouviremos e obedeceremos eles haviam acabado de ver como Deus era poderoso e terrível mas não temeram a Deus quando fizeram ídolos para si agora que Deus estava em silêncio a verdadeira natureza deles foi revelada podemos facilmente temer a Deus enquanto ele está fazendo milagres e demonstrando o seu poder mas Deus está procurando aqueles que também o reverenciarão e temerão quando não sentirem a sua presença ou o seu poder como filhos que obedecem mesmo quando seu pai não está olhando os que são verdadeiramente obedientes os são quando ninguém está por perto para monitorá-los Deus disse a Israel não é acaso porque retive de mim a minha paz que não me temes Isaías 57 verso 11 na essência Deus perguntou por que o meu povo não me teme então ele respondeu a sua própria pergunta observando que o povo não o temia porque ele não havia se manifestado por algum tempo na forma de um poder aterrador em outras palavras quando o povo não o via manifestar-se de uma forma tremenda eles agiam como se ele não estivesse ali o silêncio de Deus expôs as verdadeiras motivações do coração do povo em meio ao deserto enquanto enfrentamos provações e não em um culto poderoso e ungido que o verdadeiro crente se revela o que uma pessoa é na prensa é o que ela realmente é veja o que Arão fez quando estava sob pressão disse-lhes Arão tirais as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres vossos filhos e vossas filhas e trazem-mas então todo o povo tirou das orelhas das argolas e trouxe Arão e este recebendo-as das suas mãos trabalhou com ouro com buril e fez dele um bezerro fundido então disseram são estes ó Israel os teus deuses que te tiraram da terra do Egito êxodo 32 versos 2 a 4 eles fizeram um ídolo com a benção de Deus com aquilo que haviam trazido como despojo do Egito mas ainda mais alarmante é que Arão aquele que não que subir a montanha fez o ídolo ele havia sido o porta-voz de Moisés ele havia ficado ao lado dele e visto cada grande milagre e praga mas agora ele temia o povo e dava a eles o que eles queriam ele também temia o homem mais do que a Deus e assim ele foi facilmente intimidado pelo povo não havia ousadia nele o dom de Deus estava adormecido e isto fez dele um líder fraco quando foi confrontado por Moisés ele culpou o povo que o havia intimidado respondeu-lhe Arão não se acenda a ira do meu senhor tu sabes que o povo é propenso para o mal pois me disseram faze-nos deuses que vão adiante de nós pois contaste Moisés o homem que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe terá acontecido então eu lhes disse quem tem ouro tire-o deram-me a mim eu lancei no fogo e saiu este bezerro Arão não assumiu a responsabilidade pelo que havia feito sim a avaliação que ele fez do povo estava correta havia sido ideia do povo e não de Arão mas por ele temer o povo não foi forte o bastante para quebrar a intimidação da multidão e orientá-los corretamente ele estava envolvido pelo temor do homem os líderes que temem os homens recuarão e darão ao povo o que eles querem em vez de dar o que eles precisam eles se tornam presa fácil da intimidação não importa o quanto o líder diz que ama Deus e ao seu povo enquanto temer o homem ele jamais verá o verdadeiro progresso em si mesmo ou no povo que lidera o homem que teme a Deus só se preocupa com o que Deus diz sobre ele o homem que teme os homens está mais preocupado com o que os homens pensam a respeito dele do que com o que Deus pensa ele ofende a Deus para não ofender o homem já vi líderes tomarem decisões para dar às pessoas aquilo que elas queriam as motivações deles eram manter a sua popularidade junto ao povo naturalmente eles jamais admitiriam isto e talvez nem mesmo tivessem consciência disso eles justificavam suas decisões com o seguinte pensamento não queremos ofender as pessoas ou isto é o melhor para todos os envolvidos ou mais pessoas poderão ser ministradas se fizermos isso e daí por diante o reino de Deus não é uma democracia é um reino a popularidade não é importante eles não perceberam que eram motivados pelo medo e pela intimidação a atitude deles não estava enraizada no amor pelo povo mas no amor por si mesmos o que acontece quando não tememos a Deus Deus disse a Moisés quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem Deuteronômio 5 verso 29 mas o povo não o fez e veja o que aconteceu depois de um ano vivendo no deserto era hora de partir e tomar posse da terra prometida o Senhor disse a Moisés envia homens que espinha a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel observe que ele disse eu hei de dar ele não disse vão espiar a terra e vejam se pode tomá-la então Moisés enviou os homens eles espiaram por 40 dias e descobriram que os habitantes estavam bem estabelecidos nesta terra e que as cidades eram muito grandes e bem guardadas todos os 12 espias viram o mesmo povo os mesmos exércitos as mesmas cidades grandes fortificadas e os mesmos gigantes Josué e Caleb estavam prontos para ir de uma vez e tomar o que Deus havia prometido entretanto os outros 10 espias ficaram intimidados com o que viram eles só viram grandes exércitos e gigantes enquanto Josué e Caleb viram o quanto Deus era bom e fiel os 10 espias disseram ao povo que seria impossível tomar a terra eles haviam sido escravos por mais de 400 anos e não eram experimentados na guerra como os exércitos que viram o povo imediatamente teve medo e começou a reclamar e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa não nos seria melhor voltarmos para o Egito números 14 verso 3 neste versículo descobrimos a raiz do temor do homem não nos seria melhor aquelas pessoas estavam intimidadas porque só pensavam em si mesmas elas não disseram o que Deus diz é melhor em vez disso perguntaram o que é melhor para nós a questão não poderia estar mais clara a raiz do temor do homem é o amor por si mesmo quando ama sua vida você procura salvá-la você ficará intimidado com qualquer coisa que a ameace Deus levou aquele povo ao lugar onde eles não tinham outra escolha se não confiar nele parecia que todos eles seriam destruídos pelos habitantes desta nova terra mas em vez de confiar em Deus eles agiram como se Deus os tivesse salvado dos egípcios apenas para fazer com que os cananeus os matassem é claro que isto parece ridículo mas todos nós enfrentamos momentos em que é necessário seguir o Senhor em situações que parecem perigosas ou prejudiciais as nossas vidas só podemos segui-lo nestas circunstâncias quando determinamos em nosso coração que Deus é bom só há bem nele ele nunca fará nada conosco apenas em benefício próprio para o nosso prejuízo eterno precisamos nos lembrar de que Deus julga tudo com base na eternidade ao passo que o homem julga com base em 70 ou 80 anos a rejeição de Deus ou a rejeição do homem Caleb e Josué escolheram o caminho mais difícil Deus disse que eles tinham um espírito diferente e que o haviam seguido inteiramente todo o restante não queria ver o seu bem-estar em perigo por obedecer a Deus Deus foi fiel com Caleb e Josué eles foram os únicos naquela geração a entrar na terra prometida aqueles que procuraram salvar suas vidas as perderam Deus pronunciou o destino deles dizendo porém quanto a vós outros o vosso cadáver cairá neste deserto e tereis experiência do meu desagrado números 14 versos 32 a 34 é um pensamento assustador saber que muitos serão rejeitados por Deus porque temeram ser rejeitados pelo homem oro para que todos nós aprendamos a ter prazer no temor do Senhor pois o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte provérbios 14 verso 27 no próximo capítulo você verá como o temor do Senhor o ajudará a andar dentro da vontade de Deus durante os tempos de intimidação capítulo 12 ação ou reação o temor do Senhor gera confiança e ousadia a intimidação pode acontecer através de circunstâncias de pensamentos ou de pessoas a maioria das pessoas luta contra a intimidação que vem através de outras pessoas o temor do homem é uma descrição precisa deste tipo de pressão o temor do homem faz com que evitemos a rejeição o mal e a reprovação do homem sem levar em consideração a rejeição de Deus a pessoa que teme o homem ofenderá aquele que não pode ver para não ofender aquele que pode ver Jesus nos exortou digo-vos pois amigos meus não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer eu porém vos mostrarei a quem deveis temer temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno sim digo-vos a esses deveis temer se teme o homem quando Deus o levar a dificuldades ou sofrimentos você tentará se proteger e se preservar em vez de buscar a vontade de Deus procurará exercer a sua própria vontade entretanto se teme o Senhor você pode passar por qualquer dificuldade de uma maneira que honra a Deus você conhece que ou você reconhece que somente ele pode guardá-lo e confiará que ele sabe o que é melhor no seu projeto eterno para todas as coisas há uma promessa poderosa em provérbios sobre o temor do Senhor no temor do Senhor tem o homem forte amparo e isso é refúgio para os seus filhos o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte provérbios 14 verso 26 e 27 por outro lado a Bíblia diz claramente o receio do homem armará laços provérbios 29 verso 25 a intimidação é um laço ou armadilha mas o temor do Senhor gera confiança e ousadia exatamente as ferramentas necessárias para nos libertar desta armadilha da intimidação a pressão tem um poder revelador farei uma comparação entre dois reis ambos governavam o mesmo reino ambos se prostravam perante o mesmo Deus um foi rejeitado por Deus e o outro foi considerado por Deus como um homem segundo o seu coração comparando essas vidas descobrimos uma grande clareza e entendimento das diferenças entre o temor de Deus e o temor do homem vamos dar uma olhada em um dos incidentes mais dramáticos e menos estudados da vida de Saul eis a cena Saúl havia reinado por dois anos como acontece na maioria das lideranças este período de lua de mel não revelou seu verdadeiro caráter mas com o passar do tempo as motivações dele vieram à tona enquanto Saúl estava em Mikmas com os seus melhores guerreiros os filisteus se reuniram para lutar contra ele aquele era o exército mais forte que Saúl havia enfrentado o inimigo tinha 30 mil carros e 6 mil cavaleiros e a multidão dos soldados era comparada com a areia que está à beira mar é desnecessário dizer que era um grande exército enfrentar 30 mil carros é como enfrentar 30 mil tanques além do mais o exército era tão grande que não podia ser contado esta visão era muito intimidadora para o exército de Israel aterrorizados os soldados de Saúl se esconderam nos bosques em buracos em poços e atrás das rochas eles estavam apavorados alguns fugiram a pé atravessando o Jordão até a terra de Gade e Gileade enquanto os que ficaram seguiram Saúl tremendo de medo antes das batalhas era costume de Israel apresentar sua súplica diante do Senhor Samuel havia dado uma ordem da parte do Senhor a Saúl dizendo que ele estaria lá em um determinado momento para apresentar a oferta queimada ao Senhor Saúl esperou sete dias segundo o prazo determinado por Samuel não vindo porém Samuel a Gilgal o povo se foi espalhando dali pressionado Saúl disse trazem-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas ele ofereceu as ofertas queimadas e assim que fez Samuel chegou Samuel perguntou a Saúl o que ele havia feito veja com atenção a resposta de Saúl vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já tinham ajuntado em Miqumas eu disse comigo agora descerão os filisteus contra minha Gilgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos Samuel então repreendeu Saúl dizendo que ele havia agido de forma insensata ao não guardar o mandamento do Senhor agora que já revimos o que aconteceu imagine-se na posição de Saúl você é líder você e os seus homens enfrentaram um enorme exército por mais de sete dias você já está superado enormemente em número e todos os dias as fileiras do inimigo aumentam enquanto o seu exército diminui os seus homens estão com medo do inimigo e começaram a desertar e os poucos que restam estão tremendo de horror você está esperando pelo profeta de Deus e ele não aparece a tempo para oferecer o sacrifício há uma enorme pressão sobre você esta é uma situação do tipo prensa de azeite os que o cercam pressionam você faça alguma coisa ou todos morreremos você vai esperar como o Senhor ordenou ou fará algo para se salvar esta era a situação que o rei Saúl enfrentava infelizmente ele cedeu a pressão desobedecendo ele próprio ofereceu sacrifícios veja as desculpas dadas por Saúl ah os filisteus estavam vindo contra mim senti-me pressionado ele ofereceu os sacrifícios para ficar bem aos olhos do povo e depois tentou parecer espiritual aos olhos de Samuel dizendo senti-me pressionado na verdade ele reagiu e caiu na armadilha da intimidação faça alguma coisa a maioria das pessoas vez por outra enfrenta esse tipo de situação alguma vez você pensou sei que Deus está me dizendo para ficar quieto mas preciso agir para mudar essa situação em que estou já estive em situações onde os amigos e aqueles que estavam sob a minha autoridade insistiram John você precisa fazer alguma coisa mas no meu coração sabia que Deus não estava dizendo o mesmo ele estava em silêncio uma das coisas mais difíceis de se fazer é esperar em Deus principalmente quando ele não está dizendo nada isso é verdade principalmente agora com os nossos vastos recursos e dinheiro geralmente podemos fazer alguma coisa acontecer ainda que Deus não esteja se movendo podemos criar alguma coisa que pareça ser da parte de Deus com a força dos nossos talentos e capacidades naturais e sem o envolvimento de Deus no que diz respeito a tomar decisões muitas vezes não podemos encontrar um capítulo ou um versículo que nos diga o que fazer precisamos saber o que Deus está nos dizendo em cada momento mas quando Deus parece não estar falando na verdade ele está falando ele está dizendo continue fazendo exatamente o que eu lhe disse para fazer nada mudou isso se torna especialmente difícil quando estamos sob o ataque da intimidação quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu em um dia de ano novo estava fora do país dormindo profundamente exausto pela viagem de 36 horas e pela programação de duas ministrações por dia de repente acordei daquele sono profundo às duas da madrugada sabia que somente o Senhor poderia ter me acordado daquela forma porque eu estava estranhamente alerta depois de ter tido somente três horas de sono o Senhor me deu uma palavra que normalmente eu não compartilharia porque se trata de algo pessoal mas creio que o Senhor gostaria que eu compartilhasse isso para ilustrar este ponto creio que fortalecerá muitos de vocês que se encontram em situações semelhantes eis uma parte do que me foi dito você sentiu que estava sem foco isso foi parte do seu teste eu não permiti que você tivesse foco para testar você para ver se você agiria sem a minha direção o fato de você não ter agido durante o meu silêncio me agradou muito por você não ter agido quando eu não lhe disse para agir e por não ter feito seus próprios planos esperando que eles fossem os meus planos agora você verá que um grande foco virá porque darei a você e a sua mulher planos grandes e específicos que trarão a vocês dois grande alegria o senhor falou comigo em um momento em que minha esposa e eu estávamos nos sentindo estagnados tínhamos desejos e necessidades pessoais que sentíamos que não estavam sendo realizados ambos estávamos vivendo sob uma grande pressão por alguns anos os amigos que verdadeiramente se importavam conosco nos haviam aconselhado a tomar alguma atitude mas não sentimos que aquela palavra procedia do senhor eles não estavam errados ao nos dizer essas coisas eles só estavam reagindo à situação em que nos viram aquele foi o nosso teste havia mudanças que poderíamos fazer para aliviar a pressão sobre a qual estávamos lutávamos contra as nossas dúvidas mas nos perguntávamos será que estamos perdendo a direção de Deus mas no fundo do nosso coração ambos sabíamos que Deus não havia nos instruído a tomar qualquer atitude antes do primeiro mês daquele novo ano terminar vimos Deus fazer coisas além das nossas mais tremendas expectativas não sei se já vi tantas coisas acontecerem em apenas um mês parecia que Deus havia feito mais em um mês do que nos cinco anos anteriores é crucial não reagirmos quando estamos sob pressão precisamos agir de acordo com a palavra do Senhor um homem segundo o coração de Deus Saúl ficou intimidado a sua reputação a sua vida e o seu reino estavam em jogo então ele agiu quando Deus havia ordenado que ele esperasse depois que Samuel repreendeu Saúl ele pronunciou este juízo sobre ele já agora não subsistirá o teu reino o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou 1 Samuel 13 verso 14 esta não foi a única vez em que Saúl se curvou diante da intimidação ele construiu uma história de desobediência ao Senhor em situações de pressão em outro incidente ele cedeu ao desejo do povo de tomar os despojos de uma cidade que Deus havia lhes dito para destruir completamente ele não queria perder o favor do povo quando confrontado por Samuel Saúl admitiu pequei pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras porque temi o povo e dei ouvidos a sua voz 1 Samuel 15 verso 24 a declaração que ele fez em seguida demonstra que Saúl estava mais preocupado com a sua reputação do que com a sua desobediência as palavras dele para Samuel traem o seu coração pequei honra-me porém agora diante dos anciãos de Israel Saúl transgrediu repetidamente porque temia o homem quando ficava com mais medo ele se tornava um líder ainda mais dominador isto geralmente acontece com os líderes inseguros eles tratam as pessoas ásperamente para parecer que estão no controle quando na verdade estão encobrindo a sua própria intimidação e o seu medo Samuel disse a Saúl que Deus entregaria o reino a um homem que guardaria os seus mandamentos Davi era esse homem ouvi algumas pessoas dizerem que tem um coração que busca Deus mas prefiro ouvir Deus dizer como ele disse a Davi você tem um coração segundo o meu sei que este é o desejo de cada crente que ama Deus estudei com afinco a vida de Davi com o intuito de saber tudo sobre ele que poderia fazer com que o Senhor se alinhasse a ele observei que Davi tinha o cuidado de não fazer nada sem ouvir a voz de Deus antes repetidamente em situações de muita pressão ele pedia o conselho de Deus vamos dar uma olhada em uma situação extremamente angustiante será que as coisas podem piorar durante o último ano do reinado de Saúl Davi e seus homens se refugiaram na terra dos filisteus em uma estranha reviravolta do destino Davi e seus homens foram se juntar aos filisteus quando o exército filisteu se reuniu contra os israelitas entretanto os senhores filisteus não se agradaram quando viram um homem hebreu ir à guerra com eles então eles negaram permissão a Davi e a seus homens para lutarem com eles na manhã seguinte a tropa de Davi partiu para voltar às suas esposas e filhos que estavam na cidade de Ziclag a viagem até o campo de batalha havia sido um fracasso e Davi e seus homens devem ter se sentido indesejados eles haviam sido rejeitados não apenas pelo seu próprio rei pelo seu país mas também pela nação onde se refugiaram Davi deve ter se sentido muito só um homem sem pátria aquele não foi um dia agradável mas isto não era nada comparado ao que ele estava para enfrentar leia com atenção o que aconteceu quando ele voltou para sua família e permita-se imaginar como ele se sentiu sucedeu pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e Aesta ferido e queimado tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam porém a ninguém mataram nem pequenos nem grandes tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho Davi e os seus homens vieram à cidade e ela queimada e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas a Inoã a Jezreelita e a Abigail a viúva de Nabal o Carmelita 1 Samuel 30 dos versos 1 a 5 você consegue imaginar a dor que ele sentiu sua família havia sido raptada tudo que ele era querido havia sido roubado e o que restou havia sido queimado ele não tinha apenas a sua família com o que se preocupar mas também a família de todos os seus homens eles haviam se sentido inúteis e sem pátria então voltaram para encontrar suas casas em chamas e tudo o que eles amavam desaparecido como se isto não fosse suficientemente ruim veja o que aconteceu em seguida Davi muito se angustiou pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam em amargura cada um por causa de seus filhos e de suas filhas 1 Samuel 30 verso 6 agora os únicos que restavam os homens que haviam ido à batalha com ele estavam prontos para apedrejá-lo por deixar suas esposas e filhos desprotegidos as coisas não podiam piorar isto era ainda mais difícil do que o que Saul havia enfrentado Davi não tinha nenhum ser humano com quem contar pelo menos Saul tinha ainda um exército estremecido e uma família e os céus não estavam ameaçando apedrejá-lo a maioria dos crentes chega a um ponto em suas vidas onde se sentem completamente sós creio que Deus permite que isto aconteça ele não é a causa disso pois ele não é o autor do mal mas ele não interfere porque tem um propósito nesses momentos de desespero Davi poderia ter desistido começado a perseguir o inimigo ou encontrado outra maneira de acalmar seus homens mas veja o que ele fez em vez disso porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus disse Davi a Beatar o sacerdote filha de Aimeleque traz-me aqui a estola sacerdotal e a Beatar a trouxe a Davi então consultou Davi ao Senhor dizendo perseguirei eu o bando? alcançalou ei respondeu-lhe o Senhor persegue-o porque de fato o alcançarás e tudo libertarás 1 Samuel 30 versos 6 a 8 mesmo sob uma tremenda pressão Davi não iria agir até que o primeiro recebesse o conselho do Senhor ele se fortaleceu voltando-se para o Senhor ele lembrou a si mesmo da fidelidade e da aliança de Deus então ele perguntou o que deveria fazer e Deus disse persiga-os Davi realmente os perseguiu assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas também salvou as suas duas mulheres não lhes faltou coisa alguma nem pequena nem grande nem os filhos nem as filhas nem o despojo nada do que eles haviam sido tomado tudo Davi tornou a trazer o que parecia sem esperança se transformou em uma grande vitória nada é difícil demais para o nosso Deus Davi temia mais a Deus do que aos seus homens esse fato somente lhe deu a confiança para se voltar para Deus em primeiro lugar esta reação foi muito diferente da reação de Saúl à pressão Davi agiu ao passo que Saúl reagiu Davi pode agir em vez de reagir porque ele sabia o que Deus estava dizendo quando temos a mente de Cristo estamos equipados com a coragem para agir e não reagir moderação uma mente equilibrada em um capítulo anterior descobrimos que é necessário ousadia para quebrar o poder da intimidação não uma ousadia natural mas a ousadia é alimentada pelas virtudes divinas do poder do amor e da moderação que significa ter uma mente equilibrada este era o nosso versículo chave por esta razão pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos porque Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação segundo Timóteo 1 verso 6 e 7 vamos dar uma olhada em como estas coisas produziram em Davi a ousadia necessária para resistir a qualquer intimidação que ele enfrentasse primeiro poder ele conhecia Deus e sabia que Deus era maior e mais poderoso do que qualquer coisa que enfrentasse segundo amor ele amava Deus mais do que a si mesmo terceiro moderação ele não agiria até que tivesse ouvido a palavra ou o conselho do Senhor independentemente da força da pressão quando o nosso espírito está cheio de poder amor e da palavra do Senhor não somos cativos da intimidação não é apenas uma dessas virtudes mas a combinação de todas as três que nos sustentam Paulo teria mencionado apenas uma se apenas uma delas bastasse porém para andar na ousadia divina todas as três são necessárias já analisamos em detalhes o poder e o amor vamos seguir em frente e ver como obter a moderação que significa ter uma mente equilibrada através do conselho do Senhor capítulo 13 o espírito de moderação uma mente equilibrada sabe o que Deus está dizendo e fazendo no exato instante nada intimida mais do que a ignorância a ignorância é a falta de conhecimento o valor do conhecimento é mencionado muitas vezes nas escrituras provérbios 24 verso 5 diz mais poder tem o sábio do que o forte e o homem de conhecimento mais do que o robusto e provérbios 11 verso 9 nos lembra que os justos são libertados pelo conhecimento o conhecimento nos dá a força que precisamos para escapar da armadilha da intimidação precisamos entender que há um conhecimento natural e um conhecimento espiritual o conhecimento espiritual e a sabedoria espiritual ultrapassam o conhecimento natural e a sabedoria natural é por isso que os chamamos de sobrenaturais porque são superiores ao que é natural em segundo Timóteo 1 nos versos 6 e 7 o apóstolo Paulo menciona a Timóteo três elementos chave necessários para vencer medo vencer a intimidação amor poder e moderação este capítulo abrange o último elemento o espírito de moderação que podemos entender como uma mente equilibrada de acordo com a versão King James da Bíblia em língua inglesa o que é moderação? ter uma mente equilibrada seria o mesmo que ter conhecimento das escrituras os discípulos eram considerados pecadores ou melhor pescadores ignorantes mas o grupo mais instruído de Israel os membros do cenédrio ficou perplexo com a sabedoria e a ousadia deles ao verem a intrepider de Pedro e João sabendo que eram homens iletrados e incultos admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus Atos 4 verso 13 um homem chamado Estevão que servia as mesas para as viúvas surpreendeu os instruídos líderes da sinagoga a Bíblia nos dá este relato e não podiam resistir a sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava de imediato podemos concluir que o espírito de moderação uma mente equilibrada não nasce da sabedoria natural ou do treinamento especial nas escrituras então de onde vem o espírito de moderação? Conhecimento revelado a moderação vem do conhecimento da mente de Cristo o conhecimento das escrituras por si só não significa conhecer a mente de Cristo aprendemos que a letra mata mas o espírito vive e fica segundo Coríntios 3 verso 6 a letra é a escritura a palavra escrita os fariseus possuíam um grande conhecimento das escrituras mas não conheciam seu espírito portanto o ministério deles gerava morte ele arrancava e afastava as pessoas do coração de Deus em vez de atraí-las a ele eles separavam as pessoas de Deus com seu conhecimento legalista apresentando Deus da forma como o interpretavam com a mente e não com o coração Jesus declarou não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus observe que ele não disse procedeu nesse caso o tempo verbal estaria no passado a Bíblia traz aquilo que procedeu da boca de Deus precisamos conhecer o Senhor da Bíblia para saber o que está procedendo da sua boca hoje Jesus disse em João 16 nos versos 13 e 14 mas quando o Espírito da verdade vier ele os guiará a toda verdade não falará de si mesmo falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir ele me glorificará porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês observe que de acordo com o texto da nova versão internacional Jesus disse que apenas o que ouvir e não apenas o que ouviu isso significa que com a ajuda do Espírito Santo podemos saber o que Jesus está dizendo você pode perguntar então de que servem as escrituras elas são diretrizes para nos ajudar e nos dirigir elas são inspiradas por Deus e quando despertadas pelo Espírito Santo tornam-se vivas em nosso coração e não apenas em nossa mente elas são o padrão que usamos para confirmar que ouvimos o Espírito de Deus o Espírito Santo nunca falará algo contrário às escrituras mas podemos ficar travados quando limitamos o que o Espírito Santo pode dizer ou fazer ao que se encaixa na nossa compreensão mental das escrituras este foi o erro dos fariseus conhecer o capítulo e o versículo não basta os fariseus eram muito letrados na verdade eles memorizavam os cinco primeiros livros do Antigo Testamento eles haviam buscado nas escrituras e estavam ansiosamente aguardando o Messias entretanto eles o aguardavam de acordo com a compreensão mental que tinham das escrituras eles sabiam que Isaías havia profetizado porque o menino porque o menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isto Isaías 9 versos 6 e 7 o Messias estabeleceria o seu reino terreno libertaria-os da pressão romana e se sentaria no trono de Davi então quando Jesus veio como um carpinteiro de Nazaré da Galileia acompanhado por discípulos que consistiam de pescadores ignorantes e coletores de imposto eles se escandalizaram esses fariseus confrontavam Jesus constantemente com questões que haviam inventado a partir do entendimento mental que tinham das escrituras eles estavam certos de que o Messias seria um grande líder nacional então eles confrontaram Jesus com perguntas do tipo se você é o Messias onde está o seu reino e o que você deve estabelecer por que você não está sentado no trono de Davi Jesus respondeu não vem o reino de Deus com visível uma aparência nem dirão ele aqui ou lá está porque o reino de Deus está dentro de vós Lucas 17 versos 20 e 21 ora podemos entender isto hoje porque temos o privilégio de saber que Jesus morreu e ressuscitou mas aqueles homens acreditavam realmente que estavam certos no entanto eles extraíam a sua confiança do conhecimento mental que tinham das escrituras eles não tinham o entendimento do espírito revelado pelo espírito um homem chamado Simeão também estava buscando o Messias ele não era tão letrado quanto os fariseus mas veja o que a bíblia diz sobre ele homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o espírito santo estava sobre ele revelaram-lhe o espírito santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo o Senhor movido pelo espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava Simeão o tomou nos braços e o louvou dizendo agora Senhor podes despedir em paz o teu servo porque os meus olhos já viram a tua salvação e estavam pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia Lucas 2 os versos 25, 30 e 33 quando Jesus foi levado para ser dedicado ao Senhor ele tinha entre seis meses a dois anos de idade o templo era imenso e a área do templo era formada por alguns prédios em geral havia centenas e até milhares de pessoas naquela área agora imagine isto entra um carpinteiro com sua esposa vindo da Galileia levando um bebê de seis meses de idade e eles estão no meio da multidão do templo quando este homem Simeão corre ergue o bebê e profetiza o Messias agora você pode entender porque José e Maria ficaram maravilhados observe que Simeão não descobriu que o Messias estava chegando ao ler um livro intitulado 101 razões pelas quais o Messias virá por volta de quatro anos antes de Cristo ele não recebeu esta informação estudando as escrituras pela revelação do Espírito Santo ele sabia que o Messias estava vindo ele foi ao templo sob a direção e a orientação do Espírito Santo agora eis um fato impressionante para se refletir este homem que não era um perito na lei reconheceu Jesus como Messias quando ele tinha seis meses de idade mas trinta anos depois os fariseus não conseguiram reconhecer o Messias quando ele expulsava demônios curava os enfermos abria os olhos aos cegos e levantava os mortos esta é a diferença entre ter a mente do Senhor e ter o conhecimento mental das escrituras será que fizemos com o Novo Testamento o que os fariseus fizeram com o Antigo será que limitamos o nosso conhecimento de Deus a nossa doutrina e ao nosso conhecimento das escrituras até mesmo nas igrejas que creem nos dons do Espírito Santo a doutrina não estabelece o nosso relacionamento com Deus ela apenas o define quando eu disse sim em meu casamento não me deram um manual eu iniciei um relacionamento pessoal com a minha esposa e então devemos parar de ler nossas Bíblias é claro que não mas talvez precisemos lê-las de forma diferente quando pego minha Bíblia sempre oro pedindo ao Espírito Santo que revele a palavra do Senhor à medida que leio as verdades explodem dentro do meu coração essas verdades são a palavra pela qual eu devo viver aquele que tem um espírito de moderação uma mente equilibrada sabe o que Deus está dizendo e fazendo no exato instante somente o Espírito de Deus pode revelar isto ele pode se comunicar pelas escrituras ele pode falar a palavra ao meu coração por meio de um conhecimento interior ou com a sua voz mansa e suave quando sabemos o que Deus está dizendo estamos firmados em uma rocha inabalável ele fala com autoridade os evangelhos relatam em diversas ocasiões como Jesus falava com autoridade vejam um desses momentos quando Jesus acabou de proferir estas palavras estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas Mateus 7 versos 28 e 29 ele não apenas falava com autoridade como também agia com autoridade veja outra ocasião todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si dizendo que palavra é esta pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem Lucas 4 versos 36 ele vivia e agia com tal autoridade que isto foi reconhecido por um centurião romano ele disse a Jesus que se ele apenas dissesse uma palavra o seu servo seria curado este romano entendia a fonte da autoridade de Jesus a autoridade de Jesus não estava limitada a ele próprio mas era dada por Deus isto acontecia porque Jesus era totalmente submisso ao Espírito Santo que revelava a ele a vontade de seu pai o centurião disse pois também sou o homem submisso à autoridade e tenho soldados abaixo de mim Jesus maravilhou-se ao ouvir isto aquele comandante entendia que a única maneira de se ter autoridade é estando debaixo de autoridade Jesus operava com autoridade porque ele estava debaixo de autoridade ele estava em total submissão ao Espírito Santo que revelava a vontade do pai ele disse porque eu não tenho falado por mim mesmo mas o pai que me enviou esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar e novamente em nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço julgo o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade sim a daquele que me enviou João 5 verso 30 ele explicou claramente que a sua autoridade vinha do seu pai não crês que eu estou no pai que o pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo mas o pai que permanece em mim faz as suas obras João 14 verso 10 em verdade em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo se não somente aquilo que vir fazer o pai porque tudo que este ele fizer o filho também semelhantemente faz lembre-se embora ele seja o filho de Deus viveu como um homem cheio do Espírito Santo ele se despiu de todos os privilégios divinos porém detinha uma autoridade que fazia as pessoas se maravilharem isso porque ele só falava e agia segundo o que o Espírito de Deus o conduzia ele nunca ficava intimidado porque Deus nunca tem medo e nunca fica intimidado não há ninguém mais poderoso forte e sábio do que Deus Jesus permaneceu na sua autoridade enquanto os fariseus tentavam intimidá-lo continuamente com suas perguntas religiosas e astutas eles tentaram armar ciladas para ele com as suas próprias palavras procurando desacreditá-lo mas por mais esperto que fosse o laço que tentaram armar para ele Jesus sempre respondia pelo Espírito Santo quebrando o poder da intimidação deles ele os confundia com sabedoria até que frustrados eles abandonavam suas tentativas de intimidá-lo e ninguém lhe podia responder palavra nem ousou alguém a partir daquele dia a fazer-lhe perguntas Mateus 22 verso 46 assim como o Pai me enviou agora as notícias empolgantes assim como o Pai me enviou eu também vos envio devemos viver falar e agir como ele é por isso que ele nos encoraja assentai pois em vosso coração de não vos preocupar diz com que é vez de responder porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vós opuserem Lucas 21 versos 14 e 15 a razão pela qual alguns não falam ensinam ou pregam com autoridade é porque estudam uma mensagem da bíblia depois relaciona o seu entendimento mental dessas escrituras eles falam do que Deus disse e fez em vez de falarem do que ele está dizendo e fazendo somente quando falamos pelo Espírito de Deus é que falamos com autoridade porque ele tem dito de maneira nenhuma te deixarei nunca jamais te abandonarei assim afirmemos confiantemente o senhor ao meu auxílio não temerei o que me poderá fazer o homem Hebreus 13 versos 5 e 6 veja com atenção estas palavras novamente podemos falar com ousadia e autoridade quando sabemos o que ele está dizendo a certeza desta palavra nos dá ousadia Deus nos garantiu que quando sabemos o que ele diz e quando cremos que ele está sempre conosco podemos declarar com ousadia o que me pode fazer o homem quando vivemos nesta confiança não podemos ser intimidados os fariseus dos tempos modernos algumas vezes foi abordado por aqueles a quem chamo de fariseus dos tempos modernos que não tem um espírito eles podem afirmar falar em línguas mas ainda não possuem o espírito de Deus eles citam capítulos e versículos mais depressa do que a maioria das pessoas essas pessoas me confrontaram com perguntas sobre o que eu havia acabado de pregar ou talvez sobre algo que eu havia escrito não estou me referindo a pessoas que fazem perguntas para aprender ou porque não entenderam algo a estas dou as boas vindas na verdade estou falando daqueles que submetem tudo aos seus parâmetros religiosos rejeitando qualquer pessoa ou qualquer coisa que não se encaixe na sua caixa de doutrinas percebi que essas conversas geralmente podem seguir por uma ou duas direções em primeiro lugar posso entrar em uma discussão mental das escrituras com eles e me desgastar principalmente se eles forem bem versados no ponto em que estão tentando provar eles prevalecerão e eu ficarei intimidado aprendi a não me deixar enredar nesse tipo de coisa outra maneira de responder é contar com o Espírito Santo e falar o que ouço em meu coração então a sabedoria de Deus se revela e os argumentos dele cessam a sabedoria de Deus sempre terá origem nas escrituras mas ela tem a vida que é inspirada para dentro dela pelo Espírito Santo anos atrás eu estava com outro pastor em um avião encontramos uma mulher judia que era muito extrovertida e inteligente começamos a conversar intensamente sobre o Senhor Jesus nós dois fazíamos diversas declarações tentando provar que Jesus era o Messias ao mesmo tempo ela estava tentando provar que as afirmações de Jesus eram falsas de repente percebi o que estava fazendo sabia que aquela discussão mental não chegaria a lugar algum então olhei para dentro de mim em busca da direção do Espírito Santo e ele me revelou o que eu deveria dizer olhei para ela e compartilhei as palavras que ele havia me dado quando fiz isso a minha voz mudou e uma autoridade veio sobre o que eu estava dizendo assim que ela ouviu aquelas palavras seus olhos se arregalaram e ela ficou em silêncio todo o nosso debate não havia ajudado mas quando a palavra do Senhor veio ela foi imediatamente ministrada depois que descemos do avião o pastor com quem eu estava viajando disse John pude sentir a presença do Senhor quando você disse aquelas palavras você percebeu que ela não teve mais nada a dizer não se envolva em discussões infrutíferas governadas pelo entendimento mental das escrituras em vez disso deixe que o Espírito Santo guie você em direção a sabedoria espiritual disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana mas ensinadas pelo Espírito conferindo coisas espirituais com espirituais porém o homem espiritual julga todas as coisas mas ele mesmo não é julgado por ninguém pois quem o conheceu a mente do Senhor que o possa instruir nós porém temos a mente de Cristo 1 Coríntios 12 versos 13 15 e 16 o homem que tem a mente de Cristo não pode ser julgado ou intimidado eu poderia compartilhar inúmeros incidentes nos quais teria ficado intimidado se não tivesse contado com o Espírito de Deus somos alertados a andar como Jesus andou Jesus só fazia o que ele via o Espírito Santo fazer se fizermos isso teremos um espírito de moderação uma mente equilibrada e possuíremos a ousadia que necessitamos para vencer a intimidação e o controle Senhor o que devo fazer muitas vezes enfrentamos situações que poderiam nos paralisar e nos tornar incapazes de concluir o que Deus colocou diante de nós se não tivéssemos a mente de Cristo enfrentei um desafio assim no México fui convidado para ir a Monterrey no México para uma reunião evangelística municipal era apenas por uma noite e paguei pelas despesas de viagem passei metade do dia em oração enquanto eu orava vi uma nuvem escura sobre o prédio onde devíamos nos reunir perguntei ao senhor o que era aquilo ele me explicou John essas são as trevas que estão lutando contra esta reunião continue a orar uma unção muito forte veio sobre mim fortalecendo me para orar dentro de 30 minutos tive outra visão um feixe de luz ia do topo do prédio diretamente até o céu novamente perguntei ao senhor o que era esta é a minha glória desimpedida descendo sobre a reunião desta noite disse ele ao meu espírito fiquei muito entusiasmado o culto estava programado para começar às sexta tarde chegamos um pouco mais cedo e logo recebemos a notícia de que um oficial do governo queria ver o pastor que havia organizado a reunião este oficial do governo estava acompanhado de dois policiais uniformizados o pastor e eu fomos nos encontrar com o oficial ele falou durante algum tempo com o pastor em espanhol depois se virou e perguntou a mim em inglês o senhor fala espanhol não senhor respondi então ele me deu uma ordem o senhor não vai dizer nada a esta multidão esta noite a não ser sobre atividades relacionadas a turismo em seguida ele voltou-se novamente para o pastor e falou com ele observei pastor ele não parecia muito feliz na verdade ele parecia bem assustado quando o oficial terminou ele e os dois soldados saíram o pastor me puxou de lado e disse John este homem é um oficial do governo e ele disse que você não pode pregar há uma lei no México que diz que não se pode pregar neste país sem uma autorização se a pessoa não for um cidadão mexicano ele prosseguiu dizendo é uma lei que geralmente não é executada mas este sujeito obviamente não quer você aqui e ele está exercendo este poder ele também disse que quer que você esteja no escritório dele amanhã de manhã às nove horas eu não podia acreditar no que os meus ouvidos estavam ouvindo e imediatamente disse ao pastor veja eu não voei até aqui para não pregar se o senhor está preocupado somente comigo então deixe-me pregar o pastor disse John isso também poderia afetar a minha igreja ele poderia causar muitos problemas ele é um oficial de alto nível seria melhor não deixá-lo pregar aquele pastor estava intimidado e eu não podia fazer nada a não ser orar porque ele estava em uma posição de autoridade sobre aquela reunião saí do prédio um ginásio localizado no centro de Monterrey havia um mastro de bandeira diante dele comecei a andar ao redor dele eu sabia que Deus havia me mostrado em oração a sua glória manifesta neste culto eu sabia que Deus havia me instruído a vir mas eu não sabia o que fazer agora um pensamento percorria minha mente será que este oficial intimidador vai me impedir de fazer o que Deus me enviou para fazer então eu raciocinava este homem não pode parar o que Deus me mostrou em oração eu lutava sem parar o que fazer então eu disse pai não sei o que fazer mas tu não está surpreso com isto tu já sabias que isso aconteceria então preciso da tua sabedoria e do teu conselho para esta situação comecei a orar no espírito esse versículo me veio à mente como águas profundas são os propósitos do coração do homem mas o homem de inteligência sabe descobri-los provérbios 20 verso 5 Jesus disse que os crentes teriam rios de águas vivas fluindo de seus corações João 7 verso 38 eu precisava do rio do conselho de Deus eu precisava da mente de Cristo orar em línguas iria despertá-la depois de orar por vários minutos minha mente acalmou-se o suficiente para ouvir mais este pensamento brotou do meu coração fale ao povo sobre o maior turista que um dia visitará o México gritei alto é isto o homem disse que eu podia falar sobre turismo vou falar a ele sobre o maior turista que um dia visitará o México Jesus Cristo a alegria brotou dentro de mim e comecei a rir corri de volta ao prédio para minha alegria Deus já havia tratado com um pastor ele disse Deus falou comigo e me disse para lhe dizer para fazer tudo o que ele disser abri o culto dizendo disseram-me para só falar com você sobre atividades relacionadas a turismo então nesta noite quero lhes falar sobre o maior turista que um dia visitará o México preguei Jesus como Senhor e Salvador durante uma hora várias pessoas responderam ao apelo para receber Jesus Cristo como Senhor havia um homem deficiente nesse grupo depois que orei pelas pessoas que estavam no grupo para receber Jesus o Senhor falou comigo lá está o primeiro homem que eu quero curar olhei para ele e disse Senhor o Espírito de Deus está dizendo que ele quer curá-lo impus as mãos sobre ele e orei então tomei pela mão e começamos a andar ele estava muito cauteloso a princípio depois passou a se movimentar cada vez mais rápido logo ele estava andando depois corremos juntos finalmente soltei a mão dele e ele correu sozinho a multidão delirou pessoas com todo tipo de enfermidade e doença correram à frente no meio de toda aquela confusão perdi meu intérprete algumas centenas de pessoas haviam corrido em direção à plataforma muitos foram curados inclusive uma mulher que era totalmente surda de um ouvido desde o nascimento e parcialmente surda do outro ela chorou até sua blusa ficar encharcada de lágrimas foi maravilhoso eu não estava ciente de que o oficial de governo enviaram dois homens de volta para a reunião para me prender se eu pregasse eles chegaram exatamente quando eu estava orando pelo homem deficiente o introdutor os avistou e os ouviu os dizer vamos ver o que ele vai fazer antes de prendê-lo quando eles viram o homem deficiente curado um perguntou ao outro você acha que ele é real eles se aproximaram e continuaram a observar o que Deus estava fazendo quando viram a mulher surda curada e chorando um deles disse acho que isso é real então o menino de cinco anos de idade caiu no chão obviamente sob o poder de Deus vendo isto eles concordaram isto é real e aqueles dois homens que haviam sido enviados para me prender vieram à frente para receber oração aleluia deixei o país no dia seguinte e não me incomodei em atender ao compromisso com o oficial na semana seguinte o pastor mexicano voou até os Estados Unidos trazendo uma cópia do jornal de Monterrey ele leu para mim um artigo de capa sobre a nossa reunião o jornal relatava que os oficiais do governo disseram que eu era uma fraude e que tudo o que queria era dinheiro eu havia sido direcionado a não levar um centavo para fora do país e pagar por minhas próprias despesas depois de ouvir isto entendi o porquê entretanto o jornal prosseguiu dizendo que os seus próprios repórteres haviam visto pessoas serem realmente curadas glória a Deus o oficial de governo tentou me paralisar com suas ameaças intimidadoras se o pastor e eu tivéssemos ficado sob o controle daquelas ameaças o dom de Deus em nossas vidas teria ficado adormecido ninguém teria sido salvo ou ministrado naquela noite a palavra de Deus que ele me falou pelo seu espírito havia me dado ousadia para quebrar o poder da intimidação liberada contra mim esse é o poder de uma mente equilibrada e de um espírito de moderação capítulo 14 prossiga para o alvo o que o homem considera insignificante Deus usa para realizar o impossível Neemias era um judeu que vivia no tempo em que Israel estava no cativeiro vários anos antes os babilônios haviam chegado e destruído Jerusalém completamente eles mataram ou levaram cativos a maioria de seus habitantes as muralhas foram queimadas ou derrubadas a cidade foi deixada em ruínas Deus havia colocado no coração de Neemias o desejo de voltar a Jerusalém e reconstruir as muralhas e a cidade Neemias havia servido ao rei estrangeiro fielmente e havia conquistado o favor do rei o rei concedeu a ele permissão para partir e cumprir tudo que Deus havia colocado em seu coração Neemias partiu imediatamente para Jerusalém e reuniu o remanescente de Israel encorajando-os a restaurar tudo o que o inimigo havia destruído eles estavam enfrentando uma tremenda resistência três oficiais locais chamados Sambalate Tobias e Gessém não queriam que os muros fossem reconstruídos eles se opunham à prosperidade de Israel eles estavam determinados a paralisar Neemias e o remanescente de Deus e armaram todo tipo de estratégias de estratagemas para intimidá-los quando esses líderes tomaram conhecimento de seus planos Neemias contou eles zombaram de nós e nos desprezaram Neemias 2 verso 19 eles não apenas tentaram desencorajar Neemias e seus homens como também tentaram fazer com que eles parecessem tolos aos olhos do povo eles zombaram deles com declarações depreciativas ainda que edifiquem vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra muitas vezes as pessoas tentam intimidá-lo rindo de você ou fazendo pouco do que você está fazendo elas podem zombar de você e questionar a sua capacidade de realizar tudo o que Deus colocou em seu coração elas podem fazer isso na sua frente ou podem semear perguntas e zombaria no meio de outras pessoas ou talvez não seja uma pessoa ou um grupo que resista a você mas você pode estar lutando contra a sua própria mente enquanto ela é bombardeada com pensamentos do tipo o que as pessoas vão pensar será que elas vão rir de mim será que vou fracassar nesta situação é importante sabermos o que Deus nos instruiu a fazer lembrando que ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes o que o homem considera insignificante Deus usa para realizar o impossível então ele recebe toda a glória Neemias jejuou e orou até ter a mente do Senhor assim ele pode refutar com ousadia os seus adversários o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito nós seus servos nos disporemos e reedificaremos vós todavia não tem desparte nem direito nem memorial em Jerusalém Neemias 2 verso 20 quando perceberam que não podiam impedir Neemias e que os israelitas estavam avançando na sua obra eles ficaram enfurecidos eles não estavam mais rindo porque já não era mais engraçado eles planejaram confundir todo o projeto atacando a cidade a ira é outra arma da intimidação ela será exercida contra você para paralisá-lo ou para detê-lo dessa vez pode vir ameaças flagrantes ou sutis esta distração é uma arma muito eficaz de intimidação observei muitas vezes as pessoas recuarem do que sabiam ser certo ou do que deviam fazer a fim de evitar a ira dos outros elas abriam concessões especiais para manter uma falsa paz pressão por dentro e por fora Neemias não teve de enfrentar apenas este ataque dos estrangeiros pagãos mas também teve problemas que surgiram entre os seus próprios homens com relação às condições que todos eles enfrentavam muitas vezes quando Deus nos convoca enfrentamos resistência e oposição vindas de dentro e de fora os homens de Neemias estavam ficando cansados eles estavam enfrentando tantos escombros que aquilo estava impedindo o progresso deles também havia outro problema os trabalhadores ricos estavam pressionando financeiramente as famílias que estavam em débito cobrando grandes somas de juros sobre os campos que essas famílias cultivavam isto desanimou os homens cujas famílias estavam sofrendo estes problemas internos tornaram ainda mais difícil resistir à coerção e ao desânimo por parte dos inimigos deles e intimidação por todos os lados já passei por situações assim quando comecei a viajar pediram-me para ajudar em uma igreja que havia perdido seu pastor ela se situava em uma cidade pequena de 800 pessoas no meio do nada depois de dois cultos todos os adolescentes dali haviam se arrependido e tido uma experiência com o poder de Deus assim como muito adultos por causa do que Deus estava fazendo a audiência dobrou para quase 100 pessoas minha esposa e eu sentimos tanta compaixão por aquelas pessoas que nos oferecemos para cancelar as nossas próximas seis semanas de reuniões e ficarmos para edificar um fundamento firme naquela igreja para prepará-la para um novo pastor algumas pessoas da diretoria não gostaram do que preguei um homem estava contrariado porque quando chegamos para o terceiro culto todos os adolescentes estavam sentados nas duas fileiras da frente da igreja onde ele e sua mulher costumavam se sentar anteriormente aqueles jovens se sentavam bem ao fundo outros acharam que eu ministrava com muita veemência resumindo aqueles homens da diretoria queriam me controlar eles queriam dirigir a igreja do jeito deles depois de várias reuniões com eles finalmente eu disse serei a pessoa que estará em posição de autoridade durante as seis semanas em que estiver aqui e então seu novo pastor assumirá esta é a única maneira das coisas funcionarem vocês decidem no dia em que eles deveriam me comunicar sua decisão recebi um telefonema de um traficante de drogas local cuja mulher estava participando dos cultos ela havia confessado a ele que estava cometendo adultério com o melhor amigo dele ele decidiu descontar a sua frustração em mim e na igreja ele me disse que iria me causar problemas naquela noite não dei muita atenção àquela ameaça algumas horas depois um dos membros da diretoria que nos apoiava me informou que aquele homem havia ligado para ele e ameaçado explodir a reunião eu disse ao membro da diretoria chame a polícia e peça a eles para verificarem essa informação algumas horas depois recebi uma ligação da polícia um oficial disse senhor bevair por favor venha até a delegacia e assine este documento para sancionar a prisão desse homem eu disse policial eu não quero ver esse homem preso ele está sofrendo tudo o que estou pedindo é um pouco de proteção hoje à noite do lado de fora do prédio ele disse meu turno termina dentro de quatro horas e a delegacia mais próxima fica a cinquenta e seis quilômetros de distância eles não poderão enviar ninguém esta noite respondi ainda assim não quero que este homem seja preso o oficial me perguntou senhor bevair há quanto tempo o senhor mora aqui eu disse a ele que não morava naquela cidade ele disse senhor bevair eu conheço este homem ele tem má reputação por aqui suspeita-se que haja um contrabandista de drogas que ele seja esse homem e se ele tomar algumas cervejas eu não colocaria a mão no fogo por ele eu não podia acreditar no que estava ouvindo o policial estava dizendo que aquele homem era perigoso então eu sabia que ele realmente deveria ser mas eu ainda não sentia nenhuma liberação de Deus para assinar o mandato de prisão então recusei e depois agradeci ao oficial eu não estava tratando apenas com as ameaças daquele homem mas também com os problemas com a diretoria pensei isso é ridículo esta diretoria está me dando dor de cabeça eles não me querem aqui agora minha família e eu estamos sendo ameaçados por um louco tudo em mim queria sacudir a poeira dos pés e tirar a minha família da cidade antes do anoitecer se eu não soubesse que Deus havia me enviado teria partido pelo bem da minha família no entanto meu coração não me permitia partir por três motivos primeiro Deus havia me enviado e eu não tinha ouvido o Senhor me dizer para partir segundo eu não queria abandonar todos aqueles que haviam sido tocados por Deus e terceiro se você fugir uma vez por causa da intimidação será mais fácil fugir da próxima vez eu tinha a mente do Senhor e decidi ficar se a diretoria concordasse é claro orei durante toda aquela tarde foi um dos momentos mais fortes de oração que já vivi o dom de Deus foi fortalecido em mim e eu estava pronto para a noite contudo quando cheguei à igreja descobri que não ficaria ali a diretoria havia se reunido alguns instantes antes da hora prevista para o início do culto um dos diáconos me informou que eles haviam votado que eu deveria partir o culto daquela noite seria o meu último culto fiquei triste mas decidi me concentrar simplesmente no que Deus queria fazer por aquelas pessoas à noite preguei uma mensagem poderosa e o poder de Deus atingiu aquelas pessoas com tanta força que as pessoas ficaram espalhadas pelo chão por toda parte muitos que estavam desviados entregaram suas vidas ao Senhor o homem que havia feito a ameaça nem sequer apareceu no final do culto tive de anunciar que a diretoria não queria que eu ficasse subiu um clamor do meio do povo e eu não havia ido ali para levar divisão então me senti em paz quanto a ir embora uma semana depois aquela mesma diretoria elegeu um pastor que mais tarde descobriram ser homossexual eles passaram por quatro pastores no ano seguinte o espírito de intimidação que estava operando na diretoria daquela igreja causou uma séria destruição aquela congregação permaneça firme e focado tão logo Neemias lidou com os problemas internos entre seus homens outra onda de intimidação atingiu Sambalate e Jessen mandaram dizer-me vem encontremos nas aldeias no vale de Osno porém inventavam fazer-me mal intentavam fazer-me mal enviei-lhes mensageiros a dizer estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco quatro vezes me enviaram o mesmo pedido eu porém lhes dei sempre a mesma resposta Neemias 6 versos 2 a 4 Sambalate e Jessen insistiram tentando distrair Neemias mas Neemias permaneceu firme concentrada no que Deus lhe havia ordenado fazer ele não se deixaria deter da sua missão o inimigo quer nos desviar para nos tornar ineficazes no nosso trabalho Satanás não tentará isto apenas uma vez ele é persistente precisamos ter uma determinação mais forte do que ele é por isso que a Bíblia diz que devemos resistir-lhe firmes na fé 1 Pedro 5 verso 9 a palavra firme significa forte e imóvel muitas pessoas desistem depois de alguns golpes do inimigo em vez de permanecerem imóveis até que a vitória seja completa Sambalat enviou seu servo uma quinta vez a Neemias desta vez com uma carta que o acusava de estar em rebelião e de se posicionar como rei de Judá esta era uma mentira deslavada mesmo assim Neemias não se deixou paralisar ele estava muito concentrado para ser desviado por calúnias frequentemente somos desviados da rota por tentarmos suavizar as coisas com o inimigo que está tentando nos intimidar já tive de olhar para algumas pessoas e dizer por que você está permitindo que as mentiras desta pessoa afetem o que Deus o chamou para fazer só porque ela está acusando você isso não significa que ela está certa ou que deseja a verdade você precisa saber o que Deus diz sobre você e o plano dele para você por que tentar racionalizar com a insensatez a Bíblia diz não respondas ao insensato segundo a sua estutícia para que não te faça semelhantes a ele provérbios 26 verso 4 a última pessoa que tentou paralisar Neemias foi um homem que profetizou que ele devia buscar refúgio no templo porque o inimigo estava vindo para matá-lo mas se Neemias deixasse o local da obra aquilo enfraqueceria os homens e impediria a obra de ser concluída Neemias respondeu homem como eu fugiria e quem é como eu que entre no templo para que viva de maneira nenhuma entrarei Neemias percebeu então que Deus não havia enviado aquele homem ele pronunciar aquela profecia contra Neemias porque Tobias e Sambalat eu haviam contratado agora veja o que Neemias disse depois disso ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me Neemias 6 verso 13 o inimigo pode lhe dar uma má reputação intimidando-o para que você se proteja a qualquer custo Neemias tinha a mente do senhor por isso ele podia discernir o que era puro e verdadeiro do que era mal e enganoso Neemias resumiu os estratagemas de Sambalat Gessém e Tobias da seguinte forma estavam todos tentando intimidar nos pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra eu porém orei pedindo fortalece agora as minhas mãos Neemias 6 verso 9 vemos mais uma vez o propósito da intimidação enfraquecer-nos para que não consigamos realizar a vontade de Deus e não resistamos mais ao intimidador se não nos levantarmos contra isso com firmeza sucumbiremos o diabo nosso inimigo tenta muitos caminhos diferentes de intimidação quando invadimos o seu território ele não tenta uma vez e depois desiste se ele conseguir nos paralisar nos enfraquecer ou nos atrasar neste caso ele impede o reino de Deus de avançar Neemias e seus homens terminaram a construção dos muros agora cercada por proteção a cidade estava a caminho da restauração não foi fácil uma tremenda resistência e oposição não se levantaram contra eles em cada passo do caminho mas o povo sabia que Deus havia falado e se recusou a recuar rompendo a resistência a tenacidade de Neemias é um exemplo clássico do que os crentes são exortados a fazer não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus Filipenses 3 verso 12 a palavra-chave é prossigo que no original significa avançar energicamente apesar das dificuldades se Paulo disse por meio do Espírito Santo avanço energicamente apesar das dificuldades então como no caso de Neemias vemos que ele enfrentou resistências com frequência nós não tropeçamos na resistência ao contrário precisamos avançar contra ela Paulo prosseguiu dizendo apresso-me em direção ao alvo a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus Filipenses 3 verso 14 há um alto chamado e um chamado inferior o alto chamado é uma vida que é vivida na terra de acordo com os padrões do céu é ver o reino de Deus manifesto através de uma vida individual as pessoas que vivem no alto chamado controlam o seu ambiente permanecendo na sua autoridade elas transformam a atmosfera espiritual que passa da opressão para a liberdade as trevas não podem vencer a luz a luz expulsa as trevas quanto mais brilhante a luz mais as trevas são desalojadas é assim que acontece quando andamos na autoridade do reino de Deus colocamos o nosso ambiente sob o governo de Deus Jesus podia comer com pecadores porque ele controlava a atmosfera se você é mais forte em Deus do que o incrédulo no diabo você controlará a atmosfera se um pecador é mais dominante no mal do que o crente na justiça o incrédulo controlará o ambiente espiritual quando você decide viver no alto chamado enfrentará oposição e resistência ora todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos segundo Timóteo 3 verso 12 mais uma vez nos é dito através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus atos 14 verso 22 no entanto muitos cristãos se contentam com o chamado inferior e vivem de acordo com ele porque eles não querem enfrentar a resistência que acompanha o avançar energicamente em direção ao alto chamado eles preferem se conformar com o ambiente que os cerca do que transformá-lo por meio da confrontação segundo Deus é muito mais fácil se misturar aos outros do que resistir a eles quando se deparam com a oposição alguns se contentam em fazer concessões em buscar o caminho da menor resistência creio que a nossa má vontade em resistirmos pode ser parcialmente atribuída a facilidade e segurança que construímos em nossas vidas projetamos cuidadosamente o nosso estilo de vida a fim de evitarmos qualquer forma de dificuldades não que eu defenda as dificuldades voluntárias mas creio que confiamos mais nos nossos planos e programas do que em Deus temos seguros de vida de saúde e de carro se adoecemos corremos para o médico sem orar primeiro sabendo que o nosso seguro cobrirá os custos nossos empregados nos dão contra-cheque no final de cada mês se perdermos nossos empregos podemos recorrer ao auxílio desemprego se esse seguro se esgotar temos a aposentadoria se não conseguirmos a aposentadoria podemos encontrar algum outro programa que cuide de nós talvez até um que remunere a preguiça a televisão também encoraja o nosso estilo de vida passivo o povo norte-americano assiste em média cerca de 24 horas de televisão por semana permitimos que as redes de comunicações e Hollywood pensem por nós nossas ideias são formadas pelo que absorvemos de suas programações os fornos de micro-ondas e as redes de fast food nos prometem comida instantânea com pouco ou nenhum sabor algumas até garantem uma refeição grátis se a comida não for servida dentro de 15 minutos temos correio noturno lavagem a seco em uma hora revelação de fotos em uma hora lubrificação rápida para carros e acesso às notícias mundiais 24 horas e estas são apenas algumas das conveniências disponíveis para nós a maioria delas é positiva elas têm o objetivo de nos liberar para buscarmos aquilo que é realmente importante no entanto muitas vezes falhamos em escolher o que é importante muitas pessoas hoje em dia não buscam alguma coisa se tiverem de se esforçar muito para obtê-la infelizmente esta mentalidade se infiltrou na nossa igreja ocidental poucos cristãos possuem o caráter persistente e determinado necessário para obter o alto chamado de Deus quando se deparam com a oposição eles se voltam para o caminho da menor resistência a princípio esta rota de fuga parece ser uma boa escolha com sua promessa de facilidade mas este caminho é pavimentado com as características da mornidão concessão apatia e autopreservação Jesus nos instruiu a confrontarmos as montanhas da adversidade e assim elas serão removidas em outras palavras exploda a montanha ainda que tenha de fazê-lo pedra por pedra como Neemias os verdadeiros guerreiros em Cristo avançam energicamente em direção às montanhas confiantes de que nada é impossível aquele que crê ao contrário os que viajam pelo caminho da facilidade andam em volta de suas montanhas para evitar o confronto o fluxo do sistema deste mundo é estabelecido pelo príncipe da potestade do ar o domínio dos céus está em oposição direta a este fluxo seguir o caminho do céu significa que enfrentaremos confrontos constantes por parte do sistema deste mundo infelizmente este sistema mundano prevalece também nas nossas igrejas comparo esta oposição a remarmos um barco contra a corrente de um rio que corre rapidamente você precisa avançar continuamente contra o fluxo d'água os seus remos devem estar firmemente posicionados na água e você precisa continuar a remar você não pode esmorecer nem por um minuto se o fizer pode continuar seguindo corrente acima por algum tempo por causa do impulso mas logo estará descendo o rio o seu barco pode ainda estar virado corrente acima mas você estará indo corrente abaixo isso ilustra o que acontece quando os crentes não avançam eles ainda estão apontando na direção do cristianismo mas agora estão fluindo de volta para o mundo eles se tornam religiosos perdem o seu poder e passam a ser ineficazes citando as palavras exatas de Jesus eles para nada mais prestam seja forte depois que Paulo exortou Timóteo para avivar o dom de Deus ele rapidamente acrescentou tu pois filho meu fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus para avançar e vencer a intimidação precisamos ser fortes do mesmo modo Paulo advertiu a igreja de Corinto sede vigilantes permanecei firmes na fé portai-vos varonilmente fortalecei-vos um crente corajoso enfrenta situações difíceis sem recuar diante delas Deus encorajou Josué não uma vez mas sete vezes para ser forte e ter bom ânimo tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares 1 Josué 1 verso 7 observe que Deus disse para ele ser forte e muito corajoso com que propósito para vencer guerras ou para ser um grande líder não com propósito de guardar a palavra do Senhor deste modo Josué seria um grande líder e ganharia todas as guerras a intimidação tenta arrancar de você a sua liberdade de obedecer a vontade ou a palavra de Deus por isso devemos ser fortes e corajosos em todo tempo para que não venhamos a nos desviar inconscientemente do que sabemos ser certo vamos definir a palavra coragem atitude ou reação de enfrentarmos e lidarmos com qualquer coisa que seja reconhecidamente difícil perigosa ou dolorosa em vez de recuarmos diante dela agora qual é o contrário de coragem você poderia automaticamente supor que o contrário de coragem é medo ou fraqueza e isso é verdade até certo ponto entretanto se acrescentarmos o prefixo diz a palavra courage em inglês temos a palavra discourage que significa desânimo assim vemos que Deus ordenou a Josué e a nós que fossemos fortes e corajosos não permitindo que o desânimo entre em nosso coração o desânimo nos impede de cumprir a vontade de Deus vamos definir desânimo privar de ânimo tornar menos confiante ou esperançoso desencorajar você se lembra de como Elias ficou oprimido pelo desânimo por causa da intimidação de Jezabel ele recuou e fugiu ele estava tão desencorajado que foi destituído da sua autoridade precisamos tratar o desânimo como um inimigo nós subestimamos o poder que o desânimo tem de nos impedir de cumprirmos o alto chamado de Deus se Deus diz a Josué sete vezes para ser forte e corajoso então nós também devemos dar atenção a isso o desânimo é um assassino se não for confrontado ele fará com que nós recuemos todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se comprasa minha alma Hebreus 10 verso 38 é importante entender que Deus não se agrada dos covardes sabemos que o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho quanto porém aos covardes incrédulos abomináveis assassinos impuros feiticeiros idólatras e todos os mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte Apocalipse 21 verso 7 8 a palavra covarde significa alguém que demonstra um medo desprezível diante da dor ou do perigo não é sério saber que Deus inclui os covardes no mesmo grupo dos assassinos e dos sexualmente imorais no entanto nós nos desculpamos afirmando que o comportamento covarde é uma fraqueza na verdade a covardia vem da incredulidade e a incredulidade custou aos filhos de Israel a vida deles eles nunca entraram na terra prometida vemos pois que não puderam entrar por causa da incredulidade hoje não é diferente um covarde não conquista ele não receberá aquilo que é prometido o Senhor nos exortou com firmeza através do apóstolo Paulo vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo para que ou indo ver-vos ou estando ausente ouça no tocante a vós outros que estáis firmes e quem em nada estáis intimidados pelos adversários Filipenses 1 e nos versos 27 e 28 permaneça firme e não permita que os seus adversários o aterrorizem seja corajoso seja forte e bravo pronto para enfrentar e lidar com qualquer oposição em vez de recuar diante dela no versículo no versículo seguinte Paulo prossegue porque vos foi concedida a graça de padecer despor Cristo e não somente de crer desnele que sofrimento é este que devemos padecer Pedro responde dizendo ora tendo Cristo sofrido na carne armai-vos também vós do mesmo pensamento pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens mas segundo a vontade de Deus 1 Pedro 4 versos 1 e 2 o sofrimento que enfrentamos e suportamos ocorre quando a nossa carne ou a influência das pessoas nos pressiona para seguirmos em uma direção enquanto a vontade de Deus para nós significa ir na direção oposta somos ordenados a sermos fortes e corajosos para que possamos guardar as palavras do Senhor Pedro disse que devemos nos armar para isto um cristão que não está armado ou preparado para sofrer é como um soldado que vai para a batalha desarmado esse soldado será capturado ou morto os cristãos que não estão preparados para sofrer são facilmente capturados e mantidos prisioneiros pelo temor do homem a intimidação devemos esperar nos depararmos com a resistência que acompanha nossa busca pelo auto chamado no entanto Paulo foi rápido em dizer confiantemente o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial a ele glória pelos séculos dos séculos amém Deus sempre nos livrará e nos levará para a sua glória aleluia leia com atenção as palavras de exortação de Deus leia-as como se você nunca as tivesse visto antes pare e dedique tempo para meditar com atenção em cada palavra permitindo que o Espírito Santo as ilumine se Deus é por nós quem será contra nós Romanos 8 31 quem nos separará do amor de Cristo será tribulação angústia perseguição fome nudez perigo ou espada em todas estas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Romanos 8 35 e 37 filhinhos vós sois de Deus e tem desvencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo 1 João 4 verso 4 guarde a pureza do seu coração e permaneça na sua posição de autoridade como filho e servo de Deus então você poderá declarar com ousadia o Senhor é o meu ajudador não temerei que me poderá fazer o homem epílogo ao encerrar este livro eu exorto a nunca permitir que nenhum fracasso anterior o detenha não julgue o seu futuro com base nas coisas que lhe aconteceram se você fizer isso jamais superará o seu passado não importa quantas vezes você falhou há uma esperança infalível Deus é especialista em transformar covardes em campeões o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza como exemplo de encorajamento veja a vida de André o irmão de Simão Pedro na noite em que Jesus foi preso os discípulos todos deixando fugiram Pedro não foi o único que ficou intimidado André também fugiu para salvar sua vida mas este ato singular de covardia não significava que André permaneceria sendo um covarde depois da ressurreição de Jesus André pregou na Etiópia que estava sob o governo romano o que se segue é um relato histórico de como ele glorificou o nome de Jesus quando André através de sua pregação diligente levou muitos a fé em Cristo a Égias o governador pediu permissão ao senado romano para obrigar todos os cristãos a fazerem sacrifícios e a honrarem os ídolos romanos André achou que devia resistir a Égias e foi até ele dizendo-lhe que um juiz entre os homens deveria antes de tudo conhecer e adorar o seu juiz no céu adorando o verdadeiro Deus disse André ele deveria banir todos os falsos deuses e ídolos cegos de sua mente furioso com André a Égias procurou saber se ele era o homem que havia recentemente causado a queda do templo dos deuses e persuadido os homens a se tornarem cristãos uma seita supersticiosa que recentemente havia sido declarada ilegal pelos romanos André respondeu que os governantes de Roma não compreendiam a verdade o filho de Deus que veio ao mundo para o bem do homem havia ensinado que os deuses romanos eram demônios inimigos da humanidade ensinando os homens a ofenderem a Deus e fazendo com que ele virasse as costas para eles servindo ao diabo os homens caem em todo tipo de iniquidade disse André e depois que morrem nada é lembrado exceto seus feitos malignos o proconsul ordenou André que não pregasse mais estas coisas ou ele enfrentaria uma crucificação rápida ao que André respondeu eu não teria pregado a honra e a glória da cruz se temesse a morte da cruz ele foi condenado a ser crucificado por ensinar uma nova seita e por tirar a religião dos deuses romanos André indo em direção ao lugar da execução e vendo a cruz que o esperava nunca mudou sua expressão nem enfraqueceu seu discurso seu corpo não esmureceu nem sua razão lhe falhou como geralmente acontece aos homens que estão para morrer ele disse ó cruz tão ansiada e desejada com uma mente disposta alegremente e desejosamente vou a ti sendo o aluno daquele que foi pregado em ti porque sempre foi teu amante e ansiava por abraçar-te este não era o mesmo homem que fugiu para salvar sua vida quando Jesus foi preso ele havia mudado na verdade todos os discípulos que haviam fugido acabaram sendo mortos por causa do seu testemunho de Jesus Cristo Deus concedeu a eles o privilégio de enfrentar exatamente aquilo do que eles haviam fugido ao entregarem suas próprias vidas o poder da intimidação foi quebrado isso deveria consolar você sabendo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus o testemunho desses discípulos testifica como Deus transforma os nossos fracassos em vitória não recue mas ouse acreditar naquele que o amou e se entregou por você vamos orar juntos Pai em nome de Jesus eu te peço que me fortaleças através do teu amor e sabedoria perdoa-me por recuar em momentos de dificuldade para preservar o meu conforto e a minha segurança Senhor Jesus neste dia escolho negar a mim mesmo tomar a minha cruz e te seguir sou teu servo recebo a tua graça que me dá poder para que eu possa falar a tua palavra e realizar a tua vontade com toda ousadia e amor agora dirija-se ao espírito de temor e controle quebro as palavras de intimidação e controle proferidas sobre a minha vida por mim ou por outras pessoas quebro as garras do medo do homem sobre a minha vida eu me submeto a Deus e resisto a vocês espíritos imundos das trevas não darei lugar a vocês em minha vida e assim prossigo em nome do meu Senhor Jesus Cristo amém ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória ao único Deus nosso Salvador mediante Jesus Cristo nosso Senhor glória majestade império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos amém Judas 24 e 25 cinco